Com a palavra, o doutor Everton Elias Martins, presidente da Associação de Empreendedor Solar do Movimento Solar Livre. Bom dia, presidente, deputado Gil Pereira, deputado Ricardo Campos, demais autoridades da mesa e as entidades irmãs da Luta pelo Sol, que estão aqui. Acho que Walter Abreu mostrou tudo. Tem uma apresentação, mas acho que vou comentar sobre propósito. O propósito e o mérito, penso que, dessa audiência, não era dizer se a CEMIG é boa ou ruim. A gente sabe que é boa, é uma grande empresa, superimportante para Minas. Então, vejo que foi feita uma abertura bem inflamando esse tema, mas eu quero reforçar que todos nós aqui gostamos da CEMIG, para não ter essa dúvida. E que as pessoas que estão aqui são pequenos integradores. Eu represento a entidade de microgeração distribuída, não são usinas de assinatura de energia, como o Walter Abreu mostrou da CEMIG, sim. Então, no aspecto de mérito, eu entrei no site da CEMIG agora e vi aqui que ela é uma companhia de capital aberto, com mais de 200 mil acionistas em 39 países. E ela diz aqui que suas ações são negociadas na Bolsa de São Paulo, Nova Iorque, Madrid, site da CEMIG. Você pode entrar no celular, não estou olhando a apresentação. E apoiada pelo pilar econômico, grave essa palavra, da sustentabilidade. A CEMIG vem consolidando sua participação societária em várias empresas de relevância no setor energético nacional e está presente em 24 estados e distrito federal. Bom, tem um organograma embaixo, e vocês podem olhar melhor. Nesse organograma, você tem a composição da companhia. E lá você tem Taesa com 21%, você tem CEMIG-GT com 100%, CEMIG-D 100%, CEMIG-SIM com 100% dentro desta composição. Então, ela é 100%, CEMIG-SIM, e o Walter, 100% CEMIG-SIM está conectada com CEMIG. Está dentro da estrutura, está no site. Então, todo propósito econômico tem uma intencionalidade no mercado de capitais. E toda ação é intencional. Então, em 17 de maio, quando estiveram aqui e houve a conversa, deputado Ricardo Campos, e ela foi uma conversa de bater um papo sobre o tema, mas esses integradores e distribuidores estão sangrando, de fato. E o que o Walter Abreu mostrou aqui, que está no meu slide também, de outra pessoa, vou passar aqui também, é a ação, é a comprovação da ação da CEMIG-SIM através desses cadastros. Então, os consumidores são as provas cabais. Isso é um fato concreto, não é uma ilusão de ótica que foi apresentada ali pelo Walter Abreu. É um documento com a conversa de um vendedor da CEMIG-SIM. E aí, quando a gente olha, elogiamos bastante a CEMIG no início, da apresentação superimportante, mas quando a gente fala de geração de emprego, deputado Gil Pereira, nós temos um horizonte, está no site aqui da CEMIG, 4.969 empregos no fechamento de 2022, superimportante. Nossos colegas que trabalham lá, muitos. No entanto, a GD está no horizonte de 23 mil mais empregos no mesmo período, distribuídos em todos os municípios do Estado, do mais rico ao mais pobre, gerando recolhimento de impostos e emprego na ponta. Quando a gente fala da questão jurídica e pega um aliminar que foi empetrada, se não me engano, pela Bessolar, não é, Bárbara, que fez esse trabalho brilhante de dar essa iniciativa, uma estrutura muito boa, teve um aliminar favorável, engajamento do Bruno aqui na região muito forte. No entanto, a CEMIG, como empresa responsável, começou a cumprir de maneira bela, permitindo que o consumidor, a dona de casa, a dona Maria, que tem uma conta de 300 reais, fosse obrigada a injetar energia das 19 horas às 5 da manhã. E ficou inaugurada pela CEMIG a energia lunar. E foi bem explicado pelo advogado Baal, num vídeo que ele postou na internet. Pode parecer brincadeira, trouxe justificativas por mérito disso, mas, de fato, isso viralizou na internet. Aqui nós temos a energia da lua. Das 19 às 5, as pessoas não têm condição de comprar tecnologia de bateria para fazer isso. Muito difícil. Então, olhando esses pontos, vou passar a apresentação. Pode passar a slide para mim, por favor? Ah, para lá. Eu vou pular isso aqui, que já foi dito. Mas, assim, nós não estamos falando aqui de mini geração de grande porte. Tenho até alguns colegas que trabalham com isso. Eu ouvi, no início, dito que os outros querem manipular vocês. Eu ouvi isso aqui, acho que foi um deputado que disse. Eu gostaria de saber quem são os outros. Está certo? Porque muitos que estão aqui são colegas meus que ligaram chorando, que estavam vendendo a empresa para pagar as decisões trabalhistas. Não foi um nem dois, não. Está certo? E aí nós começamos a nossa Assembleia com muitos méritos para a Semig, e eu acho que é válido. Mas o propósito e a intencionalidade desse pessoal que está aqui, de pequeno porte, micro geração, não é a mesma intencionalidade econômica de milhões, bilhões, que está dito no site aqui da Semig, e publicamente as captações de investimento em mini geração para assinatura de energia. O propósito desse pessoal e a intencionalidade deles terem rodado 500 quilômetros, 1.000 quilômetros, a intencionalidade deles estarem aqui é garantir 20 empregos, 10 empregos, 30 empregos nos seus municípios. E, em termos de eleitores, deputado Gil Pereira e Ricardo Campos, é uma força maior, e eu lhe garanto isso, em todos os municípios do Estado de Minas Gerais. Portanto, nós estamos diante de uma competição desleal, tem lei para isso, tem CAD que nós vamos provocar através da Comissão de Minas de Energia em Brasília, e vamos chamar as entidades irmãs para estar conosco nessa luta em Brasília, porque não está tudo bem. Se estivesse tudo bem, a gente não estava aqui, a gente tem mais coisa para fazer. A gente tem que vender kit. Kit de 15 mil reais, de 10 mil reais, de 7 mil reais. É muito diferente esse universo daqueles anúncios que a gente acompanha da Semig e Sindic, captamos 170 milhões e tal. Esse não é nosso mundo, esse não é nosso vocabulário. É uma outra história que nós vivemos. E aí a Dona Maria, com a casinha de 300 reais, recebe a negativa, mas depois ela recebe uma proposta de um call center, um logotipo da Semig e Sim, no WhatsApp, dizendo, olha, está resolvido agora, comigo pode. Isso está valendo para a sorveteria, para o açougue, para a padaria, em todo lugar. Então, eu trouxe casos semelhantes, e o que o Walter Abreu disse, isso complementa essa prova cabal, onde aqui a Dona Thelma, claro que a gente não colocou o nome ali por questões de LGPD, proteção de dados, e a gente respeita muito isso, mas é a mesma tela que o Walter apresentou, com o WhatsApp, com a outra pessoa, de outra cidade, de outro município, com um sistema de outro tamanho. Isso está evidente, está escrito no site da Semig. Veja que, nesse caso aqui, foram 37 dias após, deixa eu voltar aqui, pode voltar uma tela, por favor? Isso. Reprovou o projeto, 37 dias depois, o call center fala com a mesma, com a Dona Thelma. Lá, no salão de beleza, que ela queria botar a plaquinha solar no telhado dela. Detalhe, ela não está vendendo a Semig, sim, a assinatura de energia, ela está vendendo um kit fotovoltaico, kit que dá a potência do inversor, que tipo de placa, virou o vendedor de kit. Ok? Então, o Bruno, que tem um distribuidor, não vai vender mais kit para o integrador que ia lá instalar um sistema, porque a Semig, sim, está fazendo isso. Agora, como é que vai competir? O Bruno consegue competir com a Semig? Penso que não. Você, integrador, consegue competir com a Semig? Penso que não. E veja que os prazos de atuação comercial estão ficando cada vez mais curtos, e manda, inclusive, com especificação técnica, economia e tudo mais, para o consumidor. Já caminhando aqui para a conclusão, vou voltar mais uma aqui. Então, o que a gente... Pode finalizar. O que a gente constata aqui? Não é de falar do passado, dos anos 80, dos anos 90, da parte de concessão, quando separou geração, transmissão e distribuição, onde muitas concessões que tinham geração entregaram suas hidrelétricas porque não podia ter geração. Ela tinha a distribuição. E o modelo de negócio era quem trabalhou em concessionárias, sabe disso. Só que a distribuição arrumou um jeito de vir para a geração, sem leilão, sem nenhum processo lá em Brasília, de outro jeito. E aproveitou o know-how que vocês construíram em 12 anos. Eu lá com o primeiro, o Sisteminha Solar, o Gustavo Buiat lá com o primeiro, começando, o João Marco, que está aqui, os primeiros, o Luiz, que está ali. A gente se conhece há muito tempo. Só que tem uma escala financeira, econômica, muito maior do que todos nós. e aí, qual é a estratégia? Eu dou uma resposta que não é técnica, não é engenharia, não tem um RT recolhido ali, não tem um laudo, não tem nada, eu faço uma carta padrão, pego uma orientação de uma associação que mandou um PowerPoint mandando fazer copycola, você já correu nos grupos aí, e aí, reprova todos os projetos. Aí eu pergunto, cadê o documento comprovando que fluxo reverso, sendo que é energia, o eletro não escolhe lado para correr, só que querem fazer a gente acreditar que o eletro escolhe lado para correr. Então, está voltando lá no curso técnico do SENAI com a gente, será que isso não é muito abusivo? Então, é o abuso do abuso do abuso, essa é a leitura que a gente faz. Então, a gente espera que esse encaminhamento que o Walter sugeriu possa avançar aqui, deputados Gil Pereira e Ricardo Campos, de forma que esse volume de eleitores que estão aqui na sala, vamos olhar dessa forma, possam ser respeitados, porque eles têm família. Se somar os 15 mil e pouco, mais os seus familiares, vai para quantos eleitores no estado de Minas Gerais? E isso impacta lá no governo federal também, e nós vamos lá. Estamos tentando audiência com o ministro de Minas de Energia, ainda não tivemos pauta, porque estava ocupado entregando viatura da PM aqui em Minas Gerais, e eu acho que a pauta deve ser essa aqui, porque é muito mais emprego que está aqui. Então, essas são minhas considerações. Agradecemos ao Everton Elias Martins, presidente do Empresador Solar, Movimento Solar, pelas suas colocações. Eu só quero aqui, eu tenho certeza que o Ricardo, que o Caporezo, que o Bino, nós não estamos aqui pensando em voto, nós estamos pensando em emprego, em desenvolvimento do Estado, em momento nenhum, nós queremos fazer as coisas, fazer as leis, pensando em emprego, não, em voto, não, é emprego, e isso é que nos motiva, e por isso nós estamos aqui como homens públicos para representar, embora a pessoa votando, não votando, essa é obrigação nossa, primeiro que Deus nos deu essa oportunidade, e o povo de Minas Gerais. Então, eu vou passar a palavra agora para a doutora Marina, minha amiga também, a doutora Marina Meia Falcão, que é presidente da Comissão de Direito e Energia da OAB-MG, para que ela possa fazer a sua explanação e as suas colocações. Deputado Gil, muito obrigada pelo convite, agradeço você, agradeço o deputado Ricardo Campos, e antes de eu começar aqui a minha fala, eu queria pedir muitas palmas para o senhor, porque o senhor é conhecido como deputado do Sol, vem lutando pela geração distribuída há muito tempo, e assim como todo mundo que está aqui, como empreendedores, empreendedores, micro e mini geradores de energia, que estão lutando por um espaço, e eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com uma solução. Até mesmo resgatando a fala do deputado Bim, que estava aqui na mesa, a gente vai buscar um equilíbrio, uma transparência e um diálogo. E eu tenho certeza que com essa nova visão do doutor João Paulo, que é o diretor da CEMIG agora, que veio para agregar e transformar a Ataval, ter esse discurso de ódio em amor, eu tenho certeza que a gente vai sair daqui como solução. Então, antes de eu começar a falar, eu peço muitas palmas para o deputado de Rio Pereira e para todos vocês. Obrigado. Obrigado. Como o deputado disse, além de eu ser diretora jurídica do INEL, também, Instituto Nacional de Energia Limpa, que não pôde estar aqui presente, o doutor Hebert mandou um abraço, eu estou atualmente como presidente da Comissão de Direito de Energia da OAB de Minas Gerais, inclusive, meu vice-presidente e diretor, Marcelo Tanos, está aqui no palco. Conheço muitos de vocês que estão aqui, que começaram pequenininho lá atrás, juntamente com o Jomar, com o Delcides ali da Big Sol, que, inclusive, foi um dos primeiros aqui, junto com o Luiz. E a gente também acompanha essa luta aí desses microgeradores e desses geradores de emprego e renda para o nosso Estado. Fui egressa também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui no nosso Estado, deputado, e eu sempre lutei por um desenvolvimento econômico sustentável e essa busca do diálogo sempre aconteceu, inclusive, tivemos sempre a CEMIG como parceira. E, nesse trabalho, pela comissão, como presidente, fizemos também diversas reuniões com a CEMIG, a própria Luciene está aqui presente, o doutor João Paulo também, juntamente com o Movimento Solar Livre, o Everton, buscando sempre esse diálogo e levando vários casos, não somente de associados e pessoas que nos procuravam, tanto pela Comissão de Direito de Energia como pelo Instituto Nacional de Energia Limpa. Em relação ao artigo 73, que foi mencionado aqui, e essa união do setor, o que eu acho que a gente tem que lutar e buscar esse diálogo, essa transparência e esse equilíbrio e buscar esse amor para trazer uma solução para todos vocês. Que o direito e o acesso à rede é garantido para todas as unidades consumidoras. Então, que não apenas o artigo 73 seja cumprido de maneira integral, mas como também o artigo 15 da Resolução 1000 seja aplicado e esse acesso que é garantido não apenas na Resolução 1000, mas também na Constituição seja um direito a todas as unidades consumidoras acessantes de ter esse acesso à rede. E, por fim, também, eu coloco aqui a disposição, a Comissão de Direito de Energia, a disposição de todos. Temos recebido muitos microgeradores, muitos microempreendedores individuais, empresas pequenininhas, médias, grandes. Já tivemos lá com o doutor Walter, lá em Janaúba, a empresa Sertão Solar, vários de vocês aqui. E contem com o nosso apoio também, que eu acho que essa interface e esse equilíbrio e essa busca de uma solução tem que acontecer o mais rápido possível e todos juntos. Eu acho que essa mesa aqui que o senhor conseguiu reunir, deputado Gil Pereira, representa isso, representa uma união de todos os setores que estão aqui presentes. Não apenas o Movimento Solar Livre, mas eu cito aqui também o INEL, a ABGD aqui com o Walter Abreu, a AB Solar, o Jomar, que representa todos os empreendedores também da região dele, o G5 Solar, que tem um papel extremamente importante, e todos vocês que estão aqui e precisam também ser ouvidos agora. Por fim, eu quero pedir licença para mandar um abraço também para o doutor Aloysio Vasconcelos, amigo do meu pai, estudou com o meu tio e uma grande pessoa aí do setor elétrico, acompanhando a nossa comissão aqui. Agradeço mais uma vez, deputado, e me coloco à disposição, tanto pelo Instituto Nacional de Energia Limpa como pela Comissão de Direito de Energia da OAB. Muito obrigada. Obrigado, doutora Marina. Eu vou passar agora a palavra para o nosso deputado Capurizo, para que ele possa, ele estava lá votando os projetos lá no plenário, e chegou, não teve condição de falar no início. Então, vou passar a palavra para o deputado Capurizo, o nosso grande representante lá do... Quero convidar também o vereador Francisco de Assis, Paiva Nobre, que é vereador e representante da Avança, que possa fazer parte dessa mesa também. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Gil Pereira. Parabéns pelo trabalho. Boa tarde, deputado Ricardo Campos. Pessoal, inclusive, estava aqui anotando ainda um pouco do que eu tenho para falar a respeito desse tema, mas eu vou ser bastante direto e eu quero a atenção de todos vocês. Quem aqui, presente, já ouviu falar no caso das ECVs, Empresas de Credenciamento e Vistoria, que prestam serviço para o Detran? Alguém aqui já ouviu falar? Temos aqui algumas pessoas. Você sabe por que é importante falar a respeito disso? Porque está acontecendo com eles a mesma coisa que está acontecendo com vocês, para favorecimento de monopólio. Então, o que eu quero deixar bastante claro é que a situação aqui não é exceção. Tem método, tem método. Eu votei nesse governo, sou base, sempre vou apoiar o que for de bom para a população, mas todas as vezes que o interesse do povo empreendedor, do povo mineiro, entrar em conflito com o Estado, eu fico é com vocês. Está bom? Pode ter certeza disso. Desde 2022, a CEMIG sustenta que há regiões que a sua rede elétrica não tem capacidade técnica de novas conexões, não é isso? Para a parte fotovoltaica, que é a geração distribuída. Uma residência com consumo em torno de 2020 kW, ou uma usina de 5 MW que ocupa cerca de 15 hectares ou 3 alqueiras de terra. Simplesmente, não tem como conectar a rede elétrica da CEMIG. Por outro lado, as grandes usinas não são afetadas, pois utiliza o SIM, que é o Sistema Interligado Nacional, e dezenas estão sendo construídas no Estado. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, isso aqui foi um dado que me chamou a atenção, já publicou nota técnica informando que a CEMIG é quem deve resolver essa situação, ou seja, o problema não é de vocês, o problema é da CEMIG. Nesse sentido, cai por terra o argumento da CEMIG que, ao negar novas conexões, afirma que é preciso consultar o Operador Nacional do Sistema Elétrico. É exatamente o oposto do que acontece. E aí, o que a CEMIG chamou de solução? É algo totalmente inacreditável. Ela publicou, deixa eu olhar aqui, um mapa informando as regiões com disponibilidade de injeção de energia em suas redes, sugerindo para que deveriam as empresas migrar quando interessadas em montar seus projetos. Eu vou ter que perguntar o seguinte para a CEMIG, ela vai assumir com o custo dessa mudança e com o risco do novo empreendimento? É claro que não. A gente sabe que não. Agora, eu fico chocado com essas denúncias que foram feitas aqui, a respeito da CEMIG, sim, de 30 dias após negar um empreendimento, simplesmente a empresa deles aparece se colocando à disposição. Essa parte da energia lunar é escandalosa, é um escárnio. Não faz o menor sentido. Mas é claro que o representante da CEMIG, eu não estou atacando a pessoa, não, estou atacando o método. Vai falar aqui que esse tipo de favorecimento não existe. Ninguém é doido para assumir que está fazendo algo que é totalmente contrário ao livre mercado e a uma proposta que foi proposta de campanha do governo. Então, o mínimo que a gente pede aqui é coerência. E vocês podem ter certeza. Eu estou com vocês, contem comigo. Qualquer tipo de denúncia, inclusive, se eu puder acionar o Ministério Público, acionar o que for para avaliar, eu estou de olho. Estou aqui nesse momento para falar o quê? Que vou permanecer atento, porque o preço da liberdade é a eterna vigilância. E eu estou com o empreendedor, com quem leva esse país nas costas, e o nosso Estado de Minas Gerais não é diferente. Contem comigo, a Direita Vive Minas Gerais. Agradeço ao nosso amigo e colega Capurezo pelas suas colocações e pela sua energia positiva junto aos integradores. Eu vou passar a palavra para o João Mar, para que ele também possa fazer as suas colocações, embora o presidente da Solar Livre já falou, mais o João Mar Brito, a pessoa que está desde o início dessa luta. Olá, bom dia. Na verdade, boa tarde. É só o meio-dia e 20, mais ou menos. Deputado Gil, obrigado pela oportunidade. E é um prazer estar aqui com vocês, compondo essa mesa tão importante de pessoas que significam tudo hoje para o mercado de energia solar no Estado de Minas Gerais, até para o Brasil. Eu venho representar você que está aí sentado, integrador, assim como eu, que está aí em cima do telhado trabalhando, sentindo a dificuldade e sentindo a incapacidade de concorrer com golias. sem mig, sim, que não pode acabar conosco, encerrar com os nossos sonhos, a nossa capacidade de empreender, de empregar e fazer lá no seu município a diferença, gerando economia e renda. Quando eu ouço aqui, deputado Gil Pereira, que você e os seus colegas não estão preocupados com o voto, eu vou discordar. porque eu preciso do senhor defendendo os nossos interesses. E eu preciso que o senhor esteja eleito pela nona vez no seu nono mandato. Porque em você eu confio, em você depositei meu voto, e eu quero o compromisso que eu vi aqui dos senhores e do deputado que agora falou antes de mim, que me deixa muito feliz por saber que tem gente que nos representa com coragem, com capacidade e com disposição para brigar pelo interesse nosso. Para botar comida na nossa mesa, algum de nós aqui saiu hoje de onde saiu, andando 500 mil quilômetros para brincar? Vocês não têm muita coisa para fazer lá onde vocês estão fazendo? Não têm conta para pagar? Um pacote de boleto e compromissos? Quantos aqui não estão deixando de cumprir os compromissos financeiros porque falta recurso? Porque estamos concorrendo com uma empresa desorganizada. Semig, sim, é capaz de mandar com a diferença de um minuto, um minuto, um parecer de acesso negando e o outro liberado para a construção da obra. Que diabo de empresa é essa que quer ter ambições financeiras e nem, ao menos, tem controle no seu processo burocrático? É essa empresa que está concorrendo com você, meu colega, que está em cima do telhado e está tirando a sua oportunidade de empreender, de trazer riqueza para o seu município, empregando pessoas qualificadas, porque não é qualquer um para trabalhar com solar, não, meu amigo. Pessoas qualificadas. E vou dizer mais, viu, o diretor João da Semig, quando eu ouço você dizer que vai pegar isso o boi pelo chifre, rapaz, eu sinto uma alegria incrível, porque você me transpareceu honestidade e hombridade. Você tem bril, você é homem. Eu entendo que os problemas que serão falados aqui na plenária serão, sim, analisados pelo senhor, não só apenas aquele que o Walter Abreu apresentou. tem um outro caso absurdo que vai ser dito aqui, Marco Aurélio, Prats, engenheiro de governador Valadares, Vale do Rio Doce, apresentando um projetinho que daria para ele, só com esse projeto, manter a estrutura dele desse ano. 3 mil painéis a Semig, sim, ao saber que ele estava colocando esse projeto para homologação, mandou um representante, ouçam isso, ouçam isso, mandou um representante e falou, não, tem condição de aprovar esse projeto aqui, não, mas se fechar comigo, em 60 dias suas placas estão instaladas, vai lá ver, as placas estão lá, gerando energia. Está bonito isso, pessoal? isso não é revoltante, pessoal? É com essa empresa que nós estamos concorrendo, está bom, deputado? É com essas empresas, essa empresa desorganizada, desonesta, que manda a gente injetar energia à noite, uma ação criminosa, criminosa, fazendo com que nós passemos vergonha perante aos nossos clientes, porque nós aqui, todos nós, nós representamos um consumidor que, por opção própria, com recurso particular, assumindo lá compromissos bancários, deseja ser independente energeticamente. Nós, simplesmente, somos só o elo do consumidor junto à CEMIG. E a CEMIG, com a sua subsidiária, que, por incrível que pareça, o Walter trouxe uma informação de que ela não poderia nem existir, está acabando conosco. Nós estamos fechando as nossas portas, mandando nossos funcionários embora, desmotivando o rumo dos trabalhos, porque nós não temos bateria para trabalhar, Walter, não temos condição, está aqui Luiz, da minha casa solar, não se instala uma bateria sequer, porque não é competitivo, não tem jeito. Então, senhores deputados, eu agradeço, porque eu falo em nome desses que estão aqui. Eu, como vice-presidente da Associação Movimento Solar Livre, e com o meu presidente, Everton Martins, lutamos muito há três anos para que nós mantenhamos o nosso emprego e o emprego de outros tantos nesse mercado que é sustentável. sustentável. E o que a Semig, sim, e a Semig têm feito conosco, não é uma ação sustentável, ela quer nos enterrar. E só não vão jogar uma pá de cal em cima de nós se vocês que estão aqui, deputados, conseguirem levar o nosso anseio à frente e trazerem o que é justo. Nós não estamos pedindo nada além disso. E o que a lei determina? Meu nome é Jomar Brito, estou do Vale do Mucuri, lá no Nordeste de Minas, a quase 500 quilômetros daqui. Estamos vivendo aquilo que você vive todo dia. E meu objetivo é que Deus nos abençoe. São 70 pessoas. Viu, deputado? São 70 pessoas que dependem hoje de vocês. Está na mão de vocês. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço esse grande lutador, João Mar Brito, que realmente representa muito bem a associação e esses empregos que são gerados. Eu quero registrar a presença aqui do nosso primeiro secretário da mesa, deputado Antônio Carlos Arantes, nosso grande amigo, grande líder também, e o Adriano Alvarenga, que é membro dessa comissão, que nos ajuda aqui também a fazer esse belo trabalho. O Capurezo está pedindo, o deputado Capurezo está pedindo um minuto, que ele vai ter que ausentar, mas ele gostaria de fazer uma colocação antes de sair, porque tem outro compromisso. Pois não, deputado Capurezo? Presidente, mais uma vez, parabenizar aí pelo trabalho. Eu gostaria de deixar uma sugestão, não sei se é possível, mas o senhor, na condição de presidente, com certeza vai ter aí a capacidade de fazer o julgamento se compensa ou não. Solicitar para a Semig um relatório constando do último ano de todas as negativas que ela deu para as empresas que querem empreender nessa área com as negativas que ela deu para a Semig Sim e também com as autorizações que foram feitas para esses empreendedores e que foram feitas para a Semig Sim. Aí a gente vai ter uma comparação com dados. Eu acho que eles não têm nada a esconder, não é verdade? O estatuto da Semig Sim também. Gente, desculpa não poder ficar mais, tá? Deus abençoe a todos, podem contar comigo. Muito obrigado ao deputado Capureza. Obrigado, presidente. Um abraço. Muito obrigado aí pela... Vou passar a palavra para o Edson dos Reis também, que é vice-presidente da Associação do Movimento Solar Livre. Obrigado. Gente, eu peço que seja bem objetivo, porque nós queremos ouvir os técnicos da Semig para todas as colocações que foram feitas aqui. Eu acho que já está todo mundo com conhecimento para que a Semig possa dar os retornos. Presidente, queria agradecer aí. Estive aqui no dia 17, na primeira comissão, sobre a questão do tempo. Talvez eu leve uns cinco minutos na fala aqui. Outra vez eu estourei o tempo algumas vezes, mas eu acho que a ação aqui e o tempo é devido. Está todo mundo aqui investindo o seu tempo nisso, então eu espero o mesmo respeito com os amigos aqui e que a gente não seja cortado aqui em detrimento da posição de fala. Só esse respeito queria cumprimentar. Queria cumprimentar o senhor em nome aqui de todos os integrantes da mesa. Tio Omar Bito aqui e cumprimentar em nome dele todos os empreendedores e trabalhadores aqui da Energia Solar. Vou falar aqui diretamente, fiquei na posição privilegiada aqui, o doutor João Paulo, João Paulo Mena Barreto Castro Ferreira, diretor da CEMIG. E o senhor falou sobre a questão das informações que nós temos. A gente tem informação, informações da lei, das resoluções, das normas das concessionárias, todos os empreendedores aqui têm acesso a essas informações diretamente. Mas o que nos falta é o cumprimento dessas leis, o que nos falta é o cumprimento dessas resoluções, dessas normas da maneira bem direta e a concorrência desleal da CEMIG-5, que já foi dita aqui, de vários entraves financeiros e a chacota que ela faz com a nossa cara mandando a gente injetar energia do sol durante o período noturno. Então, como mineiro, isso para mim eu vejo como um descaso. Eu já disse na outra comissão no dia 17 que eu tenho orgulho de ser mineiro e tenho orgulho de ter a CEMIG aqui no meu estado, mas isso foi uma afronta tremenda e me senti abusado nesse ponto enquanto empreendedor e falando que a gente só pode injetar a energia durante a noite e queria trazer alguns dados assim como eu trouxe na última comissão que são milhares de empregos aqui em Minas Gerais, aproximadamente 25 milhões de unidades consumidoras. Eu não quero fazer aqui, trazer termos técnicos para essa assembleia que a gente já disse vários termos técnicos aqui, mas sim sobre a perda de emprego. E nós temos aí análise de vários empreendedores, várias pessoas que trabalham no setor, que a energia solar fotovoltaica chegando de 15% a 20% da geração distribuída, eu não estou falando de geração centralizada, geração distribuída, ela é um benefício em todas as esferas, seja técnica ou jurídica. Hoje, a gente não representa nenhum quarto disso. E tem, o Gil Pereira disse aqui, nós temos mais que um Itaipu de potência instalada, mas isso não representa geração. A geração não é nem um quarto disso. E hoje, a geração distribuída é 2% da nossa matriz energética no ponto de vista de geração de energia. Isso são dados muito importantes. Eu tenho certeza que a CMIG, sim, tem de posse essas informações e por isso que ela tem um planejamento tão estratégico e objetivo para conseguir levar energia e vender seu sistema de energia solar fotovoltaica para os consumidores. mas sempre que vamos ver, faz, no caso da geração, foi dito aqui do nosso amigo, que faz a instalação, faz o pedido e depois de algum tempo a CMIG se volta lá para fazer a venda do projeto. Isso aí para a gente também é um descaso muito grande. Eu coloquei na minha fala, mas já foi dito aqui pelos nossos colegas. E na comissão anterior, a gente falou muito sobre o assunto e eu conversei com o doutor João ontem, a gente falou muito tema, muita abordagem, mas nenhuma ação concreta foi tomada. Está tudo sendo tocada a revelir até então. Nesse momento aqui, não teria ninguém aqui nessa sala se tivesse feito tomadas ações efetivas de conseguir fazer proposições de cumprimento, de colocar prazo para a CMIG cumprir, de ver os pontos que os problemas que os integradores estão enfrentando. Então, o grande ponto é o seguinte, de lei, de informação, e a internet está lotada de vídeo, de explicação e tudo mais. Agora, na prática, de apertar a ferramenta e tomar ação na cabeça, são os integradores aqui que estão tomando e não estão conectando suas usinas lá no consumidor de energia. Então, está correndo a revelia. A minha proposição aqui, e aí até em alinhamento aqui com o doutor Ricardo, é da gente propor aqui um projeto de lei aqui dentro dessa casa, englobando aí a 14300, a 14300, as informações que tem da 14300, como melhoria, não é para sobrepor a lei federal, mas como melhoria para a gente não continuar com os problemas que nós temos aqui em Minas Gerais e a gente não continuar ceifando empregos e empresas aqui dentro dos nossos estados e olhando sempre para o lado do consumidor e o eleitorado. Porque, trazendo aqui sobre a questão do eleitor, Gil, o eleitor, ele confia no deputado, ele confia no projeto, assim como a gente confia também nos administradores da CEMIC que estão aqui, gerentes e até então deputados que a gente confia aqui e acredita lá no nosso voto. Essas são as minhas palavras. Queria agradecer a vocês aqui pela criação da comissão e nós vamos juntos aí, como o Everton Martins sempre diz, fazer desse limão uma limonada. Muito obrigado pelas suas colocações. Eu vou começar agora... o vereador Francisco Paiva, que representa a Avança, para que possa fazer as suas colocações. Por favor, colega de Parlamento, Francisco. Boa tarde. Boa tarde a todos. Desde já, eu quero agradecer a todos os presentes da mesa, deputados de Rio Pereira, deputados de Carlos Campos. Isso é muito importante isso aqui hoje, representando a Avança. Só para corrigir aqui, eu não sou o presidente da Avança, o presidente da Avança é o Rodrigo Telles, o vereador Rodrigo Telles, mas a Avança é uma nova Avança esse ano. A chapa da Avança vai falar a mesma fala do presidente da Avança. Então, o que nós decidimos? A diretoria da Avança todos vão ter a mesma responsabilidade. Inclusive, hoje, o vereador Rodrigo Telles está lá em Brasília conversando com a assessoria de Rodrigo Pacheco sobre as demandas de cada município que a Avan é responsável para cuidar dos vereadores. Por que que hoje eu decidi vir para cá e o Rodrigo foi para lá? Porque a demanda da ACMIG sobre as nossas regiões é enorme. são muitas empresas nos cobrando de nós, vereadores, a atenção por falta de atendimento da ACMIG sobre atendimento às suas empresas, dificuldade que eles têm para mudar a fase, para investir, é a usina, é mercado parado, é pivô parado por falta de atendimento da ACMIG. E, muitas vezes, por uma simples coisinha. E nós, vereadores, por que nós estamos aqui preocupados? Porque, se a empresa para o morador da nossa cidade, o servidor, o cidadão que mora na nossa cidade, ele vai para a prefeitura pedir emprego. Hoje, pode contar toda a cidade de Minas Gerais, as prefeituras estão sobrecarregadas de funcionários por falta de emprego. O prefeito assume a responsabilidade para não deixar que o cidadão passe a fome. Hoje, na minha cidade, tem uma empresa lá de produção de ovo. A empresa, desde 2021, que a empresa está esperando a autorização da ACMIG para ligar um depósito para começar a trabalhar. O cidadão, o proprietário, já teve que dispensar contratos por falta de atendimento da ACMIG. Só lá tem mais de 180 empregos parados por falta de atendimento da ACMIG. Gente, isso para nós é uma vergonha, porque, todo dia, o povo procura o vereador com coisa, se o vereador fosse o prefeito, com coisa, se o vereador fosse o deputado. Mas nós entendemos que é a nossa responsabilidade mesmo, porque é nós que estamos a cara a cara com o cidadão e é nós que trazemos a voz para você, Cátio Pereira. Você sabe lá o Marcelo Osório, que é o meu companheiro lá, visto nós, o Marcelo Osório está com uma demanda enorme, o que tem de usina querendo ir para o município de Buritizeiro, só que estão esperando a atendimento da autorização da ACMIG, não tem como eles montar os galpões, sendo que a carga máxima de energia não fornece, eles não têm condições. Então, nós, vereadores da Avanza, nós estamos tomando conta, nós estamos no norte, vamos no noroeste, hoje no noroeste só tem eu da Avanza, mas eu decidi filiar na Avanza porque eu quero levar esse problema e quero lutar e ajudar todos os empresários que querem investir no norte, no noroeste, qualquer estado de Minas Gerais. E se Deus quiser, seus proprietários, pedimos desculpas muitas vezes pelo nosso atraso, nós vereadores, mas nós acordamos. Se existe a Avanza da Associação de Vereadores, não é só para falar que é a Associação de Vereadores, não, a chapa da Avanza está preparada para defender toda a região que ela se representa. E vocês são a solução do nosso município, é vocês que empregam, é vocês que geram a economia, então nós temos que defender. E eu peço aqui desculpa ao senhor Silvano Ruivo de Braslândia e Minas. Até hoje não foi atendida a sua demanda, mas ela vai ser registrada aqui e se Deus quiser que esse ano que a CEMIC tome providência, porque são mais de 150 desemprego que o Brasil já está perdendo por fazer esse atendimento ao nosso proprietário Silvano. Muito obrigado ao vereador Francisco Paiva pelas suas colocações e dizer que dia 4 de setembro nós estaremos lá na audiência pública na cidade de João Pinheiro, lá no Noroeste, para atender a solicitação. Isso, o doutor João Paulo vai estar lá também. Vou passar a palavra para o nosso... Pode continuar? Então, vou começar a ouvir aqui os que foram inscritos aqui. Eu peço que também no prazo de dois minutos, porque depois os técnicos da CEMIC vão responder e fazer a ponderação com cada solicitação, com cada pendência que foram colocadas aqui. Então, quero convidar primeiro Marcos Tadeu de Souza de Jesus, sócio proprietário da Solar Aquio. Questão de ordem, senhor presidente. Na minha fala de introdução, eu tinha feito uma fala mais no sentido do sentimento mesmo e da ação política que eu acredito tem que ser feita para apoiar esse setor. Mas eu coletei ao longo dos dias muitas perguntas, muitos questionamentos que eu queria trazê-los aqui, porque possivelmente pode até contribuir com algumas falas que poderiam ser repetidas, repetitivas, e poderiam abrir mão. Então, queria que o senhor me permitisse começar com esses questionamentos depois da fala do Marcos, que já está inscrito. quero agradecer a presença do nosso grande companheiro, deputado Leleco também, que faz presente. Muito obrigado, Leleco, pelo prestígio que está aqui na nossa região. Com a palavra o doutor Marcos, que ele possa fazer a sua colocação. Cumprimento a todos que estão aqui, a bancada, os colegas aqui do setor. Em 2015, eu comecei a comprar ações da CEMIG, eu sou investidor, investo em empresas de capital aberto, uma empresa que começava a mostrar resultados financeiros expressivos. Em 2016, entrei no setor, comecei a atuar, o quão era difícil fazer uma venda por mês, nós começamos a avançar cada vez mais, em 2019, teve um boom na nossa empresa, crescemos de forma exponencial, e eu acompanhando os lucros da CEMIG. A CEMIG, desde 2015, o lucro dela não para de subir. Fazer um comparativo do primeiro trimestre do ano passado para esse trimestre, ela multiplicou o lucro dela no trimestre 25 vezes, ela teve um lucro de 1,2 bilhões. Aí eu vou entrar naquele mérito que o pessoal levantou ali sobre a ganância, eles falaram o nome ali, a ambição. A CEMIG, como ela é uma empresa de capital aberto, ela tem que demonstrar resultado, e ela, nessa ambição, eu enxergo como integrador que ela quer parar ou frear o setor, e ela já vem fazendo isso sangrando. Então, o que acontece? Nós estamos sofrendo desde o início do ano, conheço algumas empresas que fecharam unidades filiais, e o que eu vou deixar claro para vocês, a CEMIG quer frear e parar. Eu tenho casos muito simples de clientes que têm carga junto, o consumo, a geração junto à carga, não era para a CEMIG frear, dar suspensão de obra ou falar que tem que injetar à noite, ela está fazendo isso escancarado. Isso é um absurdo. Então, o que a CEMIG quer fazer, gente, para mim está muito claro, isso é a minha opinião, não é regra, a CEMIG quer acabar com o setor, para mim está muito claro. O cliente tem um consumo, eu quero montar uma usina para ele, por que eu vou falar que tem que injetar à noite? Muitas das vezes ele vai injetar muito pouco, eu nem estou fazendo usina para suprir tudo, então, a CEMIG quer acabar com o setor, gente, por quê? Ela é uma empresa de capital aberto que ela quer lucro, nós temos que lutar para que isso não aconteça, sabe por causa de quê? Nós já lançamos uma data ontem, infelizmente, na empresa, vão ser mais de 30 pessoas que se não liberar essa suspensão e essa injetão noturna nos próximos 60 dias, nós vamos fechar mais uma unidade nossa. E isso eu acredito que vai acontecer com muita gente aqui, espero que não, mas vamos lutar, vamos pedir um posicionamento da CEMIG, porque o que está fazendo é deslealdade, essa é a palavra, está sendo desleal, não faz sentido eu injetar à noite, isso aí vai contra o princípio da razoabilidade, por que eu tenho que gerar durante o dia injetar à noite? Cadê o princípio de razoabilidade? Ela é zero. E outra coisa, tecnicamente, a inversão de fluxo, ela sempre existiu, eu espero que a CEMIG dê um posicionamento melhor que sempre existiu, princípio base, eletricidade, e muitas das vezes, muita na parte técnica que não, ela não vai nem para a média tensão, ela já é consumida para o meu vizinho. Então, eu espero que a CEMIG tome providência e não acabe com nossos empregos. Nós temos crianças, famílias para alimentar e um tanto de família junto com a nossa empresa. Vamos colocar a mão na consciência. Obrigado ao Marcos Tadeu pelas suas colocações. Vou passar a palavra aqui para o nosso primeiro secretário, grande, incentivador também dessa área, o nosso grande amigo Antônio Casarantes. Obrigado, deputado Gil. Gostaria de cumprimentar, vou cumprimentar também o deputado Ricardo Campos, os demais deputados e deputados presentes, deputado Adriano, Bebeco, todos que contribuíram e participaram. Pedir desculpa que só agora que eu pude chegar porque nós estávamos em votação e eu não tinha como afastar das votações. Quando você chega a uma audiência tão importante quanto essa, chega do meio para frente, o risco de você falar besteira é muito grande porque já houve muitos desdobramentos e muitas manifestações. Mas eu quero falar, deputado Gil, e aí eu quero cumprimentar o João Paulo, meu grande amigo, falar da tua vinda para a Semig, que foi muito importante que você é uma pessoa que tem o conhecimento político, mas também tem muita facilidade de lidar com muitos segmentos e na Semig, você conhece bem, tem ajudado muito, inclusive o pai dele é origem, entre furnas no passado, também o José de Castro, que foi uma das pessoas mais respeitadas no governo Itamar Franco, ou seja, tem um histórico aí da sua pessoa. O Eliezer, que é outro amigo, tanto conosco quanto na Semig, muito parceiro, sempre atencioso. Eu quero falar as duas faces da Semig, do lado que eu vejo muito positivo, mas do lado negativo que eu não posso deixar, eu não posso ser omisso diante do que eu convivo no dia a dia. Eu falo com o Gil Pereira, porque aqui na Assembleia, quando falo de água, o pessoal lembra muito de mim, por causa da minha ligação, com a água. Mas, quando falo de energia, o pessoal vê um poste, vê um transformador na cabeça do Gil. Energia, o nosso Papa, que chama Gil Pereira, e realmente tem feito um belíssimo trabalho aí na promoção da nossa energia, da Semiga, enfim, e ver a energia para o nosso povo. Obrigado pelo trabalho, parabéns, porque é bom ter parceiros igual a você aqui. E o nosso oitavo mandato, deputado, com o nome Vim, então isso facilita muito. E cumprimentar todos os representantes do segmento. E dizer do lado positivo, que eu vejo realmente a Semig, quando ela pensa no projeto maior de crescimento, de desenvolvimento, realmente é um governo que tem feito diferente, não tenha dúvida. Tanto é que 200 subestação para ser instalada, a maioria, grande parte já está pronta, inclusive, na minha região, que tinha problemas seríssimos, passou a ter soluções muito mais rápidas, vai levar trifásico para o Estado inteiro. Então, realmente, parabéns, Semig, belíssimo trabalho, e temos que respeitar e admirar, e estar junto. Mas eu quero falar do outro lado, e aí me preocupa muito. Eu falo que eu, como deputado, que não sou ligado diretamente a essa parte de energia, eu recebo, no mínimo, uma meia dúzia de pedidos por dia. O Gil, então, deve ser milhares. Ou seja, e problemas, sabe que, no nosso entendimento, a Semig não precisava causar isso. Essa semana, eu recebi, por exemplo, aqui os empresários, aqui, de uma empresa aqui em São Joaquim de Bicas, inclusive, eu estive lá nessa empresa, empresa importante, gera mais de 60 empregos, são 60 famílias, e essa empresa, que é a Rades, a empresa Rades, é uma empresa na área de serralherias, muito importante, naquela região, e que fez um investimento, investimento grande, financiou, paga hoje 70 mil reais por mês para pagar o financiamento e não pode ligar a energia, sabe, João Paulo? Então, Eliezer, eu não entendo, porque, se a empresa contratou, significava que tinha, estava claro que ela poderia fazer, estava verde ali no sinal que poderia ser interligada. Ela está instalando um projeto para fornecimento próprio, não é para vender energia, não. Agora, ou seja, já não consegue ligar, está lá com investimento altíssimo e pagando também a energia, caríssimo. E, foi no claro, nós, é uma empresa pequena, apesar de gerar bastante emprego, mas não é de grande faturamento, que vai fechar as portas. agora, como essa, sabe, João, eu tenho visto outros casos, sabe, e isso nos preocupa. Vou dar um exemplo, lá em Nova Resende, quatro pequenos produtores fizeram um financiamento de 600 mil reais no banco, um está quase debaixo da rede, agora não conseguem ligar mais, estão pedindo que eles invistam mais de um milhão de reais, no caso deles, dessa empresa aqui, eles ainda têm que ligar e investir mais um milhão e oitocentos. Então, sabe, João Paulo, eu acho que a CEMIG precisa repensar o modelo, e tem que ver que está mexendo com o emprego e com muitas e muitas empresas. É uma preocupação, porque, ou seja, ou ela busca uma solução para sanar esses problemas, ou vai cair nas costas do nosso governador, Romeu Zema, que a CEMIG fazia um monte de empresas. Isso é muito sério. E eu sou da base do governo, eu sou uma pessoa que eu respeito e admiro, o governador Romeu Zema recuperou o Estado, mudou a face do Estado, agora eu falo para ele que tem alguns, tem aí umas trincas, tem umas feridas que precisam ser consertadas. Essa é uma coisa séria. Então, João Paulo, você tem visto muitas soluções, muitas ações importantes da CEMIG, respeitamos a CEMIG, mas ela está com uma dívida econômica e social com muita gente. E isso, neste governo, não combina. Se fosse no governo anterior ao Zema, tudo era normal. Mas não é o caso. Eu que sou muito ligado ao agro, a gente sabe a quantidade de empresas do agro que hoje estão pagando, gastando com óleo diesel, inclusive, agora com essa alta, inviabilizando seus negócios e precisando de energia. Ou seja, nós temos um potencial para a energia, a CEMIG, sim, que sei lá, a CEMIG vão fazendo grandes investimentos, mas o próprio governo Zema, ele tem esse perfil de valorizar a iniciativa privada e a distribuição para muitas empresas num bolo onde todos ganham. Então, João Paulo, ele é zero. o que vem é visto para a diretoria da CEMIG. Nós acreditamos na CEMIG porque é uma empresa séria. Agora, se pensar no valor que envolve essas empresas, talvez não seja tão grande no montante do faturamento da CEMIG. Mas é muito importante para cada empresa na questão social, emprego e renda. E aí nós estamos aqui na Assembleia, parceiros do governo, parceiros da CEMIG, mas com muita preocupação. Muito obrigado. Deputado. Muito obrigado. o nosso grande líder do agro e dessa casa também, Antônio Casarantes. Acho que a palavra dele foi uma síntese do sentimento nosso, dizer o emprego em primeiro lugar. só um instantinho, coisa rápida, não vou tomar o que eu tenho que dizer. Deputado Arantes, agradecer as palavras. Na verdade, a CEMIG, ela tem focado nesses investimentos, e eu sei que vocês acompanham isso também, nós mesmos conversamos muito sobre isso. até 2027, são mais de 200 subestações, entre as quais 73 já foram entregues, uma boa parte delas na região do norte de Minas, para que a gente possa pegar esse gargalo ainda maior. É um investimento total, de 2020 a 2027, de 25 bilhões de reais. Ou seja, o que a CEMIG quer, na verdade, é gerar o desenvolvimento. É isso que a gente busca. A gente está correndo atrás do tempo perdido, exatamente como o senhor disse, em relação a outros governos, para que a gente possa atingir o nosso objetivo, que é, na verdade, atender todos vocês. É essa a ideia. Obrigado, deputado Arantes. Obrigado, João Paulo. Passa a palavra ao deputado Leleco, para que ele possa, lá de baixo, para que possa todos ouvirem a sua inteligência. Hoje, aqueles que estão também aí no ramo da energia solar, se fazem povo aqui. Então, no nosso entendimento, a saudação aqui de bom dia a todos. Nós temos, desde o plenário até o cafezinho, cheio de muita gente, diante de um tema tão importante. Mas eu queria dizer os milagres que o sol faz. Por isso que nós lutamos para que tenha um sol, que é a energia fotovoltaica em cima do telhado de cada unidade habitacional, sobretudo dos mais pobres no Brasil e no mundo. Porque o sol é para todos. agora, não dá para ter um sol para todos com a CEMIG privatizada, que é este o movimento que o governo Zema faz. Querendo que a empresa esteja sobre, ou sob uma avaliação da população e até dos deputados, que ela não presta, que ela não dá conta, para poder tacar aqui na mala da privatização na Assembleia Legislativa. E agora, pasmem, o dilema verdadeiro que o Zema vive é que não tem maioria nesta casa para aprovar um projeto que o povo não consiga responder se quer a CEMIG ou não, porque o povo quer a CEMIG estatal. Sabe por quê, deputado Ricardo? Você mesmo dizia, quando um hospital que está com uma dívida enorme contra a CEMIG, ela tendo a CEMIG do governo e tendo pacientes deitados no leito, ela não vai ter esse corte de energia pelo caráter que esta empresa tem de cumprir a sua função social. Mas se ela tiver privatizada para atender somente aos interesses do capital, faz como nós tivemos notícia em Goiás, que depois da privatização cortou a energia do hospital e tem lá gente morrendo em cima das macas. Então, mesmo que nos chamemos aqui empresários, nós temos que ter a consciência do papel fundamental da CEMIG enquanto nós tivermos esta empresa que não é de Zema, pertence ao povo mineiro, pertence ao povo brasileiro, sendo do Estado de Minas Gerais e não do governo Zema. Eu estou gostando de ver aqui um cartaz dirigido ao ministro Alexandre. Você pode até colocar aí para atrever. É bom que ele também vai entender da função que ele tem no governo Lula de desenvolver não só a proposta de uma energia que é o sol para todos que a gente faz a defesa, mas que ele também compreenda que nós defendemos que essa energia seja do acesso para os mais pobres. Então, o ministro Alexandre, que é ministro do nosso governo Lula, também tem que se sensibilizar para isso. Também tem que ajudar a CEMIG a sair desta condição hoje de ser mal avaliada porque isto é um projeto político que deseja privatizar a CEMIG. Eu trago aqui mais algumas preocupações. Nós hoje temos o deputado Gil, presidente desta comissão que eu também faço parte como suplente, mas procuro valorizar, valorizo a sua grande tarefa. nós temos preocupação com as usinas hoje que começam a se instalar nas áreas dos lagos em que os impactos ambientais na vida dos pescadores também já tem trazido muito problema, graves problemas. Por isso, nós vamos pedir uma audiência pública para a gente tratar desse tema aqui na Comissão de Minas e Energia também, uma vez que nós, quando avançamos sem planejar, quando não cumprimos a legislação, nós acabamos também ferindo aqueles que dependem, como é o caso dos pescadores dessa atividade, não podendo eles ter acesso ao lago ali para pescar e para o seu sustento. Então, essa minha fala aqui a todos que trazem a importância dos dois temas era de que a gente não pode jamais, diante das dificuldades que a empresa atravessa, colocá-la de bandeja para a privatização, que é o que deseja Zema. Isto é contra a tudo que é de consciência para que a gente tenha de fato, não só o governo Lula, mas também o governo Zema, entendendo que energia é soberania e não é mercadoria, porque muita gente e a vida depende desta nossa ação. Por isso, obrigado aqui, deputado Ricardo e também o deputado Gil que assinam esse requerimento que eu também consubstancio e estou aqui dentro desse debate para que a gente possa contribuir. Semig estatal e não na mão do capital como deseja Zema. Boa tarde a todos e todas e contem conosco na luta. Muito obrigado, deputado Elec, pelas suas contribuições, pela sua sabedoria. convido agora a Geisiane Pereira, que é vice-coordenadora do grupo de trabalho da GD da Bissolar e gerente de engenharia e regulação. Com a palavra a Geisiane Pereira. Olá, pessoal, bom dia. Saúdo a nossa primeira vice-presidente, Leninha, também que faz presente aqui na... que vem lá do nosso norte de Minas, na nossa Montes Claros. Olá, pessoal. Bom dia. Eu vim hoje aqui para poder falar um pouquinho, trazendo uma visão um pouco mais técnica também a respeito desse tema tão complexo que é a inversão de fluxo. A gente tem, a Anel regulou ali por meio da 1059, trazendo esse artigo específico. E a CEMIG tem seguido ali parcialmente boa parte do que a Anel disse. Então, quando a gente questiona para a CEMIG a respeito de restringir a energia, restringir a injeção de energia no período noturno, a justificativa da CEMIG é sempre a Anel determinou que fosse assim. E aí, o que eu trago hoje como discussão é por que, simplesmente, a CEMIG hoje adota um posicionamento de falta de coerência e de zonomia em cima da aplicação do artigo 73. porque hoje a CEMIG ela seleciona os itens do artigo que quer cumprir, porque a Anel também determina que ela encaminha os estudos. E isso, o consumidor só começa a ter acesso quando ingressam a reclamação na ouvidoria da CEMIG, quando não tem que acionar a Anel para poder receber essa documentação. E aí, quando recebe, ainda está incompleta. E tudo que a gente recebe da CEMIG é a justificativa de que a gente está cumprindo a regulação, mas só cumpre o que lhe convém, o que é fácil para ela aplicar. Justamente, os itens que protegem, que estão ali para proteger o consumidor, desde que ela tenha que avaliar todas as alternativas possíveis de conexão e todos os itens descritos dentro do artigo específico, eles não são exaustivos. A Anel diz, essas avaliações são exemplos, mas a CEMIG se quer que abre diálogo com o integrador, com a gente aqui, técnico, para poder discutir outros tipos de solução que a gente possa trazer ali e contribuir para que a gente consiga continuar desenvolvendo os projetos. Muito obrigado, Giziane Pereira. Deixa eu falar, agora é uma hora da tarde, eu tenho aqui umas 20 pessoas, nesse cada um, vai ser 20 minutos. Eu perguntaria a vocês, não seria interessante ouvir a CEMIG agora, tem algum outro tema? Então, pode continuar. Então, vamos continuar só. E aqui eu falei que todo mundo ia falar, só que o tempo da CEMIG para responder vai ser pouco. Então, está. Tiago Ribeiro, que é CEO da BAU Ribeiro Advogados. Boa tarde, gente. Saúdei o deputado Gil, toda a mesa, sendo bem breve. Hoje, na consultoria do BAU Ribeiro, nós temos hoje, somado em ações judiciais contra a CEMIG, 78 milhões de reais em pareceres de acesso que não foram emitidos. No início da reunião, a doutora Bárbara foi bem clara numa reunião com o Paulo, com o João Paulo, a possibilidade, a partir do preenchimento de um formulário, de começar a reavaliar os pareceres de acesso. Nós temos, na resolução mil, a possibilidade de reclamação, seja na própria distribuidora ou até mesmo na ouvidoria e até na ANEEL, quando a gente não tem esses pareceres de acesso aprovados. A minha pergunta para a CEMIG, para os técnicos que estão presentes, eu acho, deputado Gil, é importante, depois de algumas falas, vir um técnico aqui, não deixar só para o diretor, qual é o caminho que hoje o integrador que está aqui, que tem um projeto de 5 kW, 8 kW, 2 kW, reprovado com injeção noturna, qual é o caminho exato que ele pode, voltando para a cidade dele, reapresentar esse projeto e conseguir a avaliação da CEMIG para que tire a inversão de fluxo e a injeção noturna. Isso, para a gente, é primordial. Por quê? Porque um advogado especializado em geração de energia, ele não é um custo baixo e, às vezes, para o integrador repassar esse custo para o consumidor, fica impossível de fazer a demanda. Então, a gente precisa que o consumidor, sem a presença do advogado, possa sozinho fazer o seu pedido. Então, é importante que venha um técnico da CEMIG aqui dizer, olha, você vai lá no site, no link X, clica, posta o seu projeto e a gente vai reavaliar e vai tirar a injeção noturna e vamos reavaliar o seu projeto. Acho que isso é importante. Muito bem, Tiago, Mau, os técnicos da CEMIG estão anotando todas essas questões para responder. Eu gostaria de chamar uma pessoa e a próxima já para que possa postar aqui para a gente não perder tempo. O Anjo Maneira, que é consumidor, também já pediu o Marco Aurélio para ficar a posse ali da empresa Prato Solar logo depois do Anjo para que ele possa fazer essas colocações. Eu vou ser bem objetivo, não sei se tem sentido a minha fala, mas eles estão esquecendo um personagem, o consumidor. Eu sou leigo, não sou do ramo, mas todas as empresas que estão aqui eu acho que já estão no meu WhatsApp, já ofereceram, já consultei a energia e eu estou representando a comunidade, eu sou morador lá da região da Serra da Canaça, sou conterrante do Zema de Araxá, conheço o João Paulo há muitos anos, nossos pais foram amigos, conheço várias pessoas aqui. O que eu estou querendo deixar a minha mensagem, o meu recado aqui é o seguinte, essa briga, ser amiga, sim, ser amiga, isso, o consumidor não sabe de nada, mas estão perdendo a credibilidade. Nós somos uma comunidade lá que tem centenas de moradores, eu falei sobre isso, a energia, eu falei assim, anjo, não perde tempo com isso não, não dá certo, não sai, burocracia não deixa, não dá. Então, mais do que tudo, todo mundo aqui, a própria CEMIG está perdendo cliente. Vocês têm que enxergar no bom termo, foi dito aqui desde o começo que a CEMIG não é inimiga de ninguém, é uma empresa que a gente tem orgulho, é fundamental isso aqui, é um programa novo, antigamente ninguém sabia que era geração de energia solar, hoje é, todo mundo sabe, qualquer prédio em Belo Horizonte você bater na porta tem um fornecedor. Então, é importante, o recado que eu queria deixar aqui é o seguinte, vocês têm que reorganizar esses movimentos, associações, e deixar claro para o consumidor, todos os que eu conheço que queriam implantar não querem nem perder tempo procurar saber de energia fotovoltaica diante dessa burocracia. Então, não sei se faz sentido, a minha fala é nesse sentido, vocês têm que reorganizar o sentido para pegar a confiança do consumidor e todo mundo ganhar dinheiro. Muito bem, Parabéns, Ângelo. Parabéns pelas suas colocações. Agora, doutor Marco Aurélio Prato, diretor da empresa Prato Solar. Senhores, boa tarde. Boa tarde à mesa, diretor, o presidente, o deputado Gil, o Ricardo Campos, nos recebeu ontem muito bem, fomos muito bem atendidos, o Herbert, a Bárbara, muito obrigado pela luta de vocês, o João Mar. Pessoal, o João Mar já comentou aqui, eu sou de governador Valadares, eu sou ingresso da Univale, a Universidade Vale do Rio Doce, sou engenheiro eletricista e, no ano passado, próximo do mês de setembro, eu fui procurado pela Univale com a intenção de ser feita uma usina solar fotovoltaica para a universidade. E fui apresentado todas as faturas de energia, como vocês todos fazem. Nós chegamos a um consumo de energia superior a 170 mil kWh, para mês, ok? E, como todo consumidor, ele quer economia. E, além de querer economia, eles gostariam de gerar mais por alguns locais não ter ar-condicionado e tal, normal, como todo consumidor. Então, a gente apresentou uma proposta comercial de 1,3 mega, aproximadamente 3 mil painéis, e havia mais empresas. e, à medida que foi passando o tempo, a gente foi normal, um funil de vendas. Foi reduzindo os concorrentes, reduzindo os concorrentes, chegamos a um lead comprometido, que vocês todos conhecem o que é isso. Reunir com o reitor, a reitora, desculpa, reunir com o presidente da Fundação Percival Farquhar, chegamos a reunir com o banco, ou seja, vamos liberar o recurso, vamos começar a usina. Ok. Quando a gente... Nós estamos falando de uma mini geração, quando eu dei entrada, demos entrada à consulta de acesso, de cara, nós já recebemos várias, uma enxurrada de mensagens, de conversa. Olha, a rede não suporta, a subestação não suporta, não vai ser aprovado o projeto, a universidade não tem como gerar a sua própria energia, não vai dar certo. Ok. Presidente, pasme, coisa de uma semana, uma semana. Chegou um representante da Semig, sim. Ok. A universidade não procurou a Semig, a universidade não sabia que havia a opção da Semig, sim. Conhecia a Semig, sim, como vendedora de energia, por assinatura. Não a Semig, sim, como uma comercializadora de kit fotovoltaico, como instaladora. Ok. Então, foi oferecido à universidade a única opção. Está chegando a virada do ano, a lei vai mudar, vocês não têm tempo para ter um parecer de acesso, vocês não vão ter tempo para instalar, porém, se fechar conosco, Semig, sim, dentro de 60 dias, a usina de vocês vai estar homologada, instalada, gerando energia. Aí eu pergunto, vocês, como consumidores, vocês querem resolver o seu problema, economizar energia, ou vocês estão preocupados comigo, que é o integrador, a empresa? Não, você quer solucionar o seu problema. Se a única opção que eu tenho é através da Semig, sim, eu recebi a seguinte mensagem, me desculpe, gostaria de fazer com você, como ex-aluno, seria um case de sucesso da universidade, um ex-aluno gera energia para a universidade, 3 mil painéis. A energia foi, a empresa contratada foi da cidade, porém, não. A única opção que nós tínhamos era através da Semig, sim. Resumindo, qualquer um pode consultar, pode ir, quem é da nossa região do Vale do Rio Doce, governador Valadares, pode ir na universidade. Univale, que vocês verão lá, forrado de painéis. Quem vendeu, instalou e homologou, Semig, sim. Obrigado. Importante sua colocação, viu, Marco Aurélio Pratos, viu? Muito importante, isso vai ser um tema muito importante para a gente debater, e levar a Semig. Quero convidar agora o Marcelo Tanos, proprietário da LTC Advogados, e ao mesmo tempo já o Zé Antônio de Faria para que ele possa dar a LL Energia, também já posicionar para que a gente possa ouvi-lo. Então, com a palavra o doutor Marcelo Tanos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, cumprimentar em especial aqui os senhores deputados. eu queria trazer só um viés jurídico, bem estritamente jurídico, complementando um pouco a fala da Bárbara e da Marina. Essa questão da inversão de fluxo virou o grande entrave da geração distribuída nos últimos tempos. A gente tem demandado, temos sido muito demandados em relação a isso, e como a Bárbara falou, apesar disso já estar no regulamento, no artigo 73, grande parte dos problemas vem de uma interpretação equivocada por parte das distribuidoras, isso a nível nacional, não é só na CEMIG. Isso também foi falado aqui. E, assim, é óbvio que é um artigo que já existe, ele demanda evolução, amadurecimento, mas ele já existe, ele tem que ser cumprido. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que o regulamento, a legislação federal, o regulamento setorial, o contrato de concessão, eles trazem a questão da solicitação do acesso à rede como uma parte central da concessão do serviço público. Então, e veja o quanto que isso é importante. E, aí, complementando, a gente tem uma relação de hipossuficiência técnica muito forte do acessante com a distribuidora. Quem detém as informações é a distribuidora. Por mais que aqui tenham vários integradores, pessoas que vivenciam o setor, não conhecem o sistema de distribuição da CEMIG como ela mesma. Então, fica difícil de você ter uma discussão em pé de igualdade. Estou dizendo tudo isso aqui porque sou egressa da CEMIG, trabalhei lá também durante 10 anos, foi lá que eu adquiri experiência, inclusive no setor, já tenho aí praticamente 17 anos no setor, e a pergunta que fica é essa. É assim, se o regulamento, ele é literal, ele é taxativo, ele existe, ele tem que ser cumprido. Não existe margem para interpretação, para nada nesse sentido. Ok? Acho que era esse o ponto. Muito obrigado, doutor Marcelo Tanos. Deputado Gil, posso fazer uma consideração? Doutor Marcelo Tanos também é da Comissão de Direito de Energia da OAB e estamos com vários casos assim que a gente leva para a CEMIG e temos, graças a Deus, conseguido resolver a maioria. Marcelo, muito obrigada. Muito obrigado, doutor Marcelo. Com a palavra agora o doutor José Antônio Pinho, né? Pinho. José Antônio de Pinho. Ah, José Antônio de Pinho, desculpa. Obrigado, deputado. O consultor da LL Energia tem a palavra aberta para o senhor. Ô, deputado, eu vou pedir uma consideração e eu vou precisar dos dois minutos. Pode falar, os dois minutos. Até três. Vamos falar. Mesmo porque o tema que eu vou tratar aqui, ele é contraditório a toda essa discussão até agora, mas se envolve o consumidor da CEMIG. Primeiramente, eu cumprimento ao senhor, a todos da mesa, a doutora Rolim, que sempre a gente acompanha os trabalhos, e a doutor João Paulo. Prazer. Prazer, João. Eu tenho 40 anos de setor elétrico. Eu trabalhei na CEMIG 33 anos, né? E aí eu posso, de maneira muito humilde, dizer o que eu penso hoje sobre a CEMIG, sendo funcionário por 33 anos e, depois disso, acompanhando o setor elétrico, né? Em primeiro ponto, existe a discussão aqui que está muito clara. Para mim, não há dúvida. A CEMIG tem que saber o que ela quer. Mas, antes da CEMIG entender qual o negócio dela, ela tem... Ah, perdão. Eu gostaria de cumprimentar aqui o doutor Eliezer, doutor Luciene, que está aqui representando a CEMIG. Perdão, viu? Só peço perdão por não cumprimentar vocês. E mais demais pessoas que estejam aqui da CEMIG. E, aproveitando a oportunidade que eu já interrompi meu raciocínio, não concordo com as palavras do deputado último que falou aqui nesse local. E eu tenho meus motivos. Se ele quiser um dia discutir, que ele me chame, que eu vou dizer para ele o porquê. Aí é diferente. Nós vamos discutir esse assunto em outro ambiente. A questão da CEMIG hoje é que nós passamos muitos anos ela sendo uma empresa que não recebeu investimento. É como um carro. Um carro, você anda nele 20 anos, se você não põe investimento, não adianta. Então, você compra um novo. Essa é a situação da CEMIG de hoje. Boa vontade da CEMIG não resta, mas cumprir os compromissos da CEMIG não são cumpridos. Pela CEMIG distribuição, eu vou dizer aqui, eu tenho um consumidor que eu peço a assistência em Curvelo, ele dá um faturamento para a CEMIG de 3 milhões por mês. Nós estamos sem energia desde 2017. Nós temos um prejuízo acumulado na produção, que é a área de tecidos, que é muito complicado. Separou a primeira máquina, separa toda a planta para a frente. Nós temos três plantas, um em Pirapora e duas em Curvelo. Estamos lutando desde 2018, oficialmente, nós temos o processo todo organizado. E, em 2021, nós tivemos, no primeiro encontro da FIEG, com o doutor Marney. início de 2021, a CEMIG fez um turnê para a FIEG, pelo Estado todo, a qual eu acompanhei, para saber o que a CEMIG ia fazer e tal. Muito bem-vindo, 7 bilhões, 7 bilhões de investimento. Está bom. Mas esses 3,2 da CEMIG, sim, poderia ter ido para a distribuição, para atender melhor os clientes da CEMIG, que hoje estão conectados e sem energia, no óleo diesel. No óleo diesel. O mais grave é que está no óleo diesel. Está no óleo diesel. Nós fomos ao governador, há uns três meses atrás, e conversamos com o secretário de desenvolvimento. Não tivemos nenhum avanço até agora. Tem uma subestação, SE Covêlo 4, para ser feita, que vai entrar dentro do regulatório de quatro anos para construir, se for construída. Se for construída. Nós temos um retrofit na SE Covêlo 2, que está previsto para maio do ano que vem. Se for construída. O que nós estamos precisando dessa SE Covêlo 2? Apenas 350 kWh para pôr a produção, não parar a linha de produção. E não temos. Nessa reunião, o diretor da CEMIG foi representando o doutor Marnei, foi o Dimas Costa, do comercial, o qual eu trabalhei com ele muitos anos, e tenho estima e consideração, nos disse que até novembro nós teríamos um SE móvel de 5 megawatts lá. Não temos, até agora. E não temos sinal, e eu acho que não vai acontecer. Então, ou seja, nós temos aqui um conflito de interesse, é muito claro. Enquanto os empreendedores querem aqui fazer o papel deles, e ter o espaço deles, que é notório no mercado nacional e internacional também, nós estamos com a CEMIG distribuição do outro lado com muita dificuldade. Ora, por que não direcionar para o consumidor que já está conectado, que precisa de 50 kWh, de 100 kWh? Nós lutamos lá em Pirapora por 100 kWh, nós estamos há seis meses, agora que vai sair no final deste mês. O que é 100 kWh na CEMIG distribuição? Doutor Eliezer, doutor Luciano, sabem que não é nada. Não é nada. Não é nada. Eu estou falando com propriedade de um assunto que eu conheço há 40 anos. Então, nós temos que, eu acho que a CEMIG deveria focar diferente, deveria ouvir os consumidores diferentes. Ouvidos nós somos, não resta dúvida. Eu estou sendo ouvido desde 2018. Mas eu consigo levar energia? Eu estou com a... Pode bater quantas vezes? Pode falar. Fica à vontade. Eu não vou abrir mão desse momento, não, que eu estou aqui. Fica à vontade. Eu cancelei um almoço de negócio, eu estou aqui e gostaria de falar para vocês todos terem ciência. Por isso, eu disse que não concordo... Está sendo muito importante a palavra do senhor. Pode falar à vontade. Não concordei com a palavra do Dr. Padre falou aqui, nós vamos discutir isso lá na frente, porque privatizar, talvez seja o caminho ou não seja, mas o consumidor mineiro precisa do atendimento diferente. Ele está julgado às traças. Outra coisa, outro ponto que eu posso afirmar, quando eu ligo, eu sou comprador de energia solar, sou comercializador de energia solar, e quando eu ligo para a CEMIG pedindo, eles falam assim, ah, não, o negócio aqui está difícil. Então, é o seguinte, a CEMIG, sim, tem que dizer o que ela tem, o que ela não tem. Deixar espaço para vocês, que têm. A comercialização está aí, ela é livre, o mercado abriu, o monopolo acabou. Nós temos consumidores livres na CEMIG desde 2000. Nós estamos em 2023. Precisamos de entender essa lógica do setor elétrico brasileiro, que está muito mal entendida por muitas empresas que são Rúdegui. Muitas empresas que são Rúdegui, não conhecem o setor, não sabem dividir uma coisa da outra. Agora, ser atendido para, ah, não, está bom, vou no governador, já fomos no governador e tal, adianta. E aí? Vou no diesel? Continuo no diesel? Até passar o prazo regulatório, eu chego lá para o doutor João Paulo e digo para ele assim, é, doutor João, a carta-corro-obra vai terminar em maio agora do ano que vem, de 2024, e a subestação? É, nós tivemos, eu estou repetindo aqui a palavra dos seus subordinados, ah, nós tivemos problema com a importação do material, nós estamos com o problema de mão de obra, a pandemia, essa pandemia já acabou há muito tempo, vamos largar esse diabo desse tempo atrás com a muleta, vamos trabalhar diferente, não é? Então, o que eu vejo hoje é que a empresa perdeu o foco no consumidor, o consumidor precisa ser respeitado, é ele que paga a folha de pagamento dos funcionários da CEMIG, e o deputado que aqui falou, e eu gostaria de dizer isso para ele, é eles que pagam, certo? Se vai ser privatizado ou não, não me interessa, interessa o seguinte, que depois que eu saí da CEMIG, que eu vi, 16 que eu saí, que eu vejo o que acontece, eu não vejo lógica, nós, distribuidora, trabalhar com tanta dificuldade, e olha que nós trabalhamos com 19 estados no país, nós trabalhamos com 19 estados no país, a não ser aquelas que vêm do pó da terra, como a Catorial, que é de Goiás, e algumas que foram arrematadas pela Energiza no norte do país, no nordeste do país, que vieram do pó da terra, politicamente contaminadas, politicamente feridas, politicamente, financeiramente fracas, é que estão nessa condição, mas você pega um eletro da vida, não é assim que você é atendido. Então, eu estou colocando isso aqui de maneira pública, com muita tranquilidade no que estou falando, com muito respeito aos profissionais da CEMIG, os quais eu tenho muito respeito e consideração, porque, durante o tempo que eu trabalhei na CEMIG, eu, particularmente, nunca vi um ponto de corrupção, se existir, que ele seja claro para todos, então, eu saí de lá como nossa CEMIG, o senhor comentou aqui, para ser nossa, tem que me atender. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, doutor José Antônio de Pinho. Oi? Em Curvelo, nós estamos, que está com essa falta de energia, nós geramos 2.700 empregos direto e 8.000 empregos indireto, em Curvelo. Aí, se eu juntar, nós temos 120 megawatts médio contratado da CEMIG geração, porque nós temos negócio na outra ponta, CEMIG tem lucro conosco na outra ponta, nós temos 120 megawatts médio de geração contratada, aí eu teria que fazer uma conta pesada, eu vou dizer para você que eu traria aqui milhares, milhares, centenas de milhares de empregos que estão nessa condição, ou seja, eu tenho uma obra, eu tenho uma obra aqui em Itabirito, que ela está há seis anos para ser concluída, gerou no diesel quatro anos, gerou no diesel quatro anos, tá, eu não vou falar a empresa porque é ético, né, mas gerou no diesel, enquanto eu não entrei lá para tentar ajudar um pouquinho, a obra não se conclui, parece que é um problema de, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, doutor José Antônio de Pinho, Convido agora o Fernando de Souza Vieira, que é engenheiro da Soutos Energia e depois o Rafael Rosa Souza, também engenheiro da Redel Engenharia. E depois dele, né, o Juarez de Castro, projetista da Castro Solar. Peço que já fique a aposta e depois a gente ganhar tempo. Boa tarde a todos, obrigado, deputado Gilson, pela palavra, obrigado a presença de todos aí, pessoal do Movimento Solar Livre, por ter organizado esse movimento com a presença maciça aqui de vários integradores do Estado todo, né, para a gente poder estar aqui demonstrando os problemas que a gente está tendo e eu vou direcionar minha fala aqui mais ao pessoal técnico da SEMIC para poder trazer aqui pontos concretos que estão sendo problemas para a gente. O pessoal já falou bastante, né, de concorrência desleal da SEMIC e outras coisas e hoje eu acredito que o problema de quase que 100% de todo mundo que está sentado aqui hoje é aquela questão da SEMIC restringir a conexão da sua usina por injeção noturna, né? Então, esse é o problema hoje de todo mundo aqui na área de concessão da SEMIC é esse, não está tendo a conexão das usinas da forma como tinha anteriormente e aí o questionamento que a gente traz aqui que eu trago particularmente para o pessoal técnico da SEMIC é se o problema realmente é essa questão da inversão de fluxo como a gente recebe aí nos vários comunicados que a gente recebe hoje se o problema é esse porque se o problema foi esse eu gostaria de uma explicação do porquê que as usinas da SEMIC sim não tem esse problema da inversão de fluxo porque a gente sabe que a SEMIC sim investe muito em usinas de mini geração que são usinas de grande porte que impactam com inversão de fluxo isso é um fato acho que não existe nenhum tipo de questionamento nesse sentido as usinas que a SEMIC sim instala impactam com inversão de fluxo da rede só que elas estão conectadas e hoje o cliente com pequeno consumidor que quer instalar a sua usina recebe essa negativa sob a justificativa da inversão de fluxo tem muitos técnicos aqui acho que a maioria do pessoal concorda que inversão de fluxo na rede elétrica não é um problema por si só e dado a questão que algumas pessoas até pontuaram que o problema na SEMIC vem ocorrendo na verdade desde dezembro de 2022 e a justificativa da SEMIC de dezembro anteriormente não era sobre inversão de fluxo primeiro começou com saturação da rede depois mudou para a questão de ONS agora que veio com a justificativa da inversão de fluxo então pelo menos parece que a SEMIC está tentando se agarrar ali em dispositivos regulatórios para poder impedir a conexão dos novos microgeradores e gostaria de saber também o porquê que a SEMIC está investindo 3.2 bilhões por meio da SEMIC sim em usinas de minigeração que creio eu não devem ser de injeção noturna eu acredito que a SEMIC não deve estar investindo em bancos de bateria como ela sugere aos microgeradores dos pequenos consumidores e por que que ela não destina então uma parte alguns milhões desses 3.2 bilhões em injetar energia noturna já que isso é uma coisa que ela considera viável visto a resposta que alguns consumidores recebem da ouvidoria da SEMIC de que isso é viável então pois se é viável que a SEMIC então destine parte dos recursos da SEMIC sim para fazer o investimento nesse sentido já que o impacto da microgeração é negativo na rede eu acho que é uma coisa um pouco contraditória a SEMIC sim investir em uma solução que ela diz que traz impactos na rede e só para trazer um pouco de comparativo aqui isso aqui inclusive eu gostaria de trazer para os deputados cada usina cada empreendimento que a SEMIC sim faz na rede ela está ali ocupando de acordo com ela ela está ocupando um espaço na rede uma reserva de carga na rede elétrica que poderia ser ocupada por aproximadamente 10 mil pequenos consumidores cada empreendimento que a SEMIC está fazendo e a SEMIC sim ela está com previsão de início isso aí passa em jornal enfim de montar 23 empreendimentos de mini geração então a gente está falando de aproximadamente 200 mil pequenos consumidores que não vão conseguir instalar solzinha de microgeração porque a SEMIC alega que a rede está sendo saturada por empreendimentos que ela mesmo faz então acho que é uma coisa que não faz muito sentido agora inclusive doutor João um pouco aqui sobre a questão que você falou que a SEMIC está entregando 200 subestações até 2027 e que 70 já estão prontas na região norte na região nordeste na região noroeste Triângulo Mineiro que já foram entregues algumas na região norte e o que acontece é o seguinte apesar desses investimentos em subestações já estarem entregues hoje o pessoal que quer instalar a usina de microgeração no Triângulo Mineiro e no norte continua recebendo a mesma reprova então ou seja ou o investimento não foi suficiente ou está sendo saturado pelos próprios investimentos da SEMIC sim usinas de microgeração perfeito até 2027 é só que isso pontuar porque como você disse que algumas já foram entregues perfeito perfeito esses investimentos pelo menos até o momento os impactos não foram vistos de forma positiva pelos empreendedores da região obrigado minha fala é essa aí eu gostaria depois que o pessoal técnico da SEMIC quando tiver o tempo deles que pudesse esclarecer essas questões aí pra gente vai estar aqui pra isso muito obrigado Fernando pelas suas colocações com a palavra o Rafael Rosa Souza agora engenheiro boa tarde eu sou o Rafael sou da Rádio Engenharia lá de Montes Claros a gente está enfrentando todos esses problemas também e assim a indignação é grande porque uma coisa que a gente não entende a gente trabalha com projetos de telecomunicação lá também e toda vez que a gente vai entrar com um projeto de telecomunicação a gente entra diretamente com o Ministério das Comunicações juntamente com a Anatel eu não entendo porque na área de energia solar a gente tem que entregar um projeto nosso para um concorrente analisar porque que não é a própria ANEEL que analisa esses projetos nossos porque que não é a ANEEL que entrega um parecer de acesso porque que a ANEEL também não tem essa transparência quanto a CEMIG aos pareceres de acesso da CEMIG então esse é um grande problema nosso outra coisa é a questão dos pareceres de acesso que estão saindo por exemplo a gente pega muito projeto dentro de condomínio então tem condomínio lá de 20 mil metros que pela lei pode ser pedido a ligação nova um projeto de GD dentro desses condomínios aí quando a gente pede eles falam que aquela matrícula já está comprometida com outro parecer sendo que não é matrícula igual são glebas diferentes são desmembramentos né e aí a gente a gente questiona sobre isso eles falam que mesmo assim constitui área contígua porém há um tempo agora a gente está tendo alguns projetos que eles estão justificando que é porque o mesmo engenheiro está entrando com o projeto ou seja eles estão querendo limitar até a quantidade de projetos que o engenheiro pode dar entrada isso é surreal eles estão querendo até limitar o profissional de trabalhar entendeu então isso aí já não já não faz sentido algum outra coisa é porque eu não vi ninguém questionar desde o começo da lei 14.300 que a narrativa deles era sempre que quem faz energia solar é só rico e eu tenho certeza que a maioria dos integradores aqui a maioria dos projetos são pequenos de 200 300 kW para o pequenininho para o pequeno produtor rural que precisa da energia ali outra coisa também é a questão nesses projetos que a gente tem dado entrada todas as vezes que a gente dá entrada eles dão uma reprova tem hora que a gente pega o mesmo projeto e dá entrada novamente sem mudar uma vírgula e eles dão a autorização então não tem um padrão dentro da CEMIG não tem parece que depende do analista que olha se ele quiser ou não te dar o parecer ele vai te dar outra coisa também é a questão do por exemplo eles colocaram na lei 14.300 que a CEMIG tinha um custo para essa energia que era gerada entrar na rede então como a CEMIG tem esse custo eles quiseram taxar só que o que acontece na verdade e o que eu não vi nenhum especialista falar é porque você gera mil kW você gera mil kW e joga na rede da CEMIG a CEMIG pega essa energia e ela já comercializa entre quem já está ligado na rede ela comercializa ela lucra em cima disso ainda quer te taxar isso aí é é surreal entendeu o que está acontecendo é que desde o começo essa lei foi mal desenvolvida mal escrita e agora a gente está pagando por isso o setor está acabando e ninguém ninguém vai fazer nada com isso a gente está aqui hoje na na Assembleia do Estado mas isso aqui também tinha que estar lá no federal entendeu porque todo mundo fala é lindo falar de meio ambiente é lindo falar de energia sustentável mas na hora de bancar é difícil então é isso aí que eu queria falar muito obrigado Rafael Rosa muito importante a sua colocação viu a Vanessa também coordenadora do movimento interesse estadual dos pescadores e depois o Danilo Borges vereador da sua aí com a palavra o Juarez de Castro projetista da Castro Castro Solar perdão pessoal boa tarde boa tarde bancada boa tarde todo mundo está disponibilizando seu tempo aqui nós temos aqui como diz dois problemas então como diz como tem um ditado popular quem bate em Chico também bate em Maria então como a gente tem de um lado a gente tem inversão de fluxo que é pesado para o nosso setor e a gente tem também a concorrência desleal da CMXIM então eu acho que a gente deve juntar a inversão de fluxo com a CMXIM fazer uma lei que todos os projetos que a CMXIM colocou em andamento conforme aconteceu com a nossa amiga aqui ela converta isso em bateria que a sugestão se é viável pela engenharia se é viável para a engenharia da CMX propor para todos nós que façamos isso aí vamos pegar e vamos colocar a CMX para fazer eu quero ver se o engenheiro da CMX faça a viabilidade de que? de fazer o projeto do nosso amigo que vai ser comprovado estou disposto estou com você de comprovar esse fato que foi ocorrido e fazer com que o projeto como é modelo ela faça o primeiro projeto modelo de Minas Gerais de grande porte na bateria concorda pessoal? e essa é a minha fala e está à disposição para todo mundo muito obrigado Juarez Eusebio de Castro agora a Vanessa que é coordenadora do movimento estadual dos pescadores e atingidos por grandes empreendimentos Boa tarde a todos e todas sou Vanessa Galdereto represento aqui o movimento interestadual de pescadores e pescadoras atingidos por grandes empreendimentos quis repetir deputado para a gente dar ênfase mesmo a este movimento que vem sofrendo tanto com a instalação de grandes empreendimentos e até porque os atingidos pela barragem da Vale então cumprimento aqui deputado Gil meu grande amigo deputado Ricardo aqui que é um grande lutador aí sabe o quanto a empresa pública pode servir ao cidadão né Ricardo você já esteve no governo e sabe que quando tem investimento do governo as empresas as estatais as empresas e o próprio governo acontece então vem aqui também ser um pouco levantar o debate com um companheiro aqui que a gente pode discutir um pouco lá na frente mas seria importante a gente entender desde quando que está tendo essa desinvestimento na CEMIG qual a intenção do governo é privatizar a CEMIG por isso a gente está sofrendo com esse descalabro com essas arbitrariedades e com essa falta de investimento ao mesmo tempo nós temos aqui uma proposta de investimento de usinas de usinas fotovoltaicas flutuantes na represa de Três Marias nas mãos de quem são 24 bilhões que serão investidos nas mãos de quem então esse monopólio precisa ser discutido porque aqui tem muitos trabalhadores e trabalhadoras que estão dispostos a fazer esse serviço e essa usina na represa de Três Marias vai afetar mais de 3 mil pescadores que vivem exclusivamente da pesca vai afetar um dos maiores polos do Brasil de pesca artesanal vai afetar o segundo maior polo de piscicultura do Brasil então nesse sentido o representante aqui da CEMIG os deputados eu queria propor da gente fazer uma discussão criar uma mesa de diálogo que essa mesa não existe está sendo imposta essa situação aos pescadores aos atingidos aos ribeirinhos então essa mesa de diálogo seria importante mas também queremos ouvir a CEMIG como está essa instalação e como está a regulamentação e o EIA-RIMA dessa instalação junto ao governo de estado então seria muito importante discutir essa parte ambiental através do EIA-RIMA e o cumprimento das condicionantes então coloco aqui à disposição o setor não somos contra nem pensar as fotos voltaicas principalmente considerando o hidrogênio verde que precisa muito dessa energia e é uma construção para que a gente possa ter sustentabilidade mas que temos que tenhamos sustentabilidade com respeito ao meio ambiente com governança o representante da CEMIG ao governo do estado que pelo jeito não vi aqui mas também respeito ao social então obrigada desculpa ter me alongado Obrigado licença só para dar uma resposta à companheira que saiu aqui que falou os investimentos da CEMIG não é questão do governo atual é importante que se entenda isso é importante o governo dos investimentos da CEMIG vem há mais de 20 anos só para deixa o debate não é esse agora não com a palavra o Danilo Borges que é vereador em Araçuaí boa tarde a todos eu sei que todo mundo é taimor de fome porque uma audiência pública dessa chega até 1h40 deve todo mundo exausto mas eu vou pedir a compressão suas pelo menos de 2 minutos porque eu viajei 600 quilômetros vocês conhecem perfeitamente o Jequitonha peguei um ônibus 7h30 da noite para chegar aqui em Belo Horizonte quase 8h da manhã para vir aqui dar um relato que eu sentei em frente ao empreendedor sobre essa questão da AGD primeiramente antes de falar como vereador também sou engenheiro civil de formação então eu queria falar com os colegas engenheiros aqui presentes também compartilho da luta também participo de discussões dentro do conselho de regional da engenharia e agronomia desse nosso estado também critico muito e faço parte também do nosso sindicato de engenheiros nesse momento tem que estar atuante junto com vocês mas fui convidado por um colega engenheiro de Araçuaí estive em sua empresa que falou Danilo eu tive um projeto que foi recusado de 20 kW 24 eu não tenho capital de giro para aguentar mais nem sequer dois meses eu vou ter que fechar minha empresa assim estão vários outros e eu gostaria muito independente da ideologia política partidária aqui eu conheço o colega Ricardo Campos conheço também o Gil da sua luta a questão da energia mas eu queria falar isso vamos deixar as vaidades partidárias políticas e ideológicas de lado aqui agora porque o que é mais importante aqui agora é a gente debater realmente o desenvolvimento e principalmente que eu creio que é a bandeira de todos os colegas a transição energética que é tão dita e tão também propagada pelo governador do estado de Minas Gerais eu vim de um município que hoje está centrado na discussão da mineração do lítio mineral esse que é dito estratégico para as baterias de veículos e também para os componentes aí e demais outros não vou me aprofundar muito mas eu estou aqui para vir falar porque hoje o mercado do setor de GD em Araçã e região é principalmente das micro e quem está sendo impactado estão sendo os clientes gente um pedido de parecer de recusa de 20k 24 kW é um absurdo uma coisa dessa é um absurdo e a gente está falando de empresas de capital pequeno que é realmente ali para levar o alimento à mesa da sua casa e eu tenho que falar isso Gil porque eu sei que isso é a luta porque o norte de Minas e o nordeste assim querido dizendo o Vale do Jequitonha tem um potencial enorme nesse mercado não é à toa que o nosso Instituto Federal do Norte de Minas Gerais está ofertando Jomar tanto em Araçã em Salinas e outros campos o curso de eletricista de energias renováveis só em Araçã são 80 vagas para que a gente possa qualificar nossa mão de obra local e assim como em outros municípios então a gente ao também a CEMIG está colocando barreiras impedindo a vocês empreendedores da micro e da mini geração nós estamos pondo em risco também esses empregos e principalmente o que a gente tem que pautar deputado é na qualificação da mão de obra porque a partir do momento que nossos institutos universidades têm esses cursos para qualificar é mão de obra que às vezes você empreendedor não encontra no mercado então podem ter certeza que eu estou junto com vocês à disposição também estou como inspetor lá chefe da inspetoria de Araçã que faz parte de 18 municípios se for o caso eu estou à disposição para fazer o mapeamento da realidade dos outros municípios mas em Araçã a gente não pode permitir que nenhuma empresa seja fechada por desmando e falta de parecer técnico justo da CEMIG porque eu vi o gráfico é um absurdo falar que aquele parecer é um parecer técnico principalmente a gente que passou 5 anos sentado numa cadeira de engenharia para saber perfeitamente como é que se monta a metodologia de parecer técnico a gente pede também e só para finalizar não vou entrar aqui no debate se está acontecendo um desinvestimento infavorável da privatização ou não o que eu quero falar aqui que a CEMIG tem que fazer sim seus investimentos de melhoria para atender o nosso cidadão porque hoje eu estou falando da GD mas eu sei de vários outros empreendimentos que deixaram de ir para o Jequitonha porque a CEMIG não atendeu vários teares de granito das pernas ornamentais que ficaram lá 5, 6 anos o pedido parado e a gente sabe que infelizmente vocês me desculpem de outra região o que a gente mais precisa é de investimento em regiões que historicamente foram desfavoráveis e a partir do momento que chega um empreendedor chega uma empresa quer instalar sua indústria no Jequitonha e não consegue porque não tem acesso a rede elétrica é um absurdo então podem ter certeza viajei 600 quilômetros foi necessário Ricardo Campos e Gil viajo mais mil Jomar estou à disposição para a gente ir a Brasília também mas o que nós não podemos é negar é energia elétrica ao nosso povo e principalmente a vocês empreendedores em gerar essa indústria podem contar comigo parabéns engenheiro Danilo Bós gerador do Açaí só relembrando aqui o nosso requerimento de 2021 requer que eu seja encaminhado da SEMIC pedido de providência para que inicie o programa de instalação da 120 novas substações de energia planejadas pela companhia no período de 23 e 27 regiões do norte do leste e do noroeste atendendo essa solicitação sua que é muito justa e eu parabenizo você por isso agora acho que nós vamos ouvir a SEMIC para que eles possam responder o questionamento de vocês quer dizer que nós estamos com a TV ao vivo para que todos de Minas Gerais possam ouvir pois não desculpa qual o seu nome ah perdão você é o Vander Valder Valder Montet desculpa estava aqui foi uma falha minha passou a palavra Valder boa tarde a todos gente eu queria ressaltar aqui uma importantíssima instituição que todos os eventos do movimento solar que eu estive eu não encontro que é o representante da ANEEL eu gostaria deputado que você viu Ricardo Campos e você Gil Pereira por gentileza a gente quer a presença da ANEEL foi convidado foi convidado mas eu nunca vi nenhum representante aqui conosco a gente tem diversas perguntas para fazer para o diretor da ANEEL ok eu estive em Brasil em 2021 acompanhando esse guerreiro aqui da Solar Everton Martins Jomar Brito Walter também Bárbara Rubim acompanho vocês com esse trabalho brilhante que vocês fazem em prol da gente viu do integrador legítimo integrador solar que está aqui hoje quando eu gero uma energia excedente ela não vai para a rede ela sai da minha rede e vai para o meu vizinho entendeu olha para você ver o que a gente está vivendo e outro detalhe meu colega Castro expressou muito bem aqui libera para a gente invistam que essa amiga invista no banco de bateria assim ela vai liberar todo o fluxo da rede que nós precisamos ok essa é a minha solicitação tá ok muito obrigado Valderon Pet da Ilumine Energia Solar de Santa Bárbara muito obrigado Ilumine questão de ordem senhor presidente eu tenho vários apartamentos aqui também com a palavra do deputado Ricardo Campos eu tenho vários apontamentos aqui também que muitos dos empreendedores me enviaram por whatsapp passaram para a assessoria do nosso mandato que eu queria saber daqui do público se eu posso fazê-lo agora ou se nós abrimos para as respostas da CEMIG e outros encaminhamentos para encaminhamento depois beleza gente então deixando claro deixando claro que eu tenho alguns apontamentos que vieram do setor e também de alguns que nós ouvimos aqui hoje mas que eu faço questão de sempre abrir mão para dar o direito a todos vocês serem esclarecidos aí como merecem tá bom obrigado tem outras perguntas aqui rapidamente eu vou falar que mandaram aqui também online o Rubens de Patos de Minas o presidente vai de encontro o meu pedido aqui ao público de voltar para o pessoal da CEMIG responder e depois nós voltarmos as perguntas não não é que mas é rápido foi tudo que foi colocado só para não deixar é coisa rápida aqui a CEMIG alega aos consumidores que tem expectativa de chegar a 7 mil quilômetros de potência conectada de geração distribuída até 2025 considerando os contratos assinados dos pareceres de acesso então a solicitação do Rubens é o Danilo Borges já falou né o João Lopes lá daqui de Belo Horizonte também a mesma coisa né a CEMIG não libera os dados utilizados nos estudos realizados para embasar os acessos é tudo falado então agora com a palavra a CEMIG primeiro o doutor Fabiano Fabiano Mendonça Dias gerente de processos especiais de expansão e manutenção de média e baixa tensão pode ser e o Alisson também né é Alisson Tomás da CEMIG obrigado deputado Antônio Casarantes para deixar os dois debatedores aqui da CEMIG bom boa tarde deputado de opereira seu nome eu cumprimento a todos né você bem rápido bem objetivo pelo horário eu sou Alisson Alisson Chagas atualmente eu estou à frente da supertenência de engenharia planejamento e também do centro de operação da CEMIG tá obrigado pela oportunidade tá gente e agradeço a todos aqui pela oportunidade de a gente estar aqui falando eu tenho praticamente 20 anos aí na CEMIG né sou engenheiro eletricista e desde a 482 quando veio a compensação sempre trabalhando ali na área de planejamento como engenheiro depois gerente e agora como supertenente né então eu acompanho todo esse trabalho né que é muito muito forte de vocês aqui até dos deputados do governo e nosso também né Minas Gerais não chegou a 3 gigawatts de geração distribuída se não fosse o empenho de todos 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 sem exceção que estão aqui tá tem algumas anotações aqui só para eu alinhar bom a gente a gente ouviu são vários apontamentos né mas eu vi que grande parte reside na questão semig sim fluxo inverso né algumas pessoas comentaram sobre a questão do ONS das restrições na rede básica então eu vou tentar falar rapidamente aqui sobre esses pontos de uma forma geral eu acho que a gente vai sobre sobre fluxo inverso pessoal é veja bem nós já temos hoje ligados ligados na nossa rede isso aí é conectado 3 mil megawatts só pegando o exemplo do norte só no norte a gente tem mais de 600 megawatts já conectados a carga do norte a carga leve né gente eu vou tentar não ser muito técnico tá deputado aqui para tentar ser mais mas a gente tem que falar alguns eu sei que os colegas querem nesse detalhe a carga leve do norte de Minas né que aquela carga ali a tarde ali da média tensão ela ela é menor do que 400 megawatts então é esse excesso de geração essa sobra ele retorna para as redes e para as substações né então esse é o fluxo reverso só para a gente nivelar aqui bem de forma bem simplificada é é fato que falaram né a representante da Bessolar comentou a questão do fluxo reverso nós temos substações no norte de Minas por exemplo Francisco Sa 1 Francisco Sa 2 que até foi um dos primeiros um dos primeiros locais aí com geração que já tem a tarde o excesso de geração ele atende a carga a geração atende a carga esse excedente volta para a substação e esse excesso está chegando a ponto de sobrecarregar a substação colocando em risco inclusive o transformador nós fizemos a segunda substação Francisco Sa 2 já foi energizada e a situação é a mesma ali é um ponto muito importante para a geração né isso é óbvio para todos aqui e a gente tem conversas pessoal com por exemplo fabricantes como WEG como Siemens o fluxo reverso ele tem sim um risco para os equipamentos a Siemi hoje tem cerca de 860 transformadores em substações 860 nós temos mais de 400 substações esse número vem crescendo diante do investimento que o João Mena nosso diretor comentou esses 800 transformadores falas inclusive dos fabricantes eles foram projetados para atender carga no sentido substação rede básica carga isso sim eu não sou especialista no equipamento nossa área aqui de sistema mas a própria forma de construção dos enrolamentos dos transformadores enfim toda a dinâmica desse transformador foi feita por uma carga por um atendimento no fluxo geração no fluxo da substação para a carga quando esse fluxo inverte e especialmente na geração solar esse aumento ele é muito abrupto começa o sol de repente a gente tem uma variação de potência quase que instantânea então a gente tem uma subida de potência consequentemente uma elevação ali na temperatura então isso sim tem um risco que afeta a vida útil desse equipamento nós tivemos um equipamento queimado em Uberaba na substação de Uberaba 3 inclusive cerca de 4 semanas ele estava operando com fluxo inverso e a gente está com uma suspeita que foi devido a isso a gente está investigando ainda porque foi muito recente a gente tem uma outra questão que é o ajuste de proteção então os reguladores de tensão que estão na rede que todos conhecem mais os transformadores eles fazem controle de tensão quando a gente tem essa inversão de fluxo há um vou tentar assim é quase que uma briga entre o regulador de tensão de tensão da substação com a geração que está gerando enfim resumindo gente para não tentar ser muito técnico a gente tem 9 milhões de clientes sendo atendidos hoje pela CEMIC então a gente também precisa principalmente a gente precisa garantir o atendimento a essas condições então a gente precisa garantir que a tensão seja adequada a gente precisa garantir que a gente não perca transformadores que a gente não perca equipamentos que no final das contas a gente vai ter desligamentos só que esse assunto pessoal ele já vinha acontecendo então a representante pessoal lá comentou esse assunto já vinha acontecendo nós já temos equipamentos operando assim e exatamente estamos tendo problemas para vocês terem uma ideia a gente paga hoje cerca de 10 milhões por ano de compensações a CEMIC paga cerca de 10 milhões por ano de compensações aos consumidores por causa de problemas de sobretensão nas suas redes então a gente precisa mitigar esse problema então assim gente sem querer ser muito técnico a gente está 100% à disposição podemos sentar o Fabiano está aqui ao meu lado ele comentou que recentemente foram feitos oito workshops foram feitos oito workshops com responsáveis técnicos com RTs provavelmente alguns aqui presentes a gente estava conversando aqui durante a reunião a gente pode ampliar isso incluindo as associações para que a gente consiga entrar no detalhe discutir e a gente não está fechado a gente por exemplo está trabalhando a questão do grid zero outras distribuidoras fora do Brasil por exemplo na Califórnia estão avançando na questão gente a CEMIC é muito mais flexível nessa questão de fluxo inverso do que várias distribuidoras da Califórnia algumas distribuidoras da Austrália a gente está com um consultor internacional que tem nos ajudado ele tem nos ajudado a trazer novas perspectivas para a gente conseguir vencer essa questão agora é matemática a gente tem 3 gigas ligado 3 gigas ligados esse número vai chegar a 6 isso são contratos assinados a gente tem disponibilidade em outros pontos a gente tem algumas questões algumas restrições especialmente no norte no triângulo mas a gente tem disponibilidade em outras malhas então a gente tem a expectativa que esse número passe de 6, 7, 8 gigawatts a carga da CEMIG é cerca de 4 então o fluxo inverso ele vai acontecer e a gente tem que aprender a lidar com isso é o que a gente está buscando e a nossa aproximação é muito bem-vinda nesse sentido falei aqui do programa de investimento sobre a questão da rede básica da ONS a gente coincidentemente já acabou pelo horário aqui mas às 10 horas da manhã hoje teve uma reunião do nosso time com a ONS para discutir uma nova nota técnica que a ONS emitiu dia 25 de julho agora recente alegando essa é uma nota técnica pública textos da ONS que não há capacidade remanescente em alguns pontos de transmissão nas malhas norte e triângulo para novas gerações e que novos estudos de expansão são necessários a gente precisa envolver a EPE nosso colega falou da ANEEL acho que a gente tem que se aproximar ainda mais da ANEEL EPE, ONS para a gente buscar uma solução conjunta bom é um ponto é um ponto importante gente é um ponto importante tá eu estou como supertenente aqui da CEMIG distribuição tá então eu sou da CEMIG distribuição a CEMIG é uma hold então eu não tenho nem competência nem capacidade para falar da CEMIG sim tá então eu estou falando aqui pela distribuição que é a distribuidora que atende os 9 milhões de clientes e que faz toda essa parte de estudo e planejamento só para a nossa reunião ia acabar 15 para 12 que eu tinha falado né mas já combinei com a com a deputada Ione eu quero agradecê-la ela que tinha a audiência aqui nós pedindo para ela ela está em plenário então nós vamos estar aqui né até a hora que exaurir a reunião as questionamentos tá então e estamos ao vivo também na TV Assembleia continuidade desculpa aí sem problema deputado é eu me perdi aqui onde eu estava falando bom o NS então então a gente teve essa reunião do NS para entender se essa é uma posição específica e firme do NS ou se a gente deve continuar consultando os caso a caso lembrando gente que os rooftops né a geração no telhado as pequenininhas a gente continua liberando a gente teve esse soluço no início do ano né muita interação da B Solar da BGD de todos vocês a gente retomou a análise dos pareceres salvo né o Fabiano pode ter uns números aqui que ele está na ponta na emissão dos pareceres mas hoje a CEMIG está emitindo 99% dos pareceres 100% no prazo tá então nós voltamos a emitir os pareceres só esse ano já foram 36 36 mil pareceres emitidos esse é um dado importante 83% dos pareceres emitidos nesse ano foram sem obras então conexão direta plana sem qualquer restrição 83% de tudo que chegou pra gente esse ano foi emitido vários pareceres né provavelmente alguns colegas têm aqui 17% havia necessidade sim de obras obras na rede como é normal como prevê a regulação e desse total 2,6% né é um número pequeno mas é um número que incomoda motivo que a gente está aqui 2,6% caíram nessa questão de não ter mais capacidade no sistema inversão de fluxo inclusive no transformador causando inclusive sobrecarga então caíram na questão do artigo 73 só mais um ponto pelo menos de momento aqui sobre o artigo 73 no início a gente estava aprendendo todas as distribuidoras inclusive tivemos conversa equatorial nos procurou essa semana querendo entender como que a gente está trabalhando CPFL a gente tem conversado bastante principalmente equatorial CPFL pelo menos da nossa parte pelo menos que falaram comigo querendo entender como que a gente estava interpretando como que a gente estava atuando inclusive porque eles tiveram um feedback que aqui a gente estava sendo um pouco mais flexível do que o entendimento que eles estavam tendo lá a gente a gente segue todos os parágrafos os incisos incisos primeiro segundo terceiro e quarto a gente tem emitido isso eu tenho uma cópia de um parecer realmente no início a gente não estava colocando a justificativa de cada um a gente não estava colocando hoje a gente está colocando que é reconfiguração do sistema que é mudar o circuito que é propor um nível de tensão superior e por fim a geração em um horário alternativo especialmente depois de hoje eu entendo que a gente precisa fazer de forma até mais diferente mandar o estudo a gente pode mandar o estudo eu não vejo um problema nenhum mandar o estudo mandar o caso de fluxo de potência a gente pode discutir para que vocês tenham a oportunidade de analisar o estudo que a gente fez questionar e a gente está aberto à discussão bom são 25 o João falou mas acho que é importante reforçar são 25 bilhões de investimentos na rede 200 300 substações 3.500 3.500 quilômetros de linha eu não tenho um número aqui mas milhares de quilômetros de novas redes reguladores enfim religadores a CEMIG hoje é a disponibilidade de maior quantidade de religador do Brasil então a gente nunca investiu tanto no sistema a gente nunca investiu tanto só para vocês terem uma ideia há 10 anos a CEMIG entregava em média 6 substações por ano a gente está com uma média esse ano a nossa previsão de entregar 27 substações ano passado foi um recorde a gente entregou mais de 40 substações em todo o estado não só no norte no Triângulo que é onde a gente tem mais geração mas no estado inteiro porque a gente tem vários outros compromissos de atendimento de melhorar atendimento aos nossos clientes um exemplo citado pelo colega Lio Pinho eu sei desse caso que ele está citando então é o maior programa de investimento da história a gente está próximo aqui disposto a conversar entendeu na minha avaliação não há outra opção que não seja a gente abrir um fórum permanente alguma questão foi a sugestão do João quando a gente estava subindo para cá a gente pode definir o como não é João mas assim abertura de espaço para diálogo sim mas é permanente mas técnica principalmente técnica porque aqui não é um ambiente para a gente ficar discutindo no detalhe alimentador por alimentador hospitação da minha parte lá pela engenharia eu comprometo a fazer isso o Fabiano já é o gerente que faz muito porque ele está mais próximo aqui de vocês lá na ponta e eu me comprometo de antemão deputado sobre essa questão da gente estar mais próximo e explicar e buscar soluções conjuntas tá o Fabiano pode falar melhor como que a gente pode fazer sobre essa aproximação com os RTs com as associações como que você faz ok dentro do que você vai falar também tá bom por enquanto é isso que eu tinha planejado para falar aqui alguns pontos mas eu posso voltar aqui a responder outros pontos o Alisson foi nesse requerimento lá atrás já fizemos esse ano novo né e eu fiz aqui quer dizer o estado todo que está com esse problema mas o João Alisson e o e o Fernando e o Fabiano aqui é dessas novas solicitações nós né a solicitação da comissão de todos aqui nós já fizemos desde 2021 priorizar né o norte nessas subestações o leste e o noroeste onde é que tem a demanda maior né então é essa fica a nossa o nosso pedido ao presidente né o nosso apelo né e o Jequitinhonha também né quando eu falo o leste pega o Jequitinhonha né o Mucuri né a área do IDEN da Sudene onde é que tem mais de quase 300 municípios é a área prioritária volta a falar a área mais deprimida do estado e que precisa de investimento e nós agradecemos a CEMIG né porque esses 3 giga né já gerou muito empregos lá e nós queremos continuar né essa questão dos empregos né de vocês que são pequenos empresários vocês que são né as pessoas que estão lá na ponta nós queremos é é continuar esse trabalho e aumentar então a solicitação né doutor João doutor Fabiano é que essas subestações né possam né ser prioridade lá para essa região que a CEMIG possa dessas né 120 novas já tem 73 já estão entregues né para interar 200 que elas possam né começar pelo Norte de Minas né dessa prioridade para que possa atender esses integradores estão aqui tá senhor presidente é parabenizar pela pela colocação tá esse será um compromisso nosso aqui com vossa excelência com a comissão com todos aqui tá não é questão de priorizar o Norte e o Noroeste em detrimento dos outros das outras regiões do Estado mas sim priorizar onde estão as maiores demandas para que a CEMIG possa alcançar assim o seu objetivo final então isso será feito tá eu vou se vossa excelência compreender desta forma convocar os membros dessa comissão também fazer um convite claro para que a gente possa sentar e apresentar um cronograma e de antemão aqui já vou pedir desculpa ao deputado Antônio Carlos Arantes e dizer que o sul-sudoeste não vai ficar sem também não viu deputado inclusive nós inauguramos na semana passada e vamos energizar agora a estação Carmo do Rio Claro 2 cidade que o senhor conhece bem tem muito também eu vou pegar o cronograma e te envio deputado pela ordem eu queria fazer se o senhor me permitir também deixa o o o né não foi o que foi o que quebrei o protocolo deixa o Fabiano falar primeiro e depois né e depois a gente vai ouvir Boa tarde a todos deputado Gil cumprimento aí a todos em nome do deputado meu nome é Fabiano estou hoje como gerente de expansão de média tensão tive oportunidade até pouco tempo estava na região norte de Minas com o deputado Gil Pereira quero só agradecer o coronel Sandro também virado de Valadares lá do leste também sua presença honrosa aqui na comissão e estamos hoje nessa na gerência de expansão de média que trata aí da emissão dos pareceres então a nossa área que faz aí essa conexão aí com a área comercial com a área de engenharia com a área de planejamento com a área de operação para consolidar e viabilizar as informações e a emissão dos pareceres de acesso e na CEMIG né tudo que se fala em geração distribuída é tudo muito grande muito volumoso muito estratosférico e a CEMIG muito pioneira então a gente até conversou muito o Alisson até a gente já já falou só complementar algumas falas aqui mas a própria aplicação aí do artigo 73 vem sendo um grande aprendizado nosso da ANEL de outras distribuidoras de outras concessionárias que nos procuram que né ia falar mais perto aqui um pouco né obrigado de outras concessionárias então assim tudo muito volumoso e a gente vem nesse aprendizado e nessa busca aí para viabilizar os atendimentos a busca de soluções técnicas com a nossa com a nossa equipe de engenharia o Alisson já falou muito do artigo 73 mas foi uma uma longa construção aí com a ANEL com as demais com as demais empresas e hoje a gente faz uma aplicação pautada aí numa ainda num bom senso não sei se seria palavra Alisson mas a a Semiga ainda é uma das que aplica hoje o artigo 73 com uma maior flexibilidade a gente basicamente analisa fluxo realmente lá no alimentador na SE quando está no último grau de problema que é isso que o Alisson destacou aqui a gente não aplica aí lá no local se tem só um problema em lia algum colega falou que o fluxo meu vai para o outro cliente perfeito é isso aí isso aí está valendo está dando a ideia a gente aplica realmente lá já numa situação extremamente já mais lá no final crítica como diz o Alisson com risco realmente de danos equipamentos enfim então é só destacar isso uma construção que a gente vem fazendo junto com a NEL como aplicar como viabilizar isso todos os incisos viemos melhorando as nossas primeiras correspondências não saíram aí a NEL autora saíram citando o artigo mas não saíram com o devido com o devido clareza nós já estamos no estágio hoje que a gente já está anexando ali os gráficos e os estudos que foram usados para definir ali a solução talvez falte agora a gente olhando aqui talvez tem que ter um RT que assinando a solução ser realmente uma análise anexa um dos colegas aqui falou uma análise técnica um parecer técnico anexado a solução então vamos caminhar para evoluir voltando a destacar aqui que o Alisson falou apenas 2,6% das solicitações foram emitidas com essa solução então no horizonte de 36 mil pareceres cerca de 800 800 e poucos foram emitidos com essa solução e outra coisa gente a questão da comunicação desde o início como o Alisson falou isso foi uma iniciativa nossa de aproximação e de contato com vocês responsáveis técnicos tivemos alguns contatos com as associações estamos tentando viabilizar isso agora com as associações mas fizemos mais de 8 encontros com os responsáveis técnicos cerca de 300 responsáveis técnicos compareceram justamente a gente passando todos os aspectos da interpretação nossa do artigo 73 com oportunidade de manifestação para todos a gente até priorizou meia hora uma hora de apresentação com uma hora e meia para debates com os responsáveis técnicos entendendo apresentando a solução da forma mais transparente possível justamente buscando essa solução o grid zero como o Alisson falou aqui eu acho que é uma outra uma outra solução que nós estamos lá na agulha também para viabilizar isso junto com as áreas com os RTs com a nossa equipe de engenharia mas é uma solução que de repente é uma que vai se tornar uma realidade e o foco é realmente nas pequenas gerações como o Alisson falou aqui reforçando a geração local não que tenha detrimento de uma a outra da deputada mas realmente todo o empenho nosso naquilo que já tem a carga comprovada consultando o consumo já tem o consumo aqui nessa instalação que é instalar uma GD compatível a carga e tudo todo o empenho nosso também nessa instalação então acho que mas é isso deputado é só alguns comentários assim do empenho nosso da dedicação nossa o processo de pareceres tá gente só um comentário e também acho que surgiu é um assunto altamente regulado dentro da empresa tá gente então como o Alisson falou eu estou na Semig distribuição não tenho propriedade para falar aqui das outras empresas o nosso diretor está aqui junto conosco mas é um processo acho que um dos mais regulados e um dos mais auditados que temos dentro da empresa então assim é um compromisso nosso lá é nossa equipe muito técnica podemos cometer erros isso acho que é factível do ser humano procuramos acertar mas uma área altamente regulada altamente auditada pela ANEL pelos diversos setores por denúncia e a gente sempre tratando com a com a lisura com a isonomia nós somos técnicos e temos o nosso nosso empenho nosso compromisso aí de fazer a coisa certa a coisa dar certo e a coisa fluir é só Bárbara Bárbara Rubim por favor obrigada deputado Gil eu vou ser breve faça favor fique no microfone por favor enquanto o senhor fala deixa a Bárbara Rubim depois você vai ter oportunidade de falar eu só queria tirar dois minutos deputado talvez menos para fazer duas perguntas para quem está acompanhando a gente para a gente ter um termômetro da sala o Alisson comentou e essa foi uma informação que eu tinha ouvido hoje cedo que dos 36 mil pareceres emitidos pela CEMIG esse ano 2,6% tiveram a reprova tiveram a resposta da inversão de fluxo isso dá 936 projetos eu queria ter um termômetro de quem está aqui na sala que é integrador é integrador quantos aqui tiveram apenas 3% dos seus projetos com inversão de fluxo só um minutinho gente alguém teve só 3% dos projetos com inversão de fluxo se puder levantar a mão para a gente conseguir ter um termômetro da sala não de quem teve a reprova com inversão de fluxo ou a devolutiva da inversão de fluxo quem recebeu o orçamento de conexão com a inversão de fluxo analisando as 5 alternativas e com o estudo da inversão conforme informado o que tem sido feito infelizmente o deputado Gil o deputado Ricardo quis fazer essas perguntas porque o que a gente percebe é que existe sim muita abertura e muita boa fé para o diálogo mas o que a gente ouve da CEMIG não coincide com a realidade que a gente ouve do setor e daí eu reforço a importância da gente conseguir ter transparência se foram só 936 projetos reprovados quais são eles? e os outros que o pessoal está alegando a gente não consegue verificar os números e aí de fato quando se traz um número de 2,6% para uma audiência isso parece quase uma tentativa de minimizar a dor e o problema do setor mas não é a realidade que quem está na ponta sente eu peço que o senhor fale o nome e a empresa para a gente deixar registrado Paulo Poza eu sou diretor comercial da Baipé da Energia Solar a gente está aí tentando lutar contra a CEMIG eu montei um sistema numa clínica de dependentes químicos 62 painéis e lá hoje tem 50 dependentes eles dobrou o gasto deles de energia então eu fui fazer um aumento de usina a CEMIG vai e fala que tem inversão de fluxo e barrou mas por quê? porque a CEMIG sim está pegando a boca que era nossa o dele eu tenho certeza a CEMIG nunca deve ter impedido um parecer de acerto a CEMIG sim é tranquilo então sim não pode continuar assim não e o setor não vai deixar esse barato a gente não vai deixar a gente está aí para lutar porque a gente trabalha para sustentar a família está certo? para sustentar a família a gente não está brincando aqui não entendeu? a gente não está brincando de trabalhar não certo? então assim a CEMIG precisa o que é? precisa de tomar uma posição barrar essa CEMIG sim e ela vai fazer seus experimentos lá com bateria e liberar o pessoal só hoje se precisar se precisar desembarcar aqui no Brasil indústrias indústrias automotivas para poder tocar o país não pode porque a malha esse sistema esse sistema de energia foi abandonado só ganhando está aí não sei quantos bilhões que a CEMIG ganhou esse ano porque que ela não injeta esse lucro horroror 25 vezes o que que ela injeta no sistema mas só quer só quer comer a verdade só quer comer a CEMIG só quer e foda-se para nós só que nós somos muitos nós somos muitos a gente não vai brincar a gente quer a gente quer com certeza que esses pareceres sejam novamente verificados e liberados e a gente trabalha 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 tem que trabalhar gasta ao que chega a CEMIG você vê que vai lá e barra inversão de fluxo vai ganar outro eu gostaria de tem a o doutor você vai responder aqui agora viu concluiu já ok já concluí eu vou mandar esse dois processo meu de novo vai lá ok obrigado deputado rapidamente muito rápido muito rápido rapidamente como eu falei no início a gente vem aprendendo a gente no início só citava que o artigo 73 que a gente estava pedindo aquela conexão daquela forma por causa do artigo 73 tem aqui na minha frente um parecer de acesso que foi emitido tem alternativa 1 2 3 cada um daqueles incisos isso realmente a gente fez um pouco depois então realmente teve esse compasso tá Bárbara como eu comentei aqui no início mas essa já é uma prática da gente falar o caso esse aqui tem um exemplo aqui tecnicamente viável no período tal devido a algum problema aqui fala da sustração Araguari 2 não posso falar obviamente o nome do cliente mas eu tenho aqui um exemplo concreto real mas na minha avaliação aqui e até depois dessa audiência eu acho que a gente pode avançar ainda mais a gente pode ser ainda mais detalhista mais detalhado nesse estudo é é é sabe desde quando desde quando foi pouco tempo é eu tenho proposta aqui se você não quer ouvir eu quero falar desculpa desculpa repete repete sua pergunta perdão perdão isso não 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 esse caso só um minutinho só um minutinho por favor todos que tiverem questionamento faça aqui no microfone mais uma vez repete o nome e o escritório de advocacia Tiago Baldo Balbeira advogados é uma questão muito importante em relação é que você está trazendo um orçamento que foi realmente uma mudança na CEMIG trazer as cinco opções informar a inviabilidade e quando informa a viabilidade é a injeção noturna a questão é não vem os estudos que vocês se basearam quando se solicita na reclamação nega solicita ouvidoria nega vai na ANEL cai na ouvidoria exige isso que vai para a diretoria a diretoria ou a ouvidoria determina a CEMIG que apresente os estudos nega você tem que ir para uma ação judicial esse é o caminho tem vídeo da Bárbara assim no Instagram tem vídeo meu tem vídeo de um monte de gente no YouTube do Everton do Jomar a questão aqui é o seguinte eu tenho inclusive publicado no LinkedIn quem for no meu LinkedIn vai ver nesse exato momento subestação São João de Ouro Rei e subestação Divinópolis a mesma redação isso é um copia e cola gente isso é um algoritmo que a CEMIG tem que está enviando esses orçamentos o que nós queremos aqui é um esclarecimento como que a área técnica da CEMIG as duas áreas as de vocês fazem essa análise não precisa a campo eu tenho certeza que vocês não vão a campo mas qual que é o sistema que vocês rodam quem que é o engenheiro que assina isso e qual que é o estudo que dado que vocês utilizam porque o consumidor conforme a própria resolução ao pedir os estudos ele tem o direito de analisar com o engenheiro qual é a análise que vocês fizeram porque tem situações de inversão que ela é num único dia num horário específico e ela pode ser resolvida então o que eu queria esclarecimento quando você fala eu tenho um parecer de acesso aqui vai haver uma mudança vocês vão mandar os estudos e por que que tem parecer de acesso com a mesma redação o mesmo curso de obra na situação que a gente denunciou de copia e colas que é importante esclarecer para todo mundo aqui nos termos do artigo 125 do regimento interno a presidência prorroga a reunião pelo prazo regimental então doutor Wallace não é um algoritmo eu conheço cada um dos técnicos engenheiros que trabalham lá na minha área trabalham na área do Fabiano então não é um algoritmo que está por trás ali deixa eu falar com vocês nós vamos dar segmento quer dizer você meio que está aqui está ouvindo está dando muita atenção a gente tem que pedir é isso aí está respondendo então peço venha a todos aí para que até para esclarecer bom então de novo não há um algoritmo a gente tem técnicos técnicos e engenheiros que trabalham que trabalham exclusivamente com estudos de geração distribuída inclusive não tem nenhuma outra distribuidora que tem uma equipe tão grande de GD exclusiva lá na minha supertenência na equipe do Fabiano eu não sei o número mas na minha supertenência a gente tem lá cerca de 20 técnicos técnicos e engenheiros que vivem por conta de análise de GD então definitivamente não é um algoritmo é claro que a resposta a resposta pode estar padronizada a gente tem um parecer padronizado então e aí é esse o ponto que eu estou aqui entendendo que cabe uma melhoria cabe uma melhoria e eu estou assumindo isso a gente pode sim enviar o estudo eu realmente desculpa o seu nome perdão Tiago Tiago perdão eu não tinha conhecimento desse detalhe de ouvidoria nega estou lá na engenharia mas a gente pode reverter isso não tem nenhum problema em enviarmos ou estudo o documento que é um Word a gente tem um caso de fluxo de potência a gente utiliza um software que é o Saime não sei se vocês conhecem que é uma empresa canadense é um dos melhores softwares que tem de fluxo de potência a gente tem pessoas extremamente especializadas nisso então assim repito não tem um algoritmo não tem uma uma máquina de ficar gerando negativa isso sim gente aí eu estou lá dentro à disposição para mostrar se a gente quiser a gente pode sair daqui com uma reunião combinada para a gente mostrar vários exemplos de estudo existe um estudo técnico feito por técnicos para cada um dos pedidos isso aí não tenham dúvidas dessa questão só continuar só concluir então concluindo eu acho que a gente pode melhorar na resposta sendo mais completo enfim eu não sei se tem alguma questão jurídica de não poder na minha avaliação técnica eu não vejo problema de disponibilizar por exemplo o DEC lá do Saime para que o responsável que o engenheiro que o técnico possa fazer a sua simulação e nos contrapor questionar alguma questão mas esse é o ponto mais importante não tem um algoritmo nesse sentido quando eu falei aqui pela primeira vez eu perguntei qual era um canal de reclamação eficiente para que a gente possa ter os estudos ou poder discutir outro ponto acho que todo mundo aqui precisa disso porque essa lenga lenga de reclamação ouvidoria isso já cansou qual é o canal eficiente entra no site clica nesse botão e você vai conversar com o técnico direto o Fabiano só a Luciana me ajuda aqui está a Lu do canal mas só completando e o fluxo só no nome de doutora Luciana a falha é minha de estar aqui só completando aqui e assim o fluxo volta a dizer tem todo o estudo todo o empenho da equipe e nós estamos analisando o caso extremo então assim tem disponibilidade no horário só numa determinada hora não está descumprindo não nós estamos analisando realmente o fluxo invertido lá no alimentador na SE não é no ponto local então quando chegamos a tratar a tratar como como inversão de fluxo realmente já é impacto lá no alimentador na SE então não tem uma hora do dia ligou a GD já está a curva totalmente invertida totalmente o transformador operando totalmente de forma contrária ao aspecto construtivo da transformação dele então só esse complemento aí mas reforçando com o Alisson assim acho que a gente vem caminhando nessa melhoria desses estudos acho que o caminho sim daqui a pouco a gente vai meter a carta e o relatório anexo todas as simulações foram feitas com as potências as correntes envolvidas ali no local mas o canal qual é o canal deputado Gil isso é importante a gente precisa sair daqui só que a doutora Luciene vai falar você desculpa mais uma vez eu devia ter colocado a senhora aqui na mesa além de competente é uma mulher muito preparada muito obrigado acho que sim encosta mais de favor no microfone ok primeiramente queria cumprimentar o deputado em nome dos senhores demais ocupantes eu estou como superintendente de relacionamento com os clientes da distribuidora e respondendo a sua pergunta sobre canal eu queria reforçar aqui que nós nos últimos meses com o apoio da equipe do Alisson e do Fabiano a gente vem passando por algumas mudanças no nosso processo uma delas a gente implementou uma alteração no nosso canal que é o precisa de ajuda que está disponível lá na nossa agência virtual anteriormente esse protocolo ele caía numa área administrativa e nós entendemos que para dar celeridade e promover uma comunicação mais próxima da nossa equipe técnica com quem protocola uma solicitação hoje todos os protocolos que são cadastrados no precisa de ajuda na nossa agência virtual são encaminhados diretamente para a equipe do Fabiano foi inclusive através eu vou chamar aqui de uma compilação o Fabiano fez uma estatística e através dessa estatística ele promoveu então esses oito encontros que foram recentes com a participação de aproximadamente 300 profissionais exatamente pegando a experiência o que a gente percebeu que eu vou chamar aqui quais são as principais dores então hoje nós estamos tratando dessa forma mas não quer dizer que precisamos melhorar a questão da reclamação é algo que nos incomoda muito eu esqueci seu nome me desculpe Tiago Bauman Tiago é algo que nos incomoda profundamente e estamos acompanhando e abertos a melhoria nós falamos aqui eu estava sentada ao seu lado e você perguntou qual canal que a gente pode combinar eu acho que acho que está na hora da gente pensar numa coisa mais estruturada o Alisson pensar numa melhor alternativa para a gente promover esse encontro e tem que ser um encontro talvez até de mais de um dia para a gente levar casos reais para a gente discutir para a gente abrir esse diálogo e essa transparência com vocês esse é o nosso principal propósito ok quero agradecer a doutora Luciene Rezende Silva eu acho que chegamos a um ponto incomum que todos queriam ouvir o doutor João Paulo já tinha falado aqui eu acho que esse canal sendo aberto com as associações e aí está aberto para que ele possa ter sugestões eu estou sentindo da parte da Semig que ela quer melhorar o atendimento aprimorar o doutor João Paulo já tinha me falado isso acho que nós chegamos num ponto comum então essa esse consentimento de todos aí a sugestão doutor João Paulo eu podia sair daqui com um dia marcado para que possamos todos possam estar representados através das entidades e e possa concretizar esse entendimento que todos estão querendo dar celeridade aos projetos depois vou passar a palavra para o doutor deputado Ricardo Campos deputado eu agradeço realmente a boa vontade da Semig ela é no sentido de resolver mesmo a gente está aqui para isso e a audiência pública na verdade ela tem o objetivo de dar efetividade e é isso que nós queremos a Semig quer cada vez mais prestar um serviço melhor esse é nosso objetivo e essa é nossa vocação então essa comissão pode depois a gente trata em conjunto com a comissão a data você organiza junto com os demais convidados dessa audiência pública de hoje para que a gente possa já dar esse próximo passo se for o caso obrigado deputado deputado Ricardo Campos com a palavra pessoal eu queria primeiramente reforçar para cada um e cada um de vocês que nosso mandato tem apenas seis meses de espaço aqui na Assembleia eu fico muito honrado de participar de uma mesa com valorosos deputados que tem cinco tem oito mandatos e que fazem um trabalho importante para um segmento tão significativo que é o da fotovoltaica mas o meu mandato é um mandato eleito por um povo simples por um povo trabalhador e que tem a premissa de todas as pautas serem tratadas coletivamente ter o direito a todo cidadão a todo aquele que deseja manifestar colocar seus posicionamentos de ponto de vista como foram colocados aqui mas também do ponto de vista democrático e progressista colocar os nossos apontamentos vocês observaram eu estou aqui o tempo todo participando anotando tudo para agora fazer alguns questionamentos porque nós somos acostumados a Vanessa é bem testemunha disso lá com os nossos coletivos de pescadores o Davidson um grande empreendedor na área de mobilização da energia fotovoltaica com os nossos empreendedores sociais e tantos outros colaboradores como o vereador Chico Paiva que lá em sua cidade e junto ao conjunto de câmaras e assim como Danilo era só aí tentam fazer nas suas cidades com que também possam apoiar esse segmento tão importante então o nosso objetivo é reunir para ter encaminhamento há 90 dias nós reunimos aqui e creio eu que 90% das pautas apresentadas lá foram discutidas novamente aqui ou seja parece que então nós discutimos lá para reunir de novo hoje e aí eu queria trazer alguns apontamentos que são perguntas mesmos e questionamentos que eu quero que elas virem requerimento aqui da comissão presidente Gil para nós termos objetivo e encaminhamento concreto dessas ações primeiro a BGD colocou aqui um ponto muito importante se a CEMIG sim não tem competência jurídica para operacionalizar o sistema da energia fotovoltaica então nós pedimos eu quero aqui que nós tenhamos um requerimento da comissão de minas e energia pedindo a suspensão imediata dos processos protocolados pela CEMIG sim junto à CEMIG uma vez uma vez que eu também acredito porque eu tenho feito um estudo aprofundado sobre essa questão que o governo quer trazer à tona e quer da privatização do CEMIG eu acredito que o papel da CEMIG sim é de ser um braço social da CEMIG e aí eu quero que ela vá atender a nossa população é ligando usinas fotovoltaicas nos hospitais do SUS os hospitais filantrópicos e não é ela ligando não é ela gerenciando o trabalho para que os empreendedores possam ser os investidores então esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui o segundo ponto a dificuldade na liberação das usinas eu pergunto a CEMIG vai cumprir a partir de hoje o prazo mínimo ou máximo de sete dias para atendimento e parecer dos protocolos dos empreendedores dois estão classificando usinas como GD dois para taxação maior esse é o nosso atendimento mesmo com aqueles processos protocolizados ainda lá antes da mudança da resolução da ANEL aí eu te pergunto ao nosso nobre diretor da CEMIG e aos nossos demais colaboradores eu acho que essa pergunta ele já podia responder até agora e logo eu queria fazer as perguntas primeiro para não perder o raciocínio e aí todas fossem anotadas a comissão também está aqui grafando tudo vai anotar tudo e vai tudo encaminhado como requerimentos dois estão classificando as usinas com GD dois que eu creio que é para taxação maior mesmo aquelas que já tinham seus protocolos de entrada como GD um antes da mudança da resolução da ANEL aí eu pergunto a CEMIG irá reparar esse erro e irá reconsiderar os protocolos dando a garantia para os pedidos outro ponto no compartilhamento dos créditos a CEMIG está barrando e listando um caminhão de possíveis erros para posteriormente liberar os processos mas não está informando quais são esses erros e sempre que informa um erro depois que o empreendedor protocola novamente o processo ela apresenta um outro erro ou seja não faz mesmo diante do mesmo protocolo eu queria saber nós não temos condições então de a partir de hoje criar uma norma de procedimento onde o empreendedor vai sentar com o técnico da CEMIG vai protocolar o processo dele e ali mesmo já vai ter a aferição de que vai estar cumprindo ou não as condicionantes e por fim queria aqui também dois outros pontos há processos de geração distribuída parados há mais de 60 dias e eu tive informações aqui chegando até 12 meses e eu tive informações hoje que teve uma reunião preliminar antes da audiência pública que colocou que os processos até 75k serão imediatamente liberados podemos sair daqui com essa afirmativa e com esse compromisso com os empreendedores e concluindo gente e assim como eu tive a capacidade e a paciência de esperar todos eu estou concluindo mesmo segundo a doutora Bárbara a CEMIG está fechando está ferindo a lei da transparência pública porque uma vez que ela hoje nós temos uma lei no Brasil sancionada pela presidenta Dilma que é em todo o segmento da sociedade a transparência pública ela tem que ser vinculada 24 horas então parece que a CEMIG não está publicizando 24 horas por dia sobre a disponibilidade das redes e sobre os protocolos recebidos nós podemos sair daqui hoje doutor João Paulo técnicos da CEMIG com o compromisso de que a CEMIG irá fazer com que a transparência pública seja validada a partir de amanhã após a audiência pública e aí gente após receber centenas de sugestões ouvir dezenas de empreendedores eu trouxe aqui hoje uma proposta de lei e aí tem pessoas que acham que poderia ser irrelevante uma propositura de legislação e eu digo que não porque o que rege todas as ações de política pública no país é através de uma legislação específica e por mais que nós deputados estaduais não temos competência jurídica para gerir legislação que trata sobre a matriz energética no Brasil porque tem que ser através da ANEL da Câmara Federal mas nós temos sim um poder de legislar sobre as ações das nossas empresas públicas mineiras sobre as nossas secretarias de Estado e aí deputado Gil Pereira deputado Antônio Carlos Arantes que aqui esteve deputado Leleco Binda Bulância Adriana Alvarenga e todos os outros deputados aqui da comissão nós queremos propor aqui apresentei um projeto de lei o projeto de lei de número 1247 de 2023 onde é um projeto que está em construção que eu vou contar com o apoio de todos os colegas dessa casa para que possam aperfeiçoar a legislação mas que ele propõe no mínimo três coisas aqui que eu acho que é interessante para o setor primeiro estabelecer obrigações para que as companhias de energia executem as conexões dos sistemas de micro geração e mini geração de energia a partir das fontes renováveis solar e eólica segundo estabelecer indenização para os proprietários de sistemas de geração quando as concessionárias descumprir prazos porque muitas vezes é só empreendedor que sofre com multa com penalidade e as empresas as estatais as funcionárias nem sequer dão resposta nos prazos devidos segundo estabelecer que a concessionária especifique de forma clara e objetiva os eventuais erros no processo de recebimento de crédito e energia isso vai garantir para os investidores uma transparência que também não vem acontecendo por parte da companhia e aí essa é uma emenda é um projeto de lei que vai emendar o artigo 46 né a linha A da lei 11.405 de 28 de janeiro de 94 que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola e da outras providências esse artigo 46 gente nele né de uma lei já em vigor nele estabelece que as companhias de energias do estado elas tem obrigação e tem também o comprometimento de apoiar não somente né os empreendedores agrícolas mas todos aqueles que envolvem com a cadeia agrícola na questão de subsidiar o atendimento com a energia seja ela energia a padrão ou seja ela fotovoltaica então eu creio aqui que essa proposta poderá ajudar a normatizar a condicionante para que a CEMIG e outros subsidiários possam atender os empreendedores da forma que eles merecem então eu quero o apoio de vocês quero o apoio dos deputados para que possam melhorar esse texto possa melhorar essa condição para que nós possamos aprovar uma condicionante para poder fazer com que o setor possa ser desenvolvido muito obrigado deputado deputado pois não pode eu obrigado deputado Gil vou fazer um pequeno a parte leve o Fabiano esclareceu vários pontos aqui a gente agradece bastante as considerações e a gente vai aceitar o seu convite para uma junta técnica que está aqui acompanhar os trabalhos com você e até conhecer os 20 técnicos e engenheiros que fazem isso lá dentro da CEMIG a gente está aqui à disposição para contribuir e sanar qualquer ruído na comunicação vamos chamar assim chamar assim por quê se 17 de maio estiveram aqui parte desses integradores e esse mesmo ponto foi colocado como um detalhe só que nós não fomos proativos nós não aceitamos o convite de na CEMIG e agora o Fabiano nos fez então a gente agradece muito de coração estaremos lá junto com você a gente pode já sair daqui com os profissionais que vão acompanhar e conhecer isso lá um trabalho em conjunto é mais efetivo então a gente está à disposição obrigado e aí tem aqui um outro ponto não vou entrar no tecnicismo na tecnocracia porque como eu disse no início da minha fala econômico comercial intencional os motivadores são outros então até entendo que a fala do Fabiano me lembra muito um colega meu que trabalha na ANEL não vou citar o nome mas entra nessa tecnicidade mas quando a gente fala que terça-feira passada a ONS apresentou ao meio-dia o relatório de geração pico máximo fotovoltaica 2,6% quando a gente vai para a Califórnia estava aqui conversando com a Bárbara algo em torno de 17,6% então talvez lá na Califórnia um assunto de curva do pato que está muito na internet esse vídeo de curva do pato esse pato não chegou aqui ainda e quando a gente fala de estou falando assim só para realmente descontrair que capacitor reator regulador de tensão tudo isso que a gente já usa no dia a dia quando tem mudança climática você tem efeito capacitivo nas redes que é normal de um operador de COD quem trabalha em COD sabe faz todo dia isso você pode até desligar circuito então são coisas do dia a dia de quem está num centro de operação distribuição não tem nada de novidade só que o percentual é tão pequenininho ainda de GD pode ter em algum ponto que a rede é muito longa muito ruim até convido o colega vereador para somar com a gente nessa comissão muito boa sua fala então esses aspectos nós não entramos no mérito agora se você tem uma rede sucateada subestações velhas que aí você tem só o controle de corrente unidirecional não tem lá o 32 25 67 instalado pode ser que talvez tenha alguma situação assim estou falando aqui para a parte mais técnica que vai participar dessa comissão em termos de ação concreta eu parabenizo o deputado Ricardo Campos por essa proposição de que liberar os projetos mas ir além os projetos até 75 kW junto a carga tem que ser imediatamente dado um comando político comercial na CEMIG porque não é técnico se fosse técnico não estava aceitando o projeto que é reprotocolado porque se for técnico vai pegar fogo no negócio não vai aceitar de novo certo então por que muda então não é técnico e transformador é uma bobininha de enrolado ali que vai para cima e para baixo não tem muito mistério ele não tem muita inteligência transformador quem já trabalhou em indústria de trafo sabe disso então eu proponho aqui que seja um compromisso até para o doutor João Paulo dar um sinal para o setor de que até 75 kW junto a carga que não vai atrapalhar absolutamente nada a rede da CEMIG até porque se você tem uma rua com padrão de entrada foi calculado que aquela casa pode usar até o limite de 200 amperes ali da entrada do padrão certo então se ela foi calculada para usar até o limite por que que eu vou pôr um fotovoltaico que nem vai chegar no limite do padrão eu não posso não é o mesmo transformador ou é outro então esse é o nosso pedido agradeço aqui a participação estamos à disposição para colaborar eu queria complementar aí a fala do Everton se possível já para a gente pegar o gancho e a CEMIG responder o Edson que está falando aqui atrás o Gil eu estou na fila aqui eu estive aqui alguns amigos também que integradores estivessem no dia 17 de maio e algumas das proposições aqui apresentadas ela também foi pautada lá no dia 17 e eu queria fazer uma pergunta aí Ricardo e Gil quantos requerimentos vocês fizeram a CEMIG desde 17 até hoje quantos requerimentos mais ou menos em médias sabe me dizeram de cabeça era uma roupa de assessoria antes de terminar a reunião eu queria saber quantos deles foram atendidos porque essa casa aqui ela está virando uma fábrica de fazer requerimento só que de atendimento a requerimento a gente não é atendido e como eu disse lá na outra comissão a concessionária ela é um uso do direito de exploração do recurso e não do consumidor de energia ou do integrador quem está sendo explorado aqui está sendo um empreendedor de energia solar fotovoltaico e do consumidor de energia elétrica então eu dou como sugestão aqui para os novos deputados um prazo de cumprimento para a criação dessa comunicação para atendimento disso que está sendo proposto aqui porque a gente está ficando igual azeitona na boca de banguela não sabe para que lado que corre tem o ponto coloca o ponto fica esclarecido um debate maravilhoso do ponto efetivo da aplicação do discurso zero então nós somos engenheiros nós somos construtores a gente trabalha com planejamento então planejamos para daqui 5 dias o que? para daqui 10 dias o que? para daqui 30 dias o que? então aproveitando também a parte de relacionamento da CEMIG para a gente ser efetivo nesse ponto e não ficar aqui com devaneios técnicos e absurdos políticos sem comprovação nenhuma e nenhuma ação efetiva direta só isso que eu queria falar com a palavra Walter Abreu da BGD só um minutinho eu estou na fila aqui obrigado deputado pela fala eu vou aproveitar e eu não sei como é que é a programação mas eu já faço as minhas considerações finais também eu estou com dois ofícios aqui um endereçado a CEMIG e um endereçado ao deputado Gil Pereira na condição de presidente desta comissão e que a gente requer da CEMIG baseado na lei de acesso a informação resposta a um tanto de questionamentos e requer à Assembleia através desta comissão que esse nosso pedido endereçado a CEMIG pela Assembleia ele seja transformado em requisição que eu acho que a Assembleia tem atribuição para isso gostaria de levar o protocolo que se passasse para o doutor João Paulo essas informações isso só para o protocolo para a gente e eu queria estimular todo mundo a conhecer um pouco a lei de acesso à informação e eu sei que eu tenho dez questionamentos aqui ou mais pode a vontade uns dez ou quinze questionamentos aqui mas eu tenho certeza que ele não contempla o universo de dúvidas que todos nós temos então o que o Edson disse aí que às vezes a gente debate o assunto mas acaba caindo no vazio eu queria estimular todo mundo a conhecer a lei de acesso à informação e usá-la porque a CEMIG tem por lei vinte dias para responder eu acho que aí a gente começa a ter mais substâncias sobre as nossas dúvidas com relação a GD1 GD2 que a CEMIG deve responder aqui parece que a Luciene vai ficar encarregada de responder na legislação existe em um artigo que trata de caso fortuito ou força maior mas eu queria que essa comissão que está sendo criada e a Assembleia Legislativa pudesse nos apoiar nisso porque caso fortuito ou força maior não é só excesso de chuva não é só outras coisas que possam ter ocorrido aí por forças da natureza eu estou pedindo aqui até para a gente se orientar pela resposta da CEMIG nós temos casos de atrasos gigantescos em realização de obras imagina uma empresa como a nossa que tem cem pareceres de acesso aprovados para atender clientes aí o cliente vai no banco aprova o financiamento mas a obra da CEMIG não está pronta aí muda a taxa de juros cancela o contrato do cliente tem que fazer novo estudo aí ele está programando vender alguma coisa para investir em energia solar a obra não está pronta ele não vendeu são muitas variáveis que eu acho que no universo CEMIG isso pode sim ser caracterizado como um evento de força maior quantos mil pareceres de acesso estão concedidos e a obra não ficou pronta então eu queria discutir queria propor que a gente sentasse com a CEMIG porque está previsto na lei para efeito de enquadramento GD1 ou GD2 que esses casos fortuitos ou de força maior sejam considerados eu acho que a CEMIG teria um gesto de boa vontade com o mercado se ela sentasse com todos nós ou com as associações a BGD e Neo a Absolar MSL para analisar isso isso para mim caracteriza um caso de força maior um evento de força maior e em muitos casos se atendermos ao pé da letra a CEMIG tem a previsão de instalar o transformador até o dia 120 não instala e ela demora mais seis meses mais 180 dias para fazer se no dia 181 sua usina não estiver pronta você perdeu o direito isso não é justo isso não é justo então esse grande atraso motivado por pandemia por falta de material falta de mão de obra todo mundo entende mas nós não podemos pegar e transferir isso para as costas dos nossos clientes e das nossas empresas então eu gostaria de deixar essa proposta de discussão porque isso é muito grave para o empreendedor bom? era só isso e parabenizar Gil mais uma vez obrigado por tudo a minha fala foi justamente essa que antes de passar para o João Paulo foi isso que logicamente se tivesse a presença de todos era bom mas cada uma entidade manda o representante para que a gente possa fazer semana que vem essa reunião com com a daqui uma semana cada representante vai lá junto com a CEMIG para que possa dar celeridade e a resposta rápida nesses questionamentos e nas sugestões que foram dadas eu falei que sentia que é a boa vontade da CEMIG de querer agilizar então a solicitação minha é essa rapidinho pois é três perguntas vou ser bem sursinho vou dividir ela em três tipos uma como cidadão uma como engenheiro técnico e hoje como político a primeira como cidadão eu posso sair dessa audiência e responder ao empreendedor do município de Araçuaí que teve um parecer negado de uma usina de 24 kW que vai ser mudada esse parecer assim como os demais empreendedores da região do Jequitonha que em sua predominância são empreendedores da micro geração também terão seus pareceres favoráveis essa é como cidadão segundo como técnico e aí eu deixo a sugestão a todos eu gostei muito da participação da OAB não sei se tem algum representante mais aqui mas eu gostaria muito seu presidente e demais parlamentares que incluísse também na mesa e também nas próximas grupos de trabalho representando nosso conselho regional de engenharia e agronomia e também do sindicato de engenheiros e vou destacar dentro do conselho regional de engenharia e agronomia do nosso estado de Minas Gerais existe uma câmara especializada da engenharia elétrica e deveria ter sido feito o convite especificamente foi feito eu vi que o convite foi feito ao nosso presidente Lúcio mas para posteriori a audiência ter esse momento de sentar para chamar os nossos representantes de classe para também estar nessa mesa de debate que eu acho que é importante e aí encerrando a pergunta do profissional se nos pareceres que serão novamente devolvidos aos nossos colegas engenheiros se vai estar incluso no parecer a RT do profissional responsável por o parecer porque a gente sabe que é muito importante as ferramentas o software até a inteligência artificial hoje quem é que nós vamos negar mas nós como engenheiros a nossa arte é engenhar então por trás de qualquer parecer tem que ter um profissional com certeza a ser miguel como vocês falaram existe uma equipe então a gente precisa saber também quem são os responsáveis técnicos dos pareceres até mesmo para a gente saber se eles realmente estão cumprindo seu cargo e função dentro da estatal e eu acho que nós como representantes colegas engenheiros é nosso direito cobrar a RT do colega sem cobrar da gente e também para saber se está dando condições dignas de trabalho a esses profissionais e terceiro político eu juro que vou ser breve eu gostaria muito de Gil e Ricardo Campos de ser convidado caso aconteça assim eu espero audiência pública relacionada a PEC foi protocolada nessa casa segunda-feira porque aí é um debate que foge um pouco desse momento aqui que eu acho que discutir bem as estratégias no nosso estado de Minas Gerais vai ultrapassar um pouco aí a questão de ideologia partidária e tudo e eu gostaria muito de estar presente nessa audiência pública para debater sobre essa eu acho que é um absurdo da privatização de energia e água em nosso estado estou à disposição obrigado pode ter certeza que será convidado vai ser um longo debate o presidente da Assembleia o deputado Tadeu Martins Leite já colocou isso que é um tema que vai estar na pauta mas que será ouvido a todos e essa comissão logicamente de Minas e Energia nós vamos ter vários vários debates pode ter certeza que você vai ser convidado o doutor Alisson eu acho assim a gente você pode o Fabiano acho que parte da pergunta do colega aqui vamos trabalhar sim nessa nessa linha lógico que a gente precisa de algum prazo mínimo para a gente reconfigurar hoje estamos postando parte do estudo os gráficos ali alguma corrente enfim algumas uma parte mesmo posso falar assim do fluxo mas vamos caminhar nesse sentido de colocar o fluxo com o RT com o técnico que fez a análise acho que sim a outra coisa os pareceres aprovados eu acho que a gente tem que caminhar para fazer a solicitação e a gente está lá fazendo as análises não vamos acho que aqui não cabe a gente vou reabrir todos para reavaliar todos tem que haver um novo pedido para a gente ir fazendo as análises só um comentário aqui o deputado é só para ilustrar eu falei muito a questão dessa empenho nosso apesar do tema ser muito delicado senão não estaríamos aqui mas a gente já vinha nessa nessa aproximação de vocês tentando buscar soluções inclusive o Elton até te 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 agradecendo a gente tinha iniciado essa tratativa até com o Bruno aqui cadê o nosso parceiro né Bruno 25 de junho aqui no Bruno vamos fazer essa reunião essa que nós estamos fazendo só com os RTs que fizemos aí com 300 RTs a gente já havia chamada do solar aí o Bruno a equipe está lá na Alemanha participando de um seminário tal tal daqui a pouco está retornando vamos fazer junto mas é só reforçar estamos à disposição sim o objetivo é construir com vocês aí a melhor solução tínhamos buscado do solar e os outros parceiros aí de associações nós estamos nos furtando aí a construir junto com vocês tá é só isso que eu queria destacar então é isso eu acho que acaba a reanálise e a gente tem que discutir muito o Elton eu acho que a questão você falou no disjuntor o cliente tem lá uma carga X o disjuntor dele é aqui a gente liberar isso com a carga que ele tem hoje a gente olha hoje o faturamento então isso é mais simples o fluxo fica ali e tal ela no disjuntor você dá uma margem muito grande às vezes por N opções o cara tem lá uma carguinha de 8, 10 que é o médio de uma casa e tem lá um disjuntor que dá 75 vou chutar aqui e aí isso é isso que a gente tem que discutir com vocês e como é o pressão mas isso dá um fluxo mais complexo é só para colocar aí eu agradeço a consideração e colocar aqui eu já gostaria que você usasse a palavra já para as considerações finais já obrigado deputado Gil fazendo as considerações finais agradeço o tema de a gente estar junto e nós vamos disponibilizar um engenheiro eletricista que é advogado que é engenheiro civil e especializado em fluxo reverso com o pessoal que fez lá a curva do pato lá na Califórnia então essa pessoa vai vir para o nosso time do time do movimento solar livre e que é 14 anos de CEMIG no COD no centro de operação então vai vir um cara de dentro do sistema para somar com vocês e vamos trazer também um da Enersul também que aposentou só em centro de operação para somar no time e aí é uma galera que veio de dentro do sistema e vai contribuir bastante com esse ponto na prática quanto à questão da rua que você comentou teu disjuntor não sei o que se aquele cara resolver ligar às 8 horas da noite todas as mulheres da rua a chapinha o secador e o chuveiro toda a carga vai acontecer naquele momento ali às 8 da noite então no processo de carga também tem o pico então se está disponibilizado essa entrada o risco existe o mesmo se for estourar o trafo que estoura a gente estoura por vários motivos e até por má qualidade também estoura então também estouraria então a gente vai entrar nesse detalhe lá com vocês na outra fase para a gente contribuir e resolver obrigado a todos aqui agradeço o Everton Martins o movimento solar livre acho que essa comissão está chegando no bom termo que é a solução do problema nós estamos aqui para posso complementar um detalhezinho? poesão obrigado pelas considerações todas pretendo ser muito breve agradecendo a senhora que cuida da parte de atendimento ao consumidor de um tempo para cá provavelmente seis meses um tempo que não foi levantado aqui é o desempoderamento do profissional do setor elétrico o desempoderamento do engenheiro a gente está falando hoje que nós não temos acesso nenhum a nenhuma informação vinda do sistema da CEMIG isso de um ano para cá simplesmente hoje ficamos totalmente à deriva e a gente não consegue passar nenhuma informação não técnica e também técnica proveniente que a gente tinha de forma muito fácil no sistema há um tempo atrás então se possível eu entendo que temos questões de LGBT alguma coisa mas no meu ponto de vista eu sou um profissional sou responsável pela informação e gostaria que ela estivesse disponível no sistema de forma clara e transparente então deixo essa casa o convite a fazer essa provocação a CEMIG fala só seu nome por favor Fernando Costa Pouso Alegre Alba Energia obrigado Fernando parabéns pelas contribuições vou passar a palavra agora para Bárbara Rubim da Bissolar por favor obrigada Gil bem primeiro agradeço a casa pela realização dessa audiência pública a todos que estão aqui já acompanhando esse debate há algumas horas eu queria apesar de ser minha fala de encerramento eu queria reforçar o ponto colocado pelo Fernando só para destacar que assim como na questão do artigo 73 a gente tem o artigo sendo cumprido de um lado e descumprido do outro e aí aproveito para reforçar também que me dói ouvir que a CEMIG está considerando disponibilizar o estudo sendo que a obrigação dela disponibilizar o estudo sem o cliente ter que solicitar porque a própria Anel já se manifestou que se o estudo não compor o orçamento de conexão não é o orçamento de conexão porque ele é item básico do orçamento mas da mesma forma que esse artigo é descumprido de um lado e cumprido do lado que favorece também a questão da transparência a gente tem realmente recebido na Abel Solar vários relatos de integradores que perderam acesso completo aos dados de projeto que não conseguem solicitar nem na ouvidoria da CEMIG nenhuma informação sobre seu cliente porque a CEMIG informa que eles não são o próprio consumidor então que a LGPD não permitiria e que mesmo quando existe uma procuração que foi enviada a procuração não é encontrada e o dado continua não sendo fornecido a gente entende que se tem buscado aprimorar esse processo até o precisa de ajuda de fato foi um aprimoramento buscado mas ele é inviável a gente tem casos também de associados que mandaram questionamentos pelo precisa de ajuda e o prazo médio de resposta informado foi de 30 a 45 dias úteis simplesmente não existe previsão regulatória para esse prazo ser fornecido então eu quero reforçar que a ABSOLAR e tenho certeza que todo o setor está 100% à disposição e 100% aberto a construir qualquer solução que seja um canal para viabilizar o desenvolvimento retorno do crescimento da microgeração em Minas Gerais mas assim como eu coloquei na minha fala de abertura o tempo urge e eu queria muito Gil que a gente conseguisse realmente sair daqui com a data da semana que vem marcada e eu posso garantir que do lado da associação a gente vai se adequar à agenda que for necessária para que isso aconteça nos próximos dias muito obrigada muito obrigado Bárbara João Paulo vai falar por último deixa a Luciene falar e aí você já já arremata para essa reunião eu passei amanhã viu amanhã você tem prioridade para ser mulher como você é nossa líder é a Luciene Rezende que é surpreendente de relacionamento com o cliente de distribuição bom pessoal eu queria esclarecer dois pontos não são exaustivos primeiro a questão da GD1 e GD2 com a mudança na regulação os pedidos que foram protocolados após o dia 7 entraram numa nova regra e o meu pedido aqui eu não serei exaustiva não dá para a gente aqui avaliar essa questão que o Walter colocou eu acho que é para uma reunião mais técnica não é Walter a gente não tem condições aqui de avaliar caso a caso mas eu peço que vocês realmente recorram ao precisa de ajuda evidenciando nós tivemos casos assim onde o cliente conseguiu evidenciar que por algum motivo ele teve uma dificuldade em protocolar e aí ele evidenciou porque a gente consegue rastrear isso no sistema e realmente foi enquadrado como GD1 então quem tiver casos como esse eu peço que realmente recorram ao precisa de ajuda que o nosso compromisso permanece de analisar caso a caso e responder com relação a compensação de energia que foi falado pelo deputado nós estamos na fase final o requerimento já foi feito deputado e nós estamos aí para implantarmos nos próximos meses a questão de uma melhoria na agência virtual onde o próprio cliente vai conseguir cadastrar os percentuais para a compensação da sua energia a geradora vai conseguir cadastrar lá quem são os consorciados os recebedores com os devidos percentuais a gente acredita que isso vai trazer transparência e agilidade para o processo de compensação de energia então como dito o nosso compromisso em estar melhorando os pontos que a gente identifica que não está legal mesmo porque o número de clientes hoje eu tenho alguns números aqui para vocês terem uma ideia hoje a Semig já possui mais de 600 mil instalações que hoje recebe crédito de GD isso equivale a uma energia do Cantins por exemplo então esse volume vem crescendo exponencialmente então essa mudança na nossa agência virtual se faz urgente para atender a esse crescimento do mercado e por último Bárbara nós estamos passando por adequações com relação à resolução mil a questão nós precisamos cumprir o artigo nono da resolução mil e o pedido que eu sempre faço sempre que nos procurarem pela primeira vez apresentem a procuração porque nós temos a lei de acesso a informação nós somos regidos pela lei geral de proteção de dados então a gente realmente precisa garantir que a gente está passando a informação a gente está tratando realmente com o interessado ou então com seu representante técnico eu anotei aqui as suas considerações ok e me comprometo a avaliar essa questão porque realmente não faz sentido se o RT já apresentou essa procuração ele não deveria ter perdido esse acesso ok fica aqui o meu compromisso de analisar muito obrigado Luciene embora o Valter falou que já a consideração final mas se quiser falar mais alguma coisa Valter esteja à vontade só reforçar só reforçar nosso agradecimento em nome da diretoria da BGD oportunidade de estar aqui e também como a Bárbara se comprometeu de mandar alguém alguém aqui para fazer parte da próxima reunião a BGD também certamente estará representada provavelmente com pessoas bem técnicas porque eu creio que a reunião a próxima reunião será com foco mais técnico eu estarei presente mas acompanhado de outros diretores mais técnicos agradecer ao pessoal da CEMIG e reforçar aqui o meu respeito às pessoas embora a gente e muitas vezes entra em debates duros mas é por estabilidade é por justiça é por desenvolvimento que a gente luta e muitas vezes posso ter sido mal interpretado já até falei especialmente com o Fabiano mas o interesse é coletivo e reforçar a minha tese falando em coletivo de que não existe razão para a existência da CEMIG sim e ela contraria o que está na constituição do Estado que é proibido a exploração comercial e empresarial do Estado a não ser que seja de relevante interesse coletivo não vejo sentido a CEMIG de CEMIG como geração e distribuição como era concebida anteriormente sim mas a CEMIG sim ao contrário ela prejudica a sociedade conforme ela está sendo gerida então fica o meu pedido para a Assembleia Legislativa para essa comissão para aprofundar o estudo sobre a constitucionalidade da existência da CEMIG sim e a concorrência desleal embora o doutor João Paulo tenha contestado mas o senhor vai ter acesso a muitas reclamações comprovadas como foi o caso do nosso amigo Marco Aurélio lá de governador Valadares de coisas muito graves que tem acontecido em relação a CEMIG sim fica então o deputado Ricardo Campos deputado Gil Pereira os demais deputados deputado Antônio Carlos Arantes que está aqui ainda prestigiando que a Assembleia Legislativa principalmente nesse processo de discussão da PEC que vai tratar da privatização da CEMIG não vou entrar no mérito aqui se deve ou não mas sendo privatizada ou não deve haver uma regulação para proibir que a CEMIG sim legislação estadual pode sim tratar disso para proibir a CEMIG sim de ter ativos de geração de energia e as parcerias sejam limitadas a micro geradores muito obrigado o Valter Abreu que sou testemunha da sua luta desde o início para essa tecnologia da energia solar fotovoltaica Bolsonaro leva o nosso abraço ao presidente Crispim da BGD uma palavra ao doutor Alisson Guedes bom deputado rapidamente pelo três horas só agradecer mesmo a oportunidade que a gente está aqui falando eu até o ano passado estava lá na gerência de planejamento hoje com essa nova função acaba me aproximando muito mais da operação mas assim eu conheço cada um é minha última fala cada um dos técnicos engenheiros que trabalham nesse processo e assim posso assegurar os senhores aqui sem nenhuma sombra de dúvidas que o pessoal é muito correto para fazer as análises a gente pode ter oportunidades técnicas que a gente precisa melhorar que a gente tem a gente sempre vem aí a gente está aberto para isso mas eu preciso falar sobre a conduta desse pessoal que trabalha é muito comum oito, nove, dez horas da noite para não deixar um parecer vencer eu ver o pessoal conectado e trabalhando para correr então eu posso queria só deixar essa mensagem em relação ao nosso time temos oportunidades técnicas sim a gente está aqui aberto para conversar como estivemos aqui durante esse tempo todo e continuaremos mas eu não posso deixar de falar do pessoal lá que eu confio muito obrigado pela oportunidade obrigado doutor Alisson Guedes pelas suas colocações passar a palavra para o doutor Fabiano para as suas considerações Fabiano Meduz para as suas considerações finais eu só agradecer mesmo aí que colocamos à disposição obrigado doutor pois não desculpa como é que é o seu nome? meu nome é Matheus eu sou representante comercial da Enphase Energy em Minas Gerais e eu queria pontuar algumas coisas de alguns amigos integradores porque o meu dia a dia é de visita aos integradores que estão aqui presentes e aos que não estão presentes o primeiro ponto é que como pontuado pela CEMIG e bem colocado pelo Everton vou criar uma situação hipotética para explicar o ponto que eu tenho do ponto de vista que eu tenho vamos supor um cliente trifásico de 100 amperes e ele já foi previsto a carga como pontuado pela CEMIG pode ser que o consumo de potência instantânea dele seja menor em um momento do dia porém foi previsto pela CEMIG que a carga dele pode exigir 100 amperes em algum determinado momento e o que isso impede que na alocação da geração distribuída junto à carga esse consumidor não possa injetar 100 amperes na rede esse é o primeiro ponto porque isso é previsto para a CEMIG e todos os nossos amigos integradores aqui sabem a dificuldade que é um pedido de aumento de carga ele não é simples você tem que mandar um formulário dependendo da situação você manda uma RT e não é um a não ser um pedido menor até 63 bipolar no caso da CEMIG não é um pedido tão simplificado que inclusive via formulário esse pedido é dito lá que é verificado essa carga então essa carga ela é prevista por esse transformador de distribuição esse é o meu ponto de vista e de alguns integradores e o outro ponto é que muita gente aqui está sendo acometida pelo fato de pareceres de baixa potência de 10 kW 15 kW que estão sendo rejeitados devido à inversão de fluxo ou como resposta a injeção noturna e eu acredito que todo mundo aqui gostaria de saber de um posicionamento da CEMIG como fica isso a partir de amanhã já que menos de 3% desses pareceres ou desses orçamentos de conexão estão sendo rejeitados como fica o lado deles a partir de amanhã para os pareceres que não estão dentro desses 3% então todo mundo aqui quer sair dessa audiência sabendo a partir de amanhã dos orçamentos de conexão que eu solicitei que não está dentro desses 3% a CEMIG vai reanalisar isso e se vai reanalisar isso qual é o prazo que a CEMIG dá eu acho assim Fabiano como eu falei com o colega aqui acho que seria a reapresentação das solicitações da CEMIG Bárbara você quer? desculpa te interromper vamos lá na reunião que a gente teve mais cedo com a CEMIG antes da audiência a gente acordou lá que a gente faria a gente coletaria os dados de todos esses pareceres quero deixar claro que eu acho que deveria pode se criar outro caminho mas que a gente coletaria os dados de todos esses pareceres já foi feito um formulário a gente mandou o link nos grupos de WhatsApp foi projetado aqui vamos reenviar e a gente apresentaria a lista de todos esses orçamentos que foram reprovados que são microgeração que estão junto à carga para a CEMIG e a CEMIG faria a reanálise desses projetos passar a palavra para o nosso diretor João Paulo e mais uma vez João agradecendo a você e reiterando o pedido de urgência para que a gente possa ter essa reunião com as entidades o mais breve possível deputado Gil Pereira nosso presidente da comissão de Minas e Energia mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar aqui presente apresentar os números da CEMIG apresentar o nosso ponto de vista apresentar o que tem sido feito na verdade para a solução desse problema e também agradecer pela oportunidade da gente poder dialogar o diálogo é sempre o melhor caminho para que a gente possa alcançar a solução que é uma solução em comum é o que nós queremos que é prestar bons serviços essa é a atividade fim da CEMIG né deputado então queria agradecer também a Bárbara por esse debate que nós tivemos hoje estamos à disposição estabelecemos hoje um diálogo institucional que não havia essa razão de existir da minha diretoria ok vamos usar e abusar dessa razão de existir dessa diretoria agradecer aqui também a toda a equipe técnica da CEMIG que me acompanhou aqui hoje fez vocês sempre fazem o melhor de vocês aí eu tenho muito orgulho dessa equipe dizer a doutor Walter que o diálogo faz parte e quando a gente se exalta isso faz parte do calor importante que nós possamos após reconhecer e dialogar cada vez mais para poder resolver os problemas vou repetir aqui Walter vou tomar a liberdade de chamar de Walter casos concretos em relação ao que foi apresentado pode enviar diretamente a mim ou a essa comissão ou a qualquer um deputado dessa casa que será apurado com rapidez seriedade e devidamente punido se for o caso esse é um compromisso da CEMIG com vocês agradecer também ao deputado Ricardo por nos receber aqui sempre com muito carinho e agradecer ao meu amigo deputado Antônio Carlos Arantes que mesmo sem fazer parte da comissão nosso primeiro secretário acompanhou demais aqui é um deputado muito atuante nessa área também obrigado pelo carinho deputado obrigado a palavra do deputado Ricardo Campos eu quero aqui mais uma vez cumprimentar todos vocês que estão no dia a dia gerando emprego gerando renda que estão aqui hoje debatendo e assim como eu falei lá atrás hoje é mais um passo importante daquilo que nós queremos e aí eu agradeço também ao nosso amigo presidente Gil Pereira aos demais deputados aqui da comissão o deputado Antônio Carlos Arantes que estão engajados conosco para que tudo aquilo que não foi respondido pela CEMIG hoje ou tudo aquilo que tem que ser cumprido a partir de amanhã seja com os encaminhamentos direto para a CEMIG seja com esse comitê que nós vamos estar estabelecendo que eu creio que nós já vamos reunir semana que vem para pontuar os problemas e encaminhá-los poderemos aí dar um segmento novo dar uma nova rotina um novo tratamento das demandas que tem tido o setor então gente parabéns pela participação obrigado pela presença é juntos aí a nós e contem conosco com a comissão de Minas e Energia com esse deputado com o nosso presidente para juntos podemos avançar no que está sendo necessário aí parabéns a vocês pela luta agradeço ao deputado Ricardo Campos esse valoroso norte mineiro deputado que muito sensível também a essa causa antes de fazer os agradecimentos aqui eu quero também dizer da minha alegria estou aqui a Bissolar soltou esse nome Montes Claros e Pirapora são duas cidades a minha cidade que eu nasci e Pirapora onde é que eu sou votado e onde é que teve a primeira GC maior da América Latina está aqui dados técnicos indica que Montes Claros ocupa a quinta posição na relação dos municípios brasileiros com mais unidades consumidoras que receberam crédito de energia solar sistema de compensação na modalidade de geração distribuída e porém a liderança também é da norte mineira cidade de Pirapora então seguida de Florianópolis que é uma cidade riquíssima IDH lá em cima Campo Grande e Terezinha então a gente fica muito orgulhoso de ter essas cidades mineiras liderando essa questão da micro e mini geração agradecer mais uma vez ao deputado Ricardo Campos ao deputado amigo também grande líder do agro que a gente sempre trabalha conjuntamente com orgulho Antônio Casarantes muito obrigado Arantes pelos seus ensinamentos que é o primeiro secretário dessa casa que está aqui também lutando em prol do desenvolvimento da energia solar agradeço a Luciene Rezende Silva e mais uma vez peço perdão porque tinha que estar aqui na mesa desde o início e acho que sua palavra não só de mulher mas também como essa pessoa que conhece muito o setor deu a tranquilidade para que todos pudessem ter a certeza que as coisas já estão mudando e com a sua palavra vai mudar e melhorar muito mais muito obrigado pela sua competência pela sua palavra agradecer ao Alisson Guedes também subtenente de engenharia de distribuição nós queremos dizer mais uma vez nós somos muito gratos e aí aplaudo sempre a Semig falei no início o JK foi um sábio o melhor político da história de Minas Gerais e do Brasil e a Semig nós devemos muito a Minas Gerais e sempre respeito e aplaudo cada um dos funcionários desde o mais simples até o engenheiro mais qualificado da Semig porque eu sei da importância da Semig que foi no passado que é no presente que será no futuro de fazer o desenvolvimento e gerar emprego no nosso Estado agradecer ao doutor Fabiano Mendonça Dias também gerente de processos especiais de expansão de média e baixa tensão também parabenizando pelo seu belo trabalho agradecer a minha amiga que me ensinou muito e me ensina muito a Bárbara Rubi ela juntamente com Rodrigo Soaia foram lá atrás desde 2014 2015 viajamos várias vezes mundo afora Munique que é a maior feira de energia solar do mundo já fomos lá umas três vezes e a Bárbara sempre destacando não só aqui no Brasil mas internacionalmente obrigado Bárbara levo um abraço ao Rodrigo Soaia também e parabéns por esse trabalho eu tenho certeza que vamos continuar avançando muito nesse setor agradecer ao Bruno Cata Preta que é o coordenador da Bissolar aqui em Minas Gerais parabéns Bruno pelo seu trabalho pela sua luta de rodar o Estado todo eu sou testemunho da sua luta muito obrigado e parabenizo você por esse trabalho aqui regional a Josiane Pereira que é a vice-coordenadora do grupo de trabalho de ED da Bissolar que veio aqui com a sua fala também parabéns pelo seu trabalho que é gerente de engenharia e regulação da Bissolar agradecer o meu amigo Walter como ele é norte mineiro ele é sertanejo então a gente fala às vezes com muita força e isso é entendido como agressão mas não é Walter a gente desde 2011 2012 a gente está lutando para isso e graças a Deus Minas já tem mais de 3 gigas porque você lá no início acreditou lutou eu sou testemunho também rodamos não só Minas Gerais mas o Brasil todo levando essa mensagem então levo também um abraço ao Guilherme Crispim parabenizando a BGD por esse trabalho agradecer ao Everton Martins que é o presidente da Movimento Solar Livre pelo seu equilíbrio Everton pelo seu trabalho nós também que já rodamos sangue mineiro também pela sua palavra de equilíbrio de querer avançar cada vez mais nesse trabalho meu amigo Jomar Brito lá do obrigado meu grande amigo também que luta muito 70 empregos gerados não é fácil não Jomar parabéns pela sua luta e vamos continuar nesse trabalho o Edson Silva também vice-presidente parabéns pela sua fala pela sua energia pelo seu trabalho e vamos chegar nesse denominador comum que é o avanço da energia solar aqui no nosso estado agradecer a Marina Mé Falcão que ela teve que sair o pai dela está hospitalizado que é a presidente da comissão de direito de energia de Minas Gerais da UAB vai estar presente nessas próximas reuniões infelizmente o Humberto Falcão do CRE não pôde vir mas nos ligou e também está à disposição o CRE tem sigo esse grande parceiro e vocês que estão são os engenheiros são todos filiados aqui nessa entidade agradecer o nosso vereador Francisco muito obrigado você que é barranqueiro lá na cidade de São Francisco que está representando muito bem a Vans aqui o presidente da Vans muito obrigado pelo trabalho também a todos a CEMIG o Elezer qual escola que é os alunos qual escola que é aí muito obrigado aí Renato Azeredo que vocês que já vão continuar essa nova geração e muito obrigado e estou vendo aqui só mulheres parabéns para as mulheres aqui que são a grande maioria da escola Eduardo Azeredo e na pessoa do nosso amigo Eleazé agradecer e pedir desculpa Eleazé você o Eduardo que nós vamos lá todo dia fazer solicitação de todos aqui de Minas Gerais e muito bem atendido muito obrigado por essa paciência e ressalto mais uma vez a qualidade dos profissionais da CEMIG na pessoa sua e do Eduardo eu quero finalizar as minhas palavras dizer que essa comissão gente ela é muito importante para que a gente possa continuar com muito equilíbrio com muita determinação quando eu falo preservar a CEMIG porque que foi criada que foi criada lá para o JK que tem serviço prestado todo nós queremos que ela cada vez mais possa ouvir cada um de vocês que estão aqui empreendedores trabalhadores dessa área importante para que a gente possa gerar emprego para as minhas gerais nós queremos é isso para que essas próximas gerações possam ter oportunidades de emprego de salários de qualidade o nosso o nosso aplauso a cada um de vocês que trabalham e que saem lá do interior das suas cidades que deram essa contribuição muito importante o que estão aqui o que estão lá no outro plenário que o plenário está cheio então os integradores muito obrigado pela sua pela sua participação esse trabalho só existe por causa de vocês Minas Gerais só é líder com 3,2 gigas de energia solar fotovoltaica agradeço a cada um de vocês a família de vocês por ter abdicado o tempo de vocês para trabalhar e gerar tantos empregos Minas Gerais tem esses empregos e mais tem receitas para aplicar em saúde educação estrutura por causa do trabalho de vocês então os nossos aplausos e eu particularmente eu fico muito sensibilizado porque eu sei da luta de vocês subir de telhados não é fácil alguns já caíram dos telhados trabalhando então realmente o nosso aplauso a cada um de vocês e os requerimentos doutor João Paulo leve a nossa fala ao presidente da CEMIG doutor Reinaldo eu sei que você chegou agora há pouco tempo mas já pudemos sentir essa vontade de ouvir mais de participar mais de compreender mais o sentimento de cada um de vocês eu tenho certeza que com essa nova diretriz com essa reunião que vai ser marcada se Deus ter na próxima semana com todas as entidades com a comissão nós vamos poder somar muito mais então que Deus possa abençoar cada um de vocês no seu regresso os requerimentos vão ser votados na próxima reunião que está aqui embora o nosso Antônio Casarantes está aqui mas ele na mesa não pode votar nos requerimentos só está eu e o Ricardo dependendo de três deputados então nós na próxima reunião vamos aprovar todos os requerimentos pode ser certeza que nós vamos dar as respostas o mais rápido possível a vocês então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber discutir e votar proposições da comissão e a debater com a CEMIG a pedido das associações que representam o setor de produção de energia solar fotovoltaica de centenas de empreendedores na área mineira da Sudene os entraves que a companhia tem apresentado e com isso dificultado a ampliação e fortalecimento do mercado de energia solar no estado em especial na região norte nordeste e no Jequitio e do norte de Minas Minas Gerais perdão passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública a presidência convida a tomar assento o doutor João Paulo Mena Barreto de Castro Ferreira diretor de relações institucionais da CEMIG representando aqui o doutor Reinaldo Passanini Filho diretor presidente da da companhia convido convido também o superintendente Alisson Guedes Chagas que vai falar aqui as questões técnicas superintendente de engenharia e distribuição da CEMIG e também o Fabiano Mendonça Dias gerente de processos especiais de expansão e manutenção de baixa e média tensão da CEMIG convido a minha amiga vice-presidente da Bissolar Bárbara Rubim salva de palmas para a Bárbara merece meu amigo Walter Moreira Abreu diretor regional da BGD em Minas Gerais representando também o Guilherme Lucena convidar o meu amigo o Everton Elias Martins presidente da associação do empreendedor solar o movimento solar livre convido também a minha amiga Marina Meia Falcão presidente da comissão de direito de energia da OAB bem-vinda Marina e Jomar Brito meu amigo também de Oliveira vice-presidente da Solar Livre que está aqui também está liberando as cadeiras aqui na frente eu gostaria de registrar a presença do meu amigo também grande conhecedor mestre nosso ex-deputado diretor presidente da Semiga Aloysio Vasconcelos que eu peço uma salva de palmas também esse que é uma história muito importante e aprendemos muito quero também agradecer a presença do Elezer da Semiga que tem nos ajudado muito lá o nosso Brunão Bruno a salva de palmas para Bruno que é diretor regional da Bissolar aqui eu peço desculpas se não tem mas tem uns dois lugares aqui favor Eduardo também da Semiga quero agradecer a presença de todos tem a Luciana em Rezende também que é sub-presidente de relacionamento com clientes da distribuição do Semig a Geisiane Pereira vice-coordenadora de trabalho de AGD da Bissolar gerente de engenharia de regulação também o Diego Jardim assessor de energia e o Bruno Cata Preta que eu já falei que é coordenador regional da Bissolar gostaria de inicialmente agradecer a presença dos nossos colegas parlamentares nosso vice-presidente Bim da Ambulância um grande parlamentar que tem ajudado a gente muito o nosso deputado Ricardo Campos também norte-mineiro grande batalhador por a causa da energia solar o Celinho Citrocel também amigo de longa data que vem defendendo o setor a gente aqui só não está mais cheio de deputados porque coincidiu nós temos uma reunião extraordinária que foi convocada anteontem então está sendo votado vários projetos de interesse de Minas Gerais e por isso que nós estamos mas certamente na hora que acabar lá vários parlamentares de todas as regiões do Estado vão estar aqui também para falar sobre essa causa eu vou passar a palavra para o Ricardo para que ele possa fazer as considerações iniciais dele gostaria também agora são 10h30 e 5h nós vamos eu já 10h53 porque às duas horas vai ter uma outra reunião aqui nessa comissão então a presidência pediu para a gente acabar até as 15h45 então 13h45 desculpa às 13h45 mas todos vão ter oportunidade da palavra todos vão poder falar com a CEMIG para que ela possa realmente trazer as suas respostas então eu gostaria que os deputados nesse primeiro momento passar a palavra para cumprimentar para depois a gente fazer os questionamentos e passar a palavra direto então doutor Ricardo Campos deputado Ricardo Campos excelentíssimo presidente grande deputado Gil Pereira esse que tem nos ajudado a entender cada vez mais o processo das energias renováveis aqui em Minas e realmente é um baluarte da área quero te saudar e saudar em seu nome também os demais colegas que estão lá no plenário e realmente não podem estar aqui por questão dos projetos serem votados lá saudar aqui o deputado Binho o deputado Celino de Sintrossel dizer da alegria de tê-los aqui conosco para que juntos nós possamos enquanto Comissão de Minas e Energia enquanto essa casa no papel do poder legislativo de criar leis e de fiscalizar o cumprimento delas por parte do Estado podemos hoje juntos promover essa audiência pública tão importante para um segmento tão importante para o nosso Estado para o nosso país e assim Gil quero começar a minha fala dizendo a minha fala que o nosso motivo de estar aqui hoje é para falarmos de menos burocracia e de mais ação por parte do governo por parte da CEMIG quero que saudar o doutor João Paulo em seu nome saudar os demais colaboradores da CEMIG e também o Eliezer que tem sido uma pessoa que tem atendido os pleitos parlamentares lá na CEMIG e dizer da expectativa que nós temos da presença dos senhores aqui muito valorosa mas eu gostaria mesmo que estivesse aqui o presidente para que ele pudesse ouvir de cada empreendedor de cada empreendedora de cada trabalhador os gargalos e os desafios que estão enfrentando em função da dificuldade que a CEMIG tem imposto para esse setor que é tão importante para a matriz energética brasileira hoje e em especial para potencializar a geração de emprego e renda para o nosso estado quero saudar aqui o Walter Moreira saudar aqui o Everton a Marina e também o Fabiano e a Bárbara Rubim e o João Marbrito em nome deles saudar a todos vocês empreendedores e empreendedoras que deslocaram de 700 quilômetros 500 quilômetros de todos os cantos do estado para vir aqui hoje para poder sairmos daqui com resolutividades nós sabemos que vocês tem tido alguns apoios nessa casa ao longo dos anos mas não da forma que gostariam e muito menos da forma que necessitam então deputado Gil o fato de estarmos aqui hoje novamente para tratar um assunto que já foi trazido por essa comissão há menos de três meses atrás para nós ao mesmo tempo que é um desafio de sairmos daqui com encaminhamentos impõe a responsabilidade de que nós não podemos reunir para reunir de novo então gente eu quero aqui trazer uma saudação a todos vocês cumprimentar também a toda a população que nos assiste pela TV Assembleia pelos meios digitais do nosso mandato e dos demais colegas aqui na casa e dizer para vocês que hoje nós estamos aqui para debater com a CEMIG os diversos entraves que tem sido causado pelo Estado em decorrência da necessidade que nós temos de potencializar a energia renovável a energia limpa em especial a energia fotovoltaica a minha fala é longa porque são muitos os apontamentos que tem chegado para o nosso mandato no decorrer desses seis meses de mandato em seis meses de mandato nós temos estado em todos os cantos de Minas Gerais na zona rural nas cidades nos empreendimentos com os construtores com os mobilizadores e todo o canto que nós andamos o que nós escutamos são dificuldade da CEMIG na liberação de usinas estão classificando usinas com GD para fazer uma taxação maior mesmo aquelas que já tinham protocolo de entrada como GD1 antes da mudança da resolução da ANEL no compartilhamento de créditos a CEMIG está barrando e lista um caminhão de possíveis erros para liberar o processo e não informa exatamente qual é o problema detectado para poder haver a correção e aquele encaminhamento e assim eu tenho participado de grupos diversos de discussões intensas sobre essa questão dos problemas que a CEMIG está causando para o empreendimento do Estado para a geração de emprego e renda e todos o que eu vejo é um contro-seio e contro-veio de falas as reclamações são as mesmas os problemas são os mesmos e parece que temos empreendimentos que estão há mais de um ano sem sequer serem analisados então eu acho Gil que mediante a tantas reclamações a tantos apontamentos dessas pessoas que são sérias que estão contraindo empréstimos no Banco do Nordeste nos bancos governamentais junto a Sudene e estão tendo grandes prejuízos em função de não ter a produtividade efetivada ainda o que está ocorrendo no Estado de Minas Gerais é um total descaso com o povo mineiro segundo a categoria são mais de 10 mil empregos diretos que estão deixando de ser oportunizados em função desse problema que a CEMIG está causando e aí fica um disparato uma empresa uma estatal dos mineiros que em média tem tido um lucro líquido na faixa de 4 a 5 bilhões de reais não fazer investimento não contratar pessoal de qualidade para minimizar esses impactos é dizer que o Estado realmente não está priorizando o povo e aí quando eu falo do ponto de vista da potencialidade da energia fotovoltaica não só como ponto de matriz energética eu falo é pensando na classe de consumidores mais vulneráveis são associações comunitárias que desejam ter um posto artesiano abastecido com a energia fotovoltaica são os hospitais filantrópicos da rede SUS que não conseguem pagar as contas de energia e nós aprovamos aqui uma emenda da minha autoria com os deputados do bloco democracia e luta do democracia e luta uma emenda na lei que garante a anistia das dívidas dos hospitais filantrópicos e do SUS para poderem ser atendidos dentro do programa de eficiência energética da CEMIG para que assim possam instalar as usinas fotovoltaicas e gerar energia limpa e também mais baixa mais barata então os assuntos são muitos os temas são amplos e aí eu vou pedir o presidente para que se alongar os debates para que ninguém saia daqui sem resposta para que nós não saiamos daqui sem nenhum encaminhamento que prolongue essa reunião até o horário que seja necessário a casa é cheia de espaço para outras comissões reunirem porque Gil esse papel nosso aqui e esse momento é muito importante nós sabemos da sua luta em defesa do segmento mas eu quero dizer que o nobre colega não está sozinho o nobre colega tem o deputado Ricardo Campos tem o deputado Bim tem o deputado selinho de citrocel e tantos outros que não estão aqui nesse momento por conta das votações então por fim gente queremos aqui reunir debater os problemas apontar soluções e sairmos daqui com prazo de cumprimento das exigências legais se o cidadão é obrigado a cumprir com suas obrigações e se não pagar a conta de energia com 30 dias estão cortando imagina da outra parte quem tem dinheiro quem tem lucro tem que investir tem que apoiar quem gera emprego e renda e esse é o nosso objetivo aqui muito obrigado a vocês pela presença e fiquem à vontade passo a palavra para o selinho da citrocel grande parlamentar defensor da área também nosso amigo particular obrigado presidente eu quero aqui cumprimentar todos os convidados da mesa cumprimentando aqui os deputados também presentes convidar todos presentes nesse auditório dizer para vocês o nosso mandato deputado selinho cintrocel o nosso gabinete tem recebido vários empresários trazendo também ao nosso mandato essas queixas que preocupam esses empresários do setor que buscam proporcionar a criação de usinas de energia fotovoltaica para pequenos e médios empresários pessoas e isso tem trago muita preocupação preocupação que possa no sentido de estar trazendo redução de geração de emprego centenas de empregos podem perder em função da posição da CEMIC da mesma forma a gente tem ouvido de todos eles o risco de frear os investimentos com a geração de usinas do sistema fotovoltaico eu sei o quanto o Ricardo é empenhado nesse assunto o Ricardo mais o deputado Gil Pereira como o deputado Bim tem muita preocupação e a gente precisa potencializar a essa oportunidade de todo cidadão mineiro cidadã poder ter essa energia do sistema fotovoltaico e essa realidade é a realidade do Vale do Aço muitas pessoas estão nos cobrando da CEMIC uma posição por que retarda tanto por que traz tantas respostas que não são justificadas e isso começou a acontecer de dezembro de 2022 para cá e está trazendo muitas preocupações para quem solicita e para quem está prestando o serviço quando é solicitado eu na condição de deputado aqui eu quero deputado Gil ajudar a buscar uma solução para o problema eu enquanto deputado eu quero cobrar da CEMIG do governo providências para a gente poder ter uma resposta para os técnicos porque as informações os argumentos técnicos que estão sendo apresentados ao nosso gabinete e as empresas que nos procuram dizem que os argumentos técnicos são insustentáveis então a gente precisa que é contribuir no sentido de garantir esse investimento garantir essa geração de emprego garantir essa geração de essa energia pura e dar mais celeridade nos processos que são protocolados junto a CEMIC nós precisamos é encontrar essa solução e eu quero aqui neste momento participando dessa audiência deixar com todos o nosso recado do compromisso de estar sempre buscando junto com a CEMIG junto com a Assembleia esse entendimento para por fim nessas dificuldades encontradas por todos vocês empresários e isso volto a dizer é uma realidade no Vale do Aço e no colar metropolitano do Vale do Aço as questões talvez sejam maiores no norte do estado mas eu tenho recebido deputado Gil muito mas muitas pessoas que solicitam o sistema fotovoltaico a distribuição de energia porém é retardado é lento o processo e às vezes as informações que chegam até eles não convencem e a gente precisa encontrar essa solução o debate é para isso eu não vou poder deputado ficar aqui até mais até o final aqui porque eu tenho um plenário e eu tenho um projeto de lei nosso que está na pauta e eu tenho que estar lá para votar mas ao terminar o plenário eu volto aqui para que a gente possa ouvir os argumentos apresentados pela direção da CEMIG eu tenho certeza que o doutor João quer buscar uma solução para isso e nós estamos aqui unificando forças políticas para resolver o problema de vocês contem com o nosso mandato conta com a Assembleia a Assembleia é a casa do povo e aqui que é a casa do debate para encontrar a solução para esse problema muito obrigado muito bem deputado Celíncio Trocel tenho certeza que o seu projeto vai ser aprovado que é um bom projeto e o senhor retorna aqui também passa a palavra agora para o nosso vice-presidente nosso grande amigo também Binda Ambulância bom dia a todos na pessoa do nosso presidente Gil Pereira cumprimento a todos da mesa e ressaltar Gil a necessidade e a importância desse diálogo o que eu vou buscar aqui é a busca pelo equilíbrio porque se a gente for escutar uma parte e não a outra a gente vai ser omisso em algum ponto ou frágil em alguma definição essa busca pelo equilíbrio nosso ela tem que partir de uma interlocução plausível que no caso é o João a CEMIG está representada doutor João diretor de relações institucionais está aqui representando o presidente da CEMIG é tão importante quanto o presidente então a gente tem que saber expressar para ele o que a gente quer porque se a gente ficar buscando algum empecilho da nossa parte porque a gente tem que pensar também no fator CEMIG aqui eu estou diante de vários empreendedores vários grandes potenciais de investidores alguns até de pequeno porte mas que está dando o seu tudo a sua esperança em um investimento para poder ter um retorno em curto médio e longo prazo mas vale dizer que assim como tem vocês aqui dentro profissionais éticos preocupados com avanço também tem gente paralelo a nós em algum momento arquitetando algo de ruim que é o oportunismo de ver tantos bilhões sendo disponibilizados para investimento nesse setor e infelizmente o mercado tem os oportunistas infelizmente tem aqueles que vão usar da imagem de vocês do trabalho de vocês para em alguma brecha em algum momento de fragilidade da CEMIG de querer abrir a porteira para todo mundo eles se beneficiarem e assim prejudicar o povo mineiro que a gente tem que pensar também em setores se a gente pensar só em nós e não pensar neles a gente sabe da fragilidade que é nós sabemos o quão os nossos irmãos assim dizendo estão também em oportunistas então a CEMIG tem que ter um critério sim eu sou defensor de um critério bem minucioso para a gente poder não ser pego desprevenido e prejudicar aqueles que estão para trabalhar pela forma correta pela idoneidade de todos aqueles que aqui estão bem mas os que não prestam não estão aqui também acredito nisso mas eles estão lá fora esperando o movimento seus para encontrar uma brecha num trabalho correto que vocês estão fazendo temos que saber que todos nós falo por vocês agora estamos com sede nós estamos doidos querendo água a fonte é a CEMIG porque todo mundo aqui está querendo trabalhar todo mundo está querendo ter grana todo mundo está querendo ter lucro todo mundo quer produzir todo mundo está investindo aqui não é para poder simplesmente parar um capital todo mundo está colocando os seus ativos e só os passivos como que vai funcionar a CEMIG não tem que fazer o investimento dela todo mundo aqui está fazendo se são empreendedores e se estão aqui como produtores vocês estão visando lucro e a fonte é a CEMIG então se a gente destruir com a CEMIG com que fim teve essa reunião busca pelo equilíbrio focar no doutor João a gente tem que ter serenidade estamos cientes sim dessa demora algumas demandas que eu pego em paralelo ao Gil que é o nosso professor é o mentor é o propulsor desse movimento e reconheço de público a importância do Gil à frente dessa comissão quero dizer a todos vocês vamos nos pontuar com clareza vamos nos pontuar com objetivo o João está aqui com uma única missão absorver o máximo de pontos a serem estabelecidos mas vale dizer que esse boom de investimento é graças ao nosso ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira que está com uma sensibilidade de uma sinergia com o Gil estrondosa pegou muita gente do próprio mercado de surpresa não acreditavam nesse investimento e nesse reconhecimento e nessa projeção que Minas Gerais se tornou frente ao país somos propulsores do movimento nós temos a responsabilidade sim de sermos referência para todo o país não só porque estamos na posição privilegiada no nosso espaço geográfico mas sim pela representatividade e relevância do nosso estado de Minas Gerais perante o Brasil e é isso que nós queremos que a CEMIG seja reconhecida e que todos vocês também sejam reconhecidos é um momento de estarmos sim confiando nesse ponto que está surgindo que é esse momento nosso agora diga-se de passagem que o Celinho Citrossel e o Ricardo Campos colocaram com muita ênfase nós não temos tempo a perder quanto de dinheiro já foi investido por cada um de vocês e se juntarmos todos esse dinheiro por que a CEMIG não fez isso? se fosse algo tão simples e menos complexo pode ter certeza a CEMIG o faria só que requer sim de microempreendedores visionários pessoas que enxergam a oportunidade e que enxergam uma expansão de um setor que vai colher frutos e vai ter o seu retorno de investimento porque vocês estão aqui representando o N número de outros microempreendedores microempresários que estão colocando grana que estão tirando empréstimo que estão vendendo carro e assim a gente tem tantos exemplos no estado e em outros setores eu acho que é o momento da gente reconhecer que a CEMIG é a fonte nós estamos com sede e vamos saber levar com o objetivo doutor João serei esse interlocutor pela busca do equilíbrio para a gente poder objetivar a realização e o sonho que foi originalizado e hoje concretizado com essas disponibilidades de estarem trabalhando por nós e nós da Assembleia Legislativa agradecemos a todos vocês que estão buscando a melhor energia para o nosso povo de Minas Gerais e a gente sabe que sem dúvida será de sucesso para todos nós obrigado desligou o som do presidente aí mesa o som do presidente obrigado antes de passar a palavra com o nosso diretor João Paulo eu queria só mostrar alguns dados importantes aqui para todos em 2014 nós tínhamos 284 conexões em Minas Gerais 2015 tive o privilégio de ser presidente dessa comissão aí doutor João passou para 1.324 2.026 6.016 perdão 6.487 quando 2015 foi quando eu apresentei o projeto de lei de isenção do ICMS foi votado e sancionado em 2017 aí já passou de 6.400 passou para 13.500 de 2017 para 2018 passou para 36.252 de 2018 a 2019 já foi para 123 155 de 2019 a 2020 foi para 226 824 2020 a 2021 457 944 2022 792 199 e até o presente momento 422 293 então uma salva de palmas para vocês que vocês que oportunizaram com seus trabalhos fazer esse benefício para Minas Gerais Minas Gerais 2017 antes da apresentação da nossa lei tinha um traço de energia solar fotovoltaica não é Brunão hoje nós temos 3 giga 3 giga de energia solar isso qualquer lugar do mundo é muito importante então Minas sempre liderou hoje tem um empate técnico com São Paulo brava Rubim a nossa grande São Paulo que é um terço do PIB do Brasil nós estamos sempre tivemos na frente agora Luiz nós estamos empatados mas na geração centralizada nós temos mais de 3 giga ou seja nós temos 6 giga de energia solar fotovoltaica no nosso estado de Minas Gerais isso a partir de quando? 2015 para cá gente então são praticamente 7 anos e pouco então isso não é pouco e aqui a gente parabeniza muito a CEMIG o setor elétrico quando eu falo CEMIG as pessoas pensam que eu estou elogiando é o presidente é os diretores que merecem o nosso aplauso e o nosso reconhecimento mas eu quero aqui iniciar as minhas palavras pedindo uma salva de palmas para todos os funcionários da CEMIG essa sim esse sim são os grandes trabalhadores que fizeram a história e fazem a história da CEMIG então os nossos aplausos é para a CEMIG para essa empresa que nos orgulha a nível de Minas Gerais a nível de Brasil e internacionalmente e as cobranças que a gente faz da CEMIG 2015 até 2019 fui presidente da Comissão de Minas e Energia 2019 até 2022 tive a oportunidade de ser presidente da comissão que foi criada a Comissão Extraordinária de Energias Renováveis e Recursos Índicos e aí fui presidente também e doutor João o pessoal da CEMIG sabe aqui o Elezé participou nós temos Minas Fiscaliza e quer que o deputado Gil Pereira pediu para a CEMIG em 2021 vou ler aqui alguns requerimentos rapidamente em caminho a CEMIG pedindo providências para que inicie o programa de instalação da 120 subestação de energias planejadas pela companhia para o período de 2023 a 2027 em especial no norte noroeste e leste de Minas Gerais aqui para quem possa ver o requerimento 9.342 em 1.07 de 2021 da mesma forma não vou ler todos aqui mas todos estão nesse sentido só para falar que não é agora 2022 então desde 2021 22 23 está aqui todos os requerimentos depois vou passar a mão de vocês que está cobrando isso então doutor João nós temos um apreço muito grande e doutora Luiz Vasconcelos que labutou por muitos anos e chegou a diretor a presidente dessa empresa nós temos um carinho muito grande com a Semig e nós queremos que ela continue apoiando o desenvolvimento eu acho que ela é fundamental estratégica e aí uma salva de palmas para esse grande gênio o melhor político do Brasil que chama Juscelino Kubitschek que criou essa empresa ela criou essa empresa para que pudesse Minas Gerais gerar o desenvolvimento a Semig é a maior mola de desenvolvimento de Minas Gerais era foi está sendo e continuar sendo essa mola para o professor de desenvolvimento senão nós não tínhamos esses 3 gigas de GD aqui é investimento só de GD de mais de 15 bilhões de reais então nós já fizemos e estão fazendo sempre esse apelo diariamente eu vou na Semig uma, duas, três vezes vossa excelência que chegou agora mas o Elezer testemunho a turma para que para que a gente possa continuar nesse mesmo diapasão de em vez de 3 nós queremos ter 6 9 gigas de energia solar de micro e mini subestação e agora vossa excelência vai falar em nome do presidente mas é esse apelo que o deputado Ricardo Campos já fez aqui o CELIN Citrocel o BIM já fez nós queremos que a Semig continue investindo para que as empresas continuem crescendo as micros e minhas empresas estou vendo aqui várias empresas de todo o Estado de Minas Gerais são pequenas micros médias empresas que precisam continuar gerando emprego essas pessoas que são importantes no desenvolvimento da energia solar fotovoltaica e mais nessa transição energética que o mundo está falando é energia solar fotovoltaica que depois nós vamos ampliar para o hidrogênio verde que vai precisar da energia solar fotovoltaica agora vamos precisamente no tempo no tema para que vocês possam realmente fazer o apelo a Semig e a Semig vai responder o que pode fazer e nós já fizemos esse apelo ao presidente em curto prazo com a palavra o doutor João Paulo Ferreira questão de ordem senhor presidente até mesmo para dar um dinamismo e todo mundo que está aqui na plateia e está em suas residências ou estabelecimento comercial nos assistindo e posso entender queria sugerir ao presidente e à mesa que nós passássemos a fala para os oradores da mesa e depois abríssemos inscrições não sei se vai ser a feita 5 e 10 para todo mundo poder falar e depois voltar para a mesa com horário estipulado para todo mundo ter bem dinamismo da reunião já está sendo dessa forma que todo mundo vai passar a lista de inscrição para quem quiser questionar então com a palavra doutor João Paulo por favor bom dia senhor presidente deputado Gil Pereira deputado Bin da ambulância nosso vice-presidente dessa comissão deputado Ricardo Campos mais uma vez obrigado pelo convite doutora Bárbara Rubim doutora Marina Campos Marina Meia na pessoa de quem cumprimento toda a mesa e cumprimentar todos aqui presentes na pessoa do ex-presidente da Eletrobras ex-deputado Aloysio Vasconcelos com quem eu já ganhei meu dia aqui ao vê-lo o meu amigo por hereditariedade um dos grandes amigos do meu pai prazer revê-lo presidente primeiro agradecer mais uma vez pelo convite pela oportunidade de estar aqui na Assembleia Legislativa assim que eu assumi a diretoria de relações institucionais da SEMIG nós conversamos pessoalmente nós assumimos um compromisso através do qual nenhuma audiência pública na Assembleia ficaria sem um representante da SEMIG mais e sem um representante em sede de diretoria para que a gente possa prestigiar a casa para que a gente possa aprimorar o nosso diálogo eu acho que essa é a nossa função e o objetivo comum da SEMIG e da Assembleia Legislativa nós trouxemos aqui para que o debate pudesse ser mais aprimorado para que o debate para que nenhuma dúvida ficasse sem resposta a nossa equipe técnica da SEMIG nós trouxemos três técnicos superintendentes gerentes para que todo mundo aqui possa sair com as dúvidas sanadas quais são os investimentos da SEMIG então nós estamos 100% à disposição de vocês para perguntas dos deputados e de todos que aqui estão e só fazer uma uma lembrança deputado Gil Pereira que a Minas Gerais hoje ela não está atrás de São Paulo no ranking de ligação de GD não hoje nós temos 3.2 giga ligado e São Paulo tem 3.1 um pouquinho à frente mas a gente está na frente vive a Minas Gerais viu então presidente de forma rápida aqui era só agradecer mesmo e colocar à disposição saudar a todos dizer que a gente espera um debate prepositivo uma troca de ideias para que de fato a gente possa sair com um plano de trabalho todas as partes compreendendo as limitações os investimentos e os interesses listos e de todas as partes então por isso assim a gente se coloca 100% à disposição a gente não quer que ninguém saia daqui sem nenhuma informação ok obrigado presidente agradeço ao doutor João Paulo vou passar a palavra para minha amiga essa jovem brilhante Bárbara Rubim Mineira e você Bárbara tem um papel fundamental aprendi muito com você lá nos idos 2014 2015 junto a Bissolar e depois a BGD também então a Bárbara é uma técnica de primeiro nível nacional então nós vamos passar a palavra você para 5 minutos para que você possa expor e depois fazer o debate tá bom? muito obrigado a doutora Bárbara Rubim bom dia a todos cumprimento todos os presentes na pessoa do deputado Gil Pereira que é sempre foi um baluarte forte para o nosso setor e sem dúvida alguma um dos grandes responsáveis por Minas Gerais ser hoje líder pioneira do ranking da geração própria de energia eu trouxe uma apresentação eu não vou passar por ela inteira em homenagem aí para a gente honrar o tempo e para permitir que a gente de fato tenha um debate mais amplo mas eu quero destacar três pontos principais e acho que são os pontos do motivo pelo qual a gente está aqui hoje o motivo pelo qual pelo menos a B Solar está aqui hoje a B Solar é a Associação Brasileira de Energia Solar e Fotovoltaica que atua representando o setor de energia solar no Brasil a gente entende que quando a gente fala de energia ou de qualquer atividade que envolva desenvolvimento econômico a gente sempre tem que pensar em três grandes pilares o primeiro pilar é o diálogo não importa o que a gente faça na nossa vida o diálogo sempre precisa orientar a construção de relações e viver em sociedade é construir uma relação o segundo grande pilar é que estando num setor regulado a gente precisa buscar o que a norma diz a gente precisa buscar o embasamento técnico do que é feito e do que não é feito ainda mais no setor regulado quando a gente está lidando com uma empresa estatal concessionária de um serviço público essencial e o terceiro é o timing e acho que o ponto principal e o ponto que faz essa sala estar cheia e a sala do lado estar cheia também é exatamente essa questão do tempo o setor ele está sendo asfixiado pouco a pouco desde fevereiro desse ano e é por isso que o tempo é tão importante e é por isso que a atuação dessa casa a atuação de todos os agentes que estão aqui hoje presentes é tão importante para que a gente consiga de fato quiçá por meio do diálogo chegar em uma solução chegar num plano de ação que mude o cenário dos últimos meses falando um pouco mais sobre cada um desses pilares quando a gente olha para o diálogo a ABSOLAR tem buscado dialogar sobre esse tema a ABSOLAR tem buscado dialogar sobre esse tema desde fevereiro desse ano que foi quando a gente começou a ter pelos nossos associados por vocês que estão aqui nessa sala os primeiros relatos ou de suspensão de emissão de orçamento de conexão ou da emissão dos orçamentos de conexão com inversão de fluxo de fevereiro para cá foram inúmeras reuniões realizadas com a CEMIG com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com parlamentares dessa casa parlamentares também da Câmara dos Deputados com o próprio ministro de Minas e Energia que é mineiro infelizmente a gente viu pouca solução acontecer nesses meses e essas reuniões esse diálogo não foram feitos somente por mim quero destacar também a atuação extremamente ativa e essencial do Bruno Catapreta que está aqui que é o nosso coordenador da ABSOLAR em Minas Gerais e que tem acompanhado esse trabalho muito de perto também buscando esse diálogo hoje mesmo e o João está aqui do meu lado não me deixa mentir antes de vir para cá nós estivemos na CEMIG para realizar uma reunião também buscando já que a gente conseguisse chegar a que está numa solução num caminho de meio para esta questão que está aqui então esse é um primeiro ponto o diálogo ele tem acontecido a busca tem acontecido mas infelizmente a forma como esse diálogo tem sido feito não está sendo suficiente para observar os dois outros requisitos que eu coloquei que são essenciais para o nosso setor o requisito técnico e o requisito do tempo do ponto de vista de requisito técnico e eu vi a preocupação do nosso parlamentar também falando da necessidade de haver critérios para que não seja qualquer um que acesse a rede da CEMIG e eventualmente tire proveito de algum benefício indevido esse critério existe esse critério técnico existe e é dado pelo artigo 73 da resolução 1000 qual é o grande problema que a gente tem na observância disso é observar meio artigo e não um artigo inteiro e acho que isso é uma das grandes dores que permeia o nosso setor e de maneira muito objetiva se eu pudesse enquanto representante setorial fazer um pedido para a Assembleia hoje seria o pedido de que a gente consiga de fato ter a transparência para o cumprimento integral desse artigo a gente vai voltar nesse assunto que está mais tarde mas o artigo 73 ele respalda a distribuidora na inversão de fluxo mas ele é muito claro ao dizer que essa inversão de fluxo precisa ser acompanhada de estudos para os acessantes de transparência para o acessante conseguir entender o que está acontecendo hoje essa transparência não acontece esses estudos não são fornecidos e a gente entende que é caro fazer esse estudo existe um uso de recurso sendo a CEMIG estatal público que é importante para a realização de todos esses estudos mas se a gente não consegue cumprir a metade da norma que beneficia o consumidor e que dá transparência para a relação a gente não pode cumprir a outra metade que prejudica esse consumidor e evita que ele gere a sua própria energia quero dizer também que foi exatamente por reconhecer isso que a gente tem um precedente a gente estava tendo o mesmo problema com as distribuidoras do grupo CPFL que atuam no interior de São Paulo atuam no sul do Brasil a Gessiane que está aqui é vice-coordenadora do grupo de trabalho da Abel Solar também participou das reuniões e o que a gente levou para eles foi isso se a CPFL se o grupo CPFL não consegue cumprir a integralidade do artigo até que o artigo seja modificado e gente nós achamos que o artigo precisa ser modificado estamos à disposição para trabalhar a modificação desse artigo mas até que ele seja modificado ele precisa ser ou cumprido ou afastado por impossibilidade do seu cumprimento a própria NEL já se manifestou nesse sentido e o grupo CPFL decidiu o que até que a gente consiga cumprir a gente não vai aplicar a gente vai retomar a análise dos projetos de microgeração sem inversão de fluxo essa é uma diretriz que a gente procura aqui e outra questão como eu comentei do tempo nós temos empresas no setor e a nossa preocupação aqui é sobretudo com o pequeno integrador que precisa conectar os quatro seis oito módulos no telhado daquele consumidor para quem ele vendeu o sistema para conseguir gerar a energia daquele consumidor e para conseguir manter o emprego que ele gera e infelizmente deputado Gil eu não tenho nenhuma dúvida de que a Semig é uma mola propulsora enorme do desenvolvimento de Minas Gerais e tem feito muito mas nos últimos dois meses a gente mapeou mais de um bilhão de reais em projetos de GD que não foram feitos por causa de inversão de fluxo em dois meses de mapeamento esses números não podem passar despercebidos e buscando exatamente essa questão do tempo da reunião que a gente teve hoje com a Semig nós ouvimos e aí João se você me permitir trazer do diretor de distribuição da Semig que todos os projetos de microgeração notadamente junto a carga já tinham voltado a ser aprovados e tivemos um compromisso da Semig de que os projetos que se a gente levasse para eles uma lista de projetos se puder me ajudar a passar no próximo slide por favor uma lista de projetos de microgeração que tivesse sido reprovada por inversão de fluxo esses projetos seriam analisados pela Semig com celeridade porque o tempo é o ponto essencial do que a gente está discutindo no QR Code que vocês estão vendo na tela e esse QR Code vai ser circulado pelo Bruno Catapreta nos grupos de WhatsApp está um formulário que nós fizemos hoje após a reunião para coletar a informação de todos esses projetos não importa se você é associado ou não da Bessolar se você está tendo um problema com isso por favor submeta o seu projeto para que a gente possa apresentar essa lista para a Semig o mais rápido possível e retomar o desenvolvimento do setor eu aproveito para deixar o agradecimento a essa abertura que a gente conseguiu junto a Semig hoje eu espero que essa seja o primeiro passo para que a gente consiga de fato reestabelecer na integralidade todo o potencial que Minas Gerais tem para a geração de energia solar distribuída muito obrigada muito obrigada Bárbara Rubim informo também que estava o problema de textos interrompeu a nossa gravação mas agora já voltou normalmente passo a palavra ao nosso amigo também grande lutador lá do Norte Minas o vice-presidente da BGD o Vato Abreu para que ele possa fazer as suas considerações e o seu apelo também a nossa Semig senhoras e senhores bom dia eu sou Walter Abreu sou empresário com uma empresa sediada em Montes Claros com filial em Janaúba nossa empresa chama-se Sertão Solar nasceu com a visão de ser a mais relevante empresa de energia solar do país vírgula não é ousadia nem soberba não do ponto de vista social o grande foco nosso é o ponto de vista social e a nossa empresa está a continuar como a situação está transcorrendo com data marcada para fechamento no dia 30 de outubro então eu queria começar a minha fala antes de saudar o deputado Gil Pereira e os demais integrantes da mesa com esta informação que eu creio que seja a realidade de muitos dos que estão aqui tem muita tecnologia aí vindo tem hidrogênio verde tem mobilidade elétrica tem armazenamento mas não é para nós neste momento nós temos que pagar a folha de pagamento no próximo dia 5 nós temos que pagar os nossos impostos nós temos que fazer tudo isso então vou fazer uma breve apresentação aqui porque eu acho que eu quero mudar um pouco é o foco da discussão legal que é tão bem feita por Bárbara Marina estão na plateia aqui doutora Priscila Tiago Bau advogados que conhecem muito bem mas nós esquecemos de analisar uma coisa dentro do foco que eu sempre tive com a minha empresa isso há 6 anos atrás eu discutia com o governador Romeu Zema por que que onde tem mais sol tem mais pobreza é um erro de formulação de políticas públicas não é por causa do sol não o sol ao invés de ser indutor de pobreza ele pode ser indutor de riqueza e aí eu fiquei pensando que na cabeça de liberal dele e minha convicção liberal isso não é um privilégio e a gente está vendo aí que não é porque em 2019 foi criada a CEMIGSIM uma subsidiária integral do grupo CEMIGSIM 100% do capital e a CEMIGSIM passou a ser o maior concorrente de todos nós que estamos nessa sala tem casos que eu espero que um foi relatado aqui que ele se inscreva e relate isso aqui publicamente e que a Assembleia a partir deste caso apure porque nós também temos e a CEMIGSIM como subsidiária integral do governo de uma empresa estatal depois de um longo estudo com o apoio de muitos bons e renomados advogados nós concluímos uma coisa a constituição estadual no seu artigo 32 232 melhor dizendo diz que a exploração pelo estado de atividade econômica não será permitida salvo quando motivada por relevante interesse coletivo qual é o relevante interesse coletivo da existência da CEMIGSIM na minha opinião é zero não existe nenhum interesse coletivo para que a CEMIGSIM exista porque nós temos capacidade de fazer melhor do que a CEMIGSIM atender o cliente melhor do que a CEMIGSIM só que de maneira pulverizada só que os 4 mil empregos que são que hoje existem na área mineira da Sudene serão fechados e a CEMIGSIM estará cada dia mais robusta então baseado nesse nesse artigo e no parágrafo segundo a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista bem como de suas subsidiárias que é o caso da CEMIGSIM isto não foi feito nós não achamos não tem lei que estabeleça o estatuto jurídico da CEMIGSIM ninguém conseguiu ver ainda nem a própria assessoria da Assembleia que nós pedimos não nos deu esta informação espero que a CEMIGSIM possa nos dar foi feita através da lei tal de tal data homologada em tal data mas é lei não é decreto não é estatuto de Assembleia nem nada então o que a gente pede e eu não sei como é que funciona o processo legislativo deputado Gil Pereira a gente pede se essa tese for mantida a gente pede que a CEMIGSIM seja extinta e seja recriada respeitando o que está na Constituição só um parêntese aqui nós já também aprovamos um requerimento da minha autoria para trazer a diretoria o presidente da CEMIGSIM aqui nessa casa para a audiência pública e eu tenho certeza de que mesmo que a nossa tese esteja errada porque direito não é uma ciência exata nós diante desse estudo nós descobrimos uma coisa óbvia uma roda redonda o Estado não pode legislar sobre alguns temas que são prerrogativas exclusivas da União e das agências reguladoras como é o caso da ANEEL mas o Estado pode estar na Constituição e deve legislar sobre a atuação das suas empresas estatais então o nosso pedido é que isso seja registrado oficialmente para que haja uma resposta da CEMIGSIM para a Assembleia Legislativa e para o mercado de como é que ela foi criada qual foi a lei qual o respaldo jurídico da sua existência e o artigo 67 só voltando ao parágrafo 2 que é uma coisa muito importante que isso tem que estar definido em lei e o parágrafo 2 diz lá sua função social e as formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade quem de nós é capaz de fiscalizar a atuação da CEMIGSIM sobre todos os aspectos não conheço portal de transparência não conheço nada que a gente possa fiscalizar a atuação da CEMIGSIM e como o artigo 67 prevê que se nenhum deputado ou assembleia eu creio que muitos farão muitos se apresentarão para fazer isso de apresentar um projeto de lei que possa regular a atuação da CEMIGSIM se isso não for encampado pela Assembleia Legislativa o artigo 67 prevê que com 10 mil assinaturas a gente pode apresentar um projeto de lei da CEMIGSIM eu duvido se com todos os entregadores de Minas Gerais se em 15 dias nós não alcançaremos 10 mil assinaturas e propondo um projeto de lei que não permita que a CEMIGSIM tenha ativos de geração de energia solar e só possa fazer parcerias com microgeradores por que a CEMIGSIM vai investir 3.2 bilhões ao invés de pegar esse dinheiro não reforça as redes e as subestações e transfere para nós integradores a responsabilidade de construir e colocar essa energia que ela precisa na rede quero registrar aqui a presença do nosso amigo deputado Carbonezo lá da nossa triângulo mineiro da cidade de Uberlândia muito obrigado deputado Carbonezo triângulo mineiro e o norte de Minas que são os campeões de reprovas não é Carbonezo seja bem-vindo e nos ajude ontem foi enviado uma PEC que facilita a privatização da CEMIG Copasa está ali no diário do comércio de ontem uma outra sugestão que a gente quer é que seja oferecido por algum deputado na discussão dessa PEC isso que a gente falou agora que pode ser objeto de lei mas pode ser objeto também desta PEC que aí o comprador da CEMIG eventual comprador vai saber que a empresa não pode ter ativos de geração de energia solar e só poderá fazer parcerias com microgeradores que isso seja deputado Gil Pereira adicionado como emenda nessa PEC porque eu tenho certeza que isso vai gerar bastante discussão e vai enriquecer o debate deixa eu fazer os parênteses aqui vim para cá para a PEC o presidente da Assembleia o presidente Tadeu Martins Leite falou nós vamos ter um amplo debate e pode ter certeza que esse tema nós vamos fazer uma audiência pública porque isso vai passar pela nossa comissão para que possa ter esse adendo aí essa ok obrigado a resolução 1000 infelizmente ela trouxe essa novidade de permitir que a distribuidora possa oferecer e prestar atividades acessórias e microgeração minigeração é uma delas no artigo 629 só que no artigo 630 na prestação de atividades acessórias complementares mas a distribuidora não pode não pode adotar práticas ou condutas que possam limitar falsear ou prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa quem de nós que é do mercado pode dizer que não está sofrendo a concorrência desleal o falseamento da livre concorrência pela existência da CMIG5 acho que todos nós eu tenho casos inclusive comprovados em documentos com ata notorial em cartório que a gente vai remeter para a assembleia para pedir a apuração no próprio site da CMIG sim está lá nossa ambição é chegar a 275 megawatt pico e eu coloquei a tradução literal do termo ambição forte desejo de poder ou riqueza honras ou glórias cobiça cupidez anseio veemente de alcançar determinado objetivo não é papel da CMIG5 a CMIG5 não poderia de forma alguma nem por um deslize do seu marketing colocar que é a ambição dela essa a ambição dela é fazer desenvolvimento social eu acho que poderia ser coisas muito mais nobres anunciando um investimento de 3.2 bilhões a gente fazer conta de 3.2 bilhões daria para uns 700 mega mas está anunciando ali que é 275 talvez o mega implantado da CMIG5 seja duas três vezes mais caro do que o nosso porque se formos nós que formos fazer esses 3.2 a gente faria uns 700 mega com certeza e baseado na lei de acesso à informação eu estou com o ofício aqui endereçado ao presidente da CMIG e à Assembleia Legislativa ao presidente da CMIG solicitando informações e à Assembleia Legislativa solicitando que essas mesmas informações se tornem uma requisição a Assembleia tem poderes para isso sobre diversos aspectos que a gente fica na falta da resposta a gente fica trabalhando hipóteses eu acho que até para a CMIG para a CMIG sim para o mercado é muito bom que todas as dúvidas e que tudo que se passa dentro da CMIG sim seja de forma muito transparente e disponibilizada para o mercado conferir o que acontece são diversas perguntas e eu acho que pelo meu tempo o tempo que o deputado me disponibilizou aqui eu já estou avançando mas que entre elas a gente quer saber desses 3.2 bilhões quanto será destinado a construção de usinas solares quais são os critérios adotados para escolha de eventuais sócios ou parceiros sobre os pareceres de acesso para a construção desses não sei quantos megas onde eles estão qual foi a data do protocolo como é que foi o trâmite porque eu acho que isso não quebra sigilo não fere a LGPD porque a empresa é pública ela tem que nos mostrar isso qual o tipo de relacionamento operacional que tem as duas empresas sem mig sem mig sim como é que eu imagino lá no meu município se o prefeito me desse uma sala computador funcionário e falasse vai vender energia solar duvido que eu não vendesse muito mais do que qualquer concorrente meu eu não tenho essas despesas então eu tenho uma série de perguntas aí certamente essa apresentação estará no site da assembleia eu acho certamente tem muita pergunta que não está aí que está na cabeça de muitos eu acho que quem tiver poderia encaminhar para o deputado de um Pereira para a comissão para fazer isso aumentar aí o rol de perguntas que a gente precisa sobre os pareceres de acesso eu tenho uma observação a fazer numa reunião online em que estava eu acho que que antecedeu o doutor João Paulo Alexandre Ramos eu questionei os privilégios da CEMIG e ele respondeu assim estava na reunião Bruno Cata Preta lembra Bruno da afirmação do Alexandre Ramos estava a secretaria representante da secretaria do desenvolvimento econômico Frederico Amaral Pedro Senna e outros e eu reclamei dos privilégios da CEMIG e ele falou de jeito nenhum absolutamente não tem privilégio algum nós cumprimos nós temos complice e tal e aí ele deu uma pisada na casca de banana e falou assim inclusive Danilo reclama comigo direto que tanto não tem privilégio acho que ele está tendo que ir ao mercado comprar pareceres de acesso afirmação literal ou seja não vou dizer que é crime não mas está frontalmente contrariando a lei na lei 14.300 está lá é vedada a comercialização de pareceres de acesso então assim são coisas que a gente precisa e aqui tem casos em que o consumidor através de um integrador pediu acesso à rede a resposta foi aquela resposta padrão suspensão de prazo de orçamento e na mesma semana a CEMIG se manda o orçamento e o contrato para o cliente assinar aí está lá mesma pessoa está vendo e aí nesse diálogo o integrador fala assim ah mas eu estou sabendo que aqui a CEMIG não está ligando mais usinas e etc e tal não lá lá o último quadrinho não o que está acontecendo é que algumas subestações já estão sobrecarregadas e precisam de novas ou uma expansão mas para usinas em torno de um mega para cima são imensas e somente com parecer de acesso emitido é que sabemos a capacidade de injeção da energia aceita mas usinas menores não afetam o sistema e estão sendo instaladas normalmente isso é um vendedor uma vendedora da CEMIG sim tratando com uma cliente que tinha recebido na mesma semana a recusa alegando o fluxo reverso isso é para o mercado é algo muito ruim e encerrando eu vou voltar aqui a imagem da minha fala com o governador Romeu Zeman eu espero e eu queria fazer essa proposta para a Assembleia Legislativa para o governador pensem em fazer da CEMIG um braço de sustentabilidade social e ambiental da CEMIG que se a tese estiver correta que ela foi criada ao arrepio da Constituição que seja recriada que seja redirecionada mas que faça da energia solar um grande fator de desenvolvimento econômico do jeito que está ao contrário no Estado inteiro nós teremos mais de 10 mil demissões então coloquei lá tomando a liberdade de fazer essa brincadeira com a autoridade máxima do nosso Estado e se passar pela cabeça dele que se ele é a favor do livre mercado ele não pode admitir uma concorrência desleal porque a concorrência desleal está presente eu encerro a minha fala me dirigindo aos funcionários da CEMIG diretores na pessoa do Fabiano atende a gente com uma presteza com elegância com boa vontade mas como diz o Papa Francisco você deve amar o pecador mas odiar o pecado o que a CEMIG sim está fazendo com o mercado o que a CEMIG está fazendo com o mercado é de se odiar não tem ódio de ninguém da CEMIG ao contrário respeito admiração uma história de uma empresa que realmente é importantíssima para o Estado para o desenvolvimento do Estado ódio da CEMIG zero o ódio que passa por mim hoje pela maioria do mercado é de como está sendo tratado o mercado de geração distribuída as pessoas nada contra a forma o pecado é que tem que ser odiado e nós estamos odiando a forma com que estamos sendo tratados obrigado 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 Walter Abreu presidente da ABGD antes de passar a palavra para o Everton eu vou passar a palavra para o João Paulo aqui que ele pediu 30 segundos só para fazer um esclarecimento obrigado senhor presidente eu gostaria de me direcionar aqui ao doutor Walter que eu estou tendo o prazer de conhecer hoje doutor Walter muito prazer acompanhei atentamente a sua explanação acompanhei atentamente seus argumentos eu gostaria apenas de fazer uma abertura em relação ao ponto específico dos privilégios da CEMIG sim isso lá dentro não existe nós não concordamos e eu vou pedir expressamente a essa mesa presidida pelo deputado Gil Pereira que se alguém aqui ou o senhor próprio tiver qualquer coisa concreta nesse sentido que apresente a comissão de Minas e Energia para que em forma de requerimento e com a força que a Assembleia Legislativa tenha encaminhe a CEMIG para que nós possamos apurar isso é um pedido meu expressamente ao senhor presidente e com a força